As jogadas de craques, de craques, lances polêmicos, em uma transmissão pra mexer com o torcedor, tudo isso num oferecimento. Brisanete, o futuro ao seu alcance. Carajás, o melhor da vida você constrói. TVBet.com, a melhor bete do Nordeste. Toma! Clínica Mais Doutor Zona Norte. Sou eu, sou eu torcedor, feliz da vida e agradecendo a Deus, batendo um bolão no campo do seu rádio, no som do esquadrão maior do futebol. Noventa e seis. Começando mais uma jornada esportiva campeã e recitando os versos do poeta Guilherme Arantes. Vivendo e aprendendo a jogar. Vivendo e aprendendo a jogar. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Noventa e seis. Uma ótima tarde pra você, ligado com a gente. Boa tarde pra você, torcedor, torcedora. Estamos juntos iniciando mais uma jornada esportiva campeã. Tá aqui, ó. Os dois times postulantes a uma participação na final do retorno do campeonato estadual. Quem é que passa? Quem é que avança? Muito aconteceu após a última quarta-feira. Nós vamos fazer uma retrospectiva de tudo o que aconteceu desde a quarta rodada do campeonato estadual segundo turno até hoje. Porque a gente não pode falar desta partida, Santa Cruz e ABC, sem antes falar tudo o que está acontecendo, tudo o que está envolvendo esta definição de Santa Cruz e ABC pelo campeonato estadual pela primeira semifinal. Então, torcedor, vem junto com a gente. Vem, vem. Você que está no rádio, você que está no rádio, vem pro nosso canal do YouTube, dá o seu like, dá o seu joinha aqui embaixo, ó. Dá o seu like, dá o seu joinha. Compartilha com todo mundo, avisa pra todo mundo que a jornada esportiva campeã do rádio e do YouTube já está no ar, o esquadrão maior do futebol. Dois horas, três minutos, duas e três, uma ótima tarde pra você, torcedor. Hoje o nosso timaço já está pronto, preparado e escalado. Se a gente não tem definição do time de João Paulo e também do time de Marcelo Cabo, mas o time da noventa e seis já está pronto, preparado e escalado. A narração de ABC em Santa Cruz. Santa Cruz e ABC é dele, o narrador que faz a festa do torcedor. Antônio José. Ele, ele fala, eu. Pois é, Antônio José daqui a pouquinho vai narrar as emoções de Santa Cruz e ABC direto do estádio Barretão, lá em Ceará Mirim, na terra dos verdes canaviais, depois dessa chuva maravilhosa que vem, né, acontecendo, essa chuva de bênçãos que vem acontecendo no nosso estádio, Ceará Mirim está cada vez mais bonita, né? E também o entorno do estádio Barretão, toda aquela área muito bacana, né, muito arborizada, está também muito legal, muito bacana e você vai conferir detalhes aqui na noventa e seis do nosso canal do YouTube. A reportagem vibrante e emocionante é dele. Chama o elefante! Daqui a pouquinho o Jutson Araújo vai participar com a gente, vai dar o seu boa tarde, interagir na nossa jornada esportiva. Jutson Araújo à beira do gramado com detalhes a chegar... Será que teremos torcedor no estádio Barretão? Eis a pergunta, eis a questão. Já já a Jutson vai trazer os detalhes, vai falar a escalação do ABC, preparação, trabalho de aquecimento, tudo pra você, ligado no som da rádio de Natal. E os comentários, é dele, torcedor! Júnior Lins! Júnior Lins vai estar analisando, comentando, trazendo a sua perspectiva, o seu olhar, sempre muito importante, de mais uma jornada esportiva na noventa e seis FM para Santa Cruz e ABC. Então, torcedor, convoco você que tá no rádio pra ir pro nosso canal do YouTube. Você que tá no YouTube também pode ficar ligadinho, conectado no rádio, que a gente vai junto nas emoções do futebol, nas emoções de mais uma super jornada esportiva. Estamos no rádio, estamos no YouTube, o Elkson Charles já tá conectado, sou o ABC, mas hoje voltou a ser para o adversário. Esses jogadores não merecem. Eita, o Elkson Charles! Já começa com tudo, hein? José Dilson, boa tarde, Mancini. Aqui na audiência em Nova Panamirim, saudações ABCdistas. Um abraço pra você, meu amigo. O Francisco de Jesus, boa tarde a todos. Na audiência da noventa e seis, saudações ABCdistas. O Rogério Holanda já traz o seu placar. Santa Cruz três, ABC um. Eita, meu amigo. Rogério Holanda, tem que respeitar o palpite aí do Rogério Holanda. Três a um para o Santa, tá otimista. O Júnior Firmo, boa tarde, Santa Cruz três. Olha aí, o torcedor não brinca em serviço não, viu? Júnior Firmo tá dizendo aqui, ó, Santa Cruz dois, tapetão zero. Que isso, Júnior Firmo? Vamos lá, vem pro nosso chat, comenta aqui qual o placar do jogo. Eu sei que nós temos torcedores americanos vestindo a camisa do Santa Cruz hoje. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem sim. Torcedores americanos vestindo a camisa do Santa Cruz. Secadores de implantão. Então, comenta aqui, comenta. Tem torcedor americano que quer que o ABC passe pra pegar o ABC na final, ou na finalíssima. Enfim, torcedor americano quer saber não. É? Então, torcedor ABCdista, comenta aqui também com a gente. Fala o que é que você acha desse jogo. Qual é o seu placar, a sua perspectiva. Daqui a pouquinho a gente vai repercutir todos os detalhes também. O placar da nossa equipe noventa e seis, que ontem foi discutido no jogo rápido. Então, vem, vem com a gente, vem chegando. Traz o seu like, traz o seu joinha, porque é tarde de muitas emoções. Imagens ao vivo, meus amigos. Noventa e seis. Já temos imagens do estádio Barretão. Considerado, olha, essa marca de frente do estádio Barretão, pra quem tá no YouTube e tá vendo. Cor amarela, vermelho e preta. Porque inicialmente o Globo tinha aquela ideia de ser uma espécie de Alemanha Norte Rio Grandense. Né? O Marconi Barreto tinha aquela coisa, né? E também de ser uma superpotência do futebol norte-rio-grandense. Que com poucos anos o Globo seguiria uma trajetória. Estaria na Série A do Campeonato Brasileiro. Sendo uma das grandes forças que isso, claro, não aconteceu. Mas toda essa estrutura do Barretão, vale a pena salientar, que é interessante, é importante. E tem servido muito para as equipes aqui de Natal. Santa Cruz, Força e Luz, o próprio Globo, né? E outras equipes que precisam desse estádio, dessa praça esportiva. Já que aqui em Natal nós temos aí uma dificuldade. Até pra encaixar outros estádios, né? Até pra encaixar outras possibilidades de praças esportivas. Mas tá aí o Barretão com a sua estrutura de pé, com dificuldades. Mas tá aí, tá suportando, tá recebendo jogos. O Santa Cruz tem recebido suas partidas aí no estádio Barretão. E os jogos do Santa Cruz no Barretão são jogos em que ele tem se destacado. Em que ele tem tido retrospecto positivo, tá certo? Duas horas, oito minutos. Daqui a pouquinho tem o Boa Tarde do Júdson Araújo. Já já também o Antônio José vai dar o seu Boa Tarde aí do estádio Barretão. Já já a gente vai ter o ok da nossa equipe pra trazer os detalhes aí desse jogo tão importante. Por hora, vamos trazer o Boa Tarde do nosso comentarista Júnior Lins. Vai analisar toda esta partida, todo este cenário que envolveu as semifinais do Campeonato Estadual. Afinal de contas, quem era pra estar aqui, pela pontuação, era o Barahunas, né? Era o Barahunas. Mas isso não aconteceu. Está o ABC. Se está o ABC, uma história aconteceu por trás de tudo. O ABC não está aqui nesta semifinal por mérito no campo de jogo, nas quatro linhas. O ABC está na semifinal do Campeonato Estadual devido um erro do Barahunas que ainda está sobre suspeita, ainda está sobre análise e decisão de julgamento. Hoje nós tivemos já mais um capítulo desta novela envolvendo o caso Ramon do Barahunas. 2 horas 9 minutos, trazer o Boa Tarde dele. O nosso timaço já está pronto, preparado e escalado. 2 horas 9 minutos, 2 minutos, 2 e 10, daqui a pouquinho a bola rola, Júnior Lins. Já já tem Santa Cruz e ABC. Daqui a pouquinho a 96 conta a história da primeira semifinal do retorno do Campeonato Estadual. Abraço, boa tarde, Júnior. Muito boa tarde, Mancini. Boa tarde a você que nos acompanha, a quem seja pelo rádio, seja pelo YouTube. Mas muito obrigado já pela sua audiência que vem chegando. Vai compartilhando, vai dando like, vai divulgando cada vez mais aí a nossa transmissão para fortalecer esse trabalho que a gente faz com muito amor e carinho. Mancini, hoje é uma das últimas oportunidades do ABC, mais uma. Eu nunca vi tantas últimas oportunidades que o ABC vem recebendo. O ABC tinha uma última oportunidade lá naquele jogo contra o Santa Cruz. Desperdiçou, perdeu de 1 a 0. O ABC tinha uma última oportunidade no jogo contra o Globo. Sequer ganhou do Globo. Do Globo. Não estou falando de um Barahunas, um Portuguar de Mossoró, desses times arrumados, não. Foi do Globo que o ABC não venceu. E agora o ABC tem novamente mais uma última oportunidade nesse Campeonato Portuguar. Olha só, quantas oportunidades o ABC recebeu. E agora chega o momento da gente ver novamente, ou se ele vai desperdiçá-la, ou se ele vai, dessa vez, se agarrar com essa oportunidade. Enfrenta um bom time, que é o Santa Cruz, que apesar de não viver o seu melhor momento, mas na última partida entre os dois, o Santa Cruz venceu, e venceu tranquilo. Venceu por 1 a 0, poderia ter sido 2, 3 tranquilamente, se não fosse o Carlos Eduardo. É um momento de a gente lembrar que esse mesmo Santa Cruz foi pra cima do ABC, jogando com apenas dois jogadores no meio e quatro atacantes. Foi sem medo do ABC. Não sei se hoje o João Paulo vai repetir essa estratégia, porque é muito ousada, e também a gente tem que entender que é uma semifinal agora, né? Vale muito, qualquer resultado aí, 1 a 0, já garante a classificação. Mas é o mesmo Santa Cruz contra o mesmo ABC? Será, Mancini? Isso aí que a gente vai descobrir hoje na nossa transmissão. Se esse time vai continuar sendo um time apático, se esses jogadores vão continuar jogando daquela forma vergonhosa, sem vontade, se esse elenco do ABC realmente é esse elenco ruim mesmo que a gente viu a temporada toda, ou se acontece o que Edmo disse, não é possível que o ABC não jogue bem um jogo nesse ano, jogue ruim todos os jogos, Mancini. Pois é, Júlio Lins, você falou um detalhe primordial compartilhado com o Edmo Cinedino. Torcedor do ABC, eu faço uma pergunta pra você. Qual foi o jogo que o ABC mereceu uma vitória? Uma vitória, não falo nem empate, porque empate nós tivemos muito. Mas qual foi o jogo que o ABC mereceu uma vitória no campo de jogo, na bola jogada, em lances de ataque, em posicionamento, em construção de jogadas, em cruzamentos? Qual foi a partida em 2024 que o torcedor viu isso? Nós tivemos alguns jogos que aí, se a gente for botar na conta mesmo, no Será, contra o Força e Luz, uma goleada, no estádio Frasqueirão. Um jogo que foi suspeito aí por manipulação. Um jogo que foi suspeito por manipulação. Um jogo que teve no estádio, no estádio Nogueirão, que está paralisado agora, mas no jogo entre Potiguar, se não me falha a memória. Isso. Um primeiro tempo muito legal do ABC, mas o ABC nesse ano viveu até esse momento, está vivendo primeiro tempo, segundo tempo. São momentos, né? São momentos da partida em que a gente vê que o ABC está fazendo um bom tempo, mas a partida por inteiro, até agora, nada, hein, Júnior Lins? Até agora nada. Até agora a gente ainda não viu. A gente ainda tinha um time, na época de Rafael Lacerda, um time que escapulia, Mancini. Era um ABC que não era o ideal, era longe do ideal, isso a gente sabe, mas escapulia, conseguia empatar, vencer um joguinho ali, conseguia uma classificação. Já com o Marcelo Cabo, o time caiu muito de desempenho. Com o Marcelo Cabo, talvez o único jogo, assim, agradável realmente, tenha sido contra o Brusque, que o ABC foi eliminado da Copa do Brasil, de forma melancólica, porque ele jogou ali, melhor que o Brusque, em boa parte do jogo. E foi o jogo, primeiro jogo pós Rafael Lacerda. É assim, é um time que vem numa decrescente constante. Se a gente for falar de meritocracia, dessas coisas, é muito complicado, porque há o demérito do Baraunas de ter escalado o Ramon irregularmente. Mas em meritocracia de campo, a diferença de Baraunas para o ABC foi de 5 pontos. O Baraunas fez 5 pontos a mais que o ABC. A gente falar de meritocracia no campo, de jogar bola, de futebol praticado, o Baraunas esteve à frente, o Baraunas foi quem conquistou 8 pontos, enquanto o ABC só 3. O ABC não venceu um jogo nesse segundo turno. Assim, é muito difícil de a gente imaginar que as coisas vão melhorar rapidamente, que num passe de mágica tudo vai mudar. Mas eu tenho certeza que o torcedor ABCdista está esperando, principalmente uma ação mais enérgica, por parte do presidente Bira Marques, da diretoria do ABC, para que alguma coisa seja retomada na temporada. Acho que o torcedor, a preocupação dele já não é mais nem tanta só o campeonato do Potiguar. É a temporada. Porque sustentar esse elenco fraco, sustentar a direção omissa que tem tido, aí não vai dar certo. Aí vai provavelmente cair para uma série dele. São 2 horas e 16 minutos, e aqui no nosso chat você opina, você dá a sua opinião, você traz o seu comentário. Um abraço Francisco de Jesus, está com a gente aqui, já trazendo o placar para amanhã. E é interessante que o torcedor coloque o seu placar, coloque a sua opinião, também para a partida de amanhã, porque fica esse jogo. Hoje nós temos ABC em campo, amanhã tem América. Quem terá mais likes, Júnior Lins? Vamos fazer aquele convite para o torcedor ABCdista já se movimentar na nossa jornada esportiva. Estamos tendo esse duelo dos likes na última jornada. Quem ganhou foi o... Quem ganhou foi o ABC. Olha aí. O ABC ganhou. Pelo menos nos likes o ABC ganhou. Duas vitórias consecutivas, no TJD e nos likes. É verdade. Então, na última partida, contra o time do Globo, mais likes tiveram a transmissão entre ABC e Globo. E hoje? E amanhã? E aí o Francisco Júnior está dizendo, o Potiguar de Mossoró vai ganhar de 2 a 0 do América. O Marcos Marquinhos, obrigado também, meu amigo. Já Caminho do Barretão, para ver meu ABC jogar. Aquele abraço, está dizendo 2 a 0 para o ABC. O Miguel Agreli, obrigado. Está aqui, ABC não merece estar mais na competição. O Márcio Moreira, também é torcedor ABCdista. Obrigado também. Um abraço, o diretório Pitanga, obrigado pela participação. Tem dragão tremendo de medo, é o comentário dele. Francisco de Jesus está com a gente. Francisco Reis também está comentando aqui. Enfim, vai deixando o seu comentário, vai deixando a sua participação. 2 horas 18 minutos. Vamos lá para o estádio Barretão. Tem detalhes do jogo com ele. Abraço, boa tarde, Jutson Araújo. Início do nosso pré-jogo campeão. Já, já a bola rola para a ABC e Santa Cruz. Santa Cruz e ABC, boa tarde, Jutson. Fala, Mancini. Ótima tarde, já estou aqui no gramado do Barretão. Boa tarde para vocês. Juninho aí, também na bancada. Antônio José já está ali preparado para narrar todas as emoções de Santa Cruz e ABC. Celso também está por aqui, claro. Não posso esquecer do nosso ouvinte fiel que está nos escutando na rádio, está acompanhando aí pelo YouTube da 96. Uma ótima tarde para vocês que estão aí nos acompanhando. Pois é, para quem achava, para quem pensava que não iria ter rodada, teremos rodada sim. Teremos essa semifinal sim. Tanto hoje de Santa Cruz e ABC, quanto amanhã de Putiguá de Mossoró e América. Teremos rodada, a gente sabe, da decisão do TJDRN, na última quinta-feira, né, que acolheu sim a denúncia, votaram por cinco votos a zero sim. O time do Barahunas foi punido por seis pontos, mais uma multa de mil reais. E aí o ABC conseguiu essa vaga, essa vaga na semifinal, que é curiosa, né? O ABC que não venceu nesse segundo turno ainda. Não venceu nesse segundo turno, mas conseguiu essa vaga. E aí a promessa do torcedor para hoje, Mancini, é sim se fazer presente aqui no Barretão. Independente do preço, independente do preço do ingresso, a gente sabe, está complicado. Cem reais inteiros, cinquenta-meia, é um setor único, mas o torcedor do ABCdista realmente vai vestir a camisa. Vai vestir a camisa e vai vir para cá para apoiar o ABC. Inclusive, daqui a pouco, vou fazer algumas imagens, né, quando o torcedor do ABC estiver chegando por aqui, para mandar também para vocês acompanharem. Mas é isso, né? Na decisão de hoje de manhã, o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Norte, por meio do relator, auditor do pleno do TJD, Tiago Pinto, de Nascimento, indeferiu esse pleito da Associação Cultural Esporte Clube Baraunas que requeriu efeito suspensivo do jogo da semifinal do Campeonato Potiguar. Ou seja, estava ameaçada, justamente, essa semifinal de acontecer. Claro, iria acontecer se não fosse hoje em alguma outra data, talvez na semana e tudo mais. Mas o pedido do Baraunas pela suspensão dessas semifinais era para justamente correr contra o prazo para tentar jogá-las. Para tentar jogá-las. A gente sabe. O Baraunas perdeu no TJD. Perdeu agora, né? Agora foi indeferido o pedido deles também, inclusive. E aí, com toda certeza, eles vão ainda, vão até as últimas instâncias, inclusive até do STJD, para tentarem ainda ganhar na justiça. Tentar ganhar aí no tapetão. Mas promessa de muito sol, inclusive, hoje aqui, viu, Mancini? Se domingo, estava uma chuvinha, rapaz, aqui está um solzão tremendo, estou de óculos escuros, estou de bonezinho aqui. Só esqueci o protetor solar, mas já estou aqui na beira do gramado. Barretão, onde daqui a pouco rola a bola para Santa Cruz da ABC. Beleza, Júdson Araújo. Olha, apesar de que eu estou vendo aqui algumas nuvens aí pairando sobre o estádio Barretão, mais à frente das cabines de imprensa. Será que teremos uma chuvinha? Será que esse sol vai ser um pouco, né? Será que vamos diminuir um pouquinho as turbinas deste sol para esta jornada? Afinal de contas, três e meia da tarde, ainda pega um solzinho quente, forte aqui na nossa região, hein? Pois é, são duas horas e vinte e um minutos, duas e vinte e um, um torcedor ligado no som da noventa e seis, um oferecimento de Brisa Net, o futuro ao seu alcance. Acesse tvbet.com e bote pra lascar. Carajás, o melhor da vida, você constrói. Supercola, pensou em reformar sua residência? Supercola é a melhor preferência. Vem com uma Supercola. Mais doutor, clínica mais doutor Zona Norte. Também tá com uma gente. Duas horas e vinte e dois minutos, duas e vinte e dois, chamando, acionando, o narrador que vai contar a história desse jogo. Antônio José. Abraço, boa tarde, Antônio José. Daqui a pouquinho no Sola noventa e seis, tem Santa e ABC, Antônio. Beleza, Mancini, muito boa tarde, boa tarde a galera que se liga na noventa e seis FM. Valeu, Júnior Lins. Mancini, deixa eu dizer um negócio pra você, ó. Aí no detalhe, apareço até de boné, aqui na cabine da noventa e seis FM, aqui no Barretão, porque uma coisa eu vou falar pra você, o sol hoje tá daquele jeito, e pra completar, cara, chegamos a poucos instantes aqui, terreno, as mediações aqui do estádio Barretão, pessoal preparando a terra, pra plantação, pra irrigação, coisa e tal, a agricultura é muito forte, é pesado aqui nessa região, meu amigo, é um fumaceiro tremendo, cara, a gente espera que a situação normalize antes da bola rolar aqui no estádio Barretão, mas uma coisa eu garanto, agora tá melhor do que no instante que a gente chegou, que era fumaça, viu, cara, era um negócio fora de cinema aqui, complicado, mas vamos lá. Daqui a pouco a bola rola, semifinal, campeonato estadual, segundo turno, no certame 2024, e chegou aquela hora, né, cara, o que vai acontecer nos tribunais, deixa pra lá, quando chegar o resultado, a gente vê quais os procedimentos a partir daí, porque agora o que importa, é bola rolando, ou Santa Cruz, ou ABC, um dos dois, vai estar aí na grande decisão, do segundo turno, da competição. Agora uma perguntinha básica, Daniel San, chegou por aí? Esse Antônio José, eu vou te contar, viu, Antônio? É, tô na fumaça, Daniel San, duas e vinte e quatro, duas horas e vinte e quatro minutos, vamos lá, você que tá no rádio, vai pro nosso canal do YouTube, dá o seu like, dá o seu joinha, participa do nosso chat, dá aqui a sua participação, o seu comentário com a gente, vem na nossa jornada esportiva, olha, tem imagens agora, imagens, desta fumaça, desta fumaça, poeira, né, digamos assim, aí, nas mediações de Ceará Mirim, é como se fosse o Júnior Lins, uma tempestade de areia, né, olha aí, ó, muito forte as imagens que a gente tá observando, vindas aí de Ceará Mirim, e tomara que não atrapalhe o futebol, não atrapalhe também os profissionais, né, que estão aí em céu aberto, pra partida acontecer, logo mais, no estádio Barretão, tomara que dê tudo certo. Olha, tem enquete no ar, torcedor, já tem enquete no ar, e essa enquete, você pode participar no nosso canal do YouTube, agora você tem que ser inscrito no nosso canal, tem que dar o like, tem que dar o joinha, tem que compartilhar aí, nos seus grupos da família, interagir, o ABC hoje vai, ganhar com dificuldade, ganhar com facilidade, o ABC vai empatar, ou o ABC vai perder para o Santa Cruz. E aí, torcedor, dá o seu like, dá o seu joinha, participa dessa enquete, já está no ar, no nosso chat, no nosso canal do YouTube, torcedor ligado no som da noventa e seis FM. O Jutson Araújo, Júnior Lins, trouxe o detalhe, da decisão que foi proferida hoje pela manhã, nas últimas horas da manhã, já para o começo da tarde, em que o TJD também nega mais um pedido do Barahunas, na sequência do campeonato estadual, não é isso? É isso mesmo, Mancini, aí o embrólio judicial envolvendo ABC e Barahunas, vai ganhando mais contornos, vai ganhando mais desdobramentos, e mais uma decisão favorável ao ABC. Agora, Mancini, é bom a gente relembrar as situações, as circunstâncias, que já tiveram aqui no futebol potiguar, e tiveram reviravoltas, assim, dramáticas, como o caso do potiguar de Corraginal do ano passado, todo mundo dava como potiguar perdido na ação, potiguar rebaixado, potiguar vai brigar pro rebaixamento, sendo que, no STJD, o entendimento sempre é outro, eles têm lá como base, uma base totalmente diferente do que o TJDRN tem. Como, por exemplo, eu não sei como é a apreciação deles, o entendimento deles, baseado na nossa, no nosso regulamento. Que, ano passado, você viu que o Swede disse ontem, que havia, não era claro o que dizia no regulamento, né? Nesse ano, o Barahunas pode pegar essa mesma, essa mesma meada, o Barahunas pode ir nessa mesma pegada, pra tentar reverter. Eu acho um equívoco da FNF, marcar hoje, pra hoje, essa semifinal, porque até a gente conversava aqui no off, imagina se um dos dois times, independente de quem for, ganhe hoje, aí, de América amanhã, o América seja campeão na quarta-feira, acabou o campeonato potiguar, Barahunas vai ganhando no STJD. Ia ter que voltar toda essa fase de novo, de semifinal, pra poder alguém, pra poder a gente ter um desdobramento. E até não, vai ter que voltar. E o pior, Mancini, se o Barahunas passasse da semifinal do Santa Cruz, se voltando, claro, e ganhasse do América, iam ter que inventar até uma outra final, a finalíssima. Isso, imagina só, se essa decisão sai lá, pra daqui a um mês, dois meses, e tem que voltar tudo isso, com o América disputando, Série D, com o Barahunas sem calendário, já desde agora. Meu amigo, olha, essa Federação Norte Rio Grandense, de oito times que a gente tem disputando o campeonato, quatro estão em disputas judiciais. É uma prova da grande desorganização que a gente vive aqui no Rio Grande do Norte. Pois é, o Nunes Vigilante tá com a gente, um abraço pra turma do nosso chat, comentando aqui o Francis Potiguar, obrigado demais. Francisca Pinheiro, Felipe Rodrigues também tá com a gente aqui. O Nunes tá dizendo que hoje vai ser dois a zero ABC. dois a zero ABC. Um abraço pra você, o Francisco Reis também tá com a gente, obrigado pela participação, Francisco Reis, essa equipe da noventa e seis FM, muito boa, parabéns pelo show de transmissão. Um abraço, valeu meu amigo, valeu Francisco Reis, Francisco de Jesus também tá com a gente, obrigado pela sua participação, Simone Sueli, sucesso pro ABC. Gratidão, torcedores aí no Barretão, sol, água gelada, um abraço, Simone Sueli, o Joselito Marinho também tá com a gente, um abraço pra toda a turma aí de Mossoró, obrigado pela participação também, essa turma toda aqui tá no nosso chat, dando like, dando joinha. São duas e vinte e nove, vamos pro jogo então? Vamos pro jogo? Partiu, Santa Cruz e ABC, porque, se foi agendado, se está tudo ok, se a federação deu aval, então, a partir da bola vai rolar. Vamos falar do jogo, chamar aqui Jutson Araújo, como é que foi a preparação do ABC logo após o empate com o Globo, um empate em zero a zero, como é que foi o pós-empate zero a zero, pós-finalização de fase de grupos do retorno do estadual, para o mais querido em Jutson. Vamos lá, Mancini, vamos sair dessa, dessa seara da justiça, digamos assim, pra falar do que importa também, né, do que mais importa pra gente, que é o futebol realmente, a bola, bola rolando aqui no gramado, né, e aí, nos preparativos, depois desse jogo de quarta-feira, um empate de zero a zero, sofrido, inclusive, lá no frasqueirão de ABC e Globo, depois desse jogo, né, o ABC que não pôde descansar, não pôde descansar, nem na justiça, nem no gramado, né, no outro dia mesmo, Marcelo Cabo já, já teve aquela reapresentação geral com os jogadores, e, inclusive, é uma coisa que ele, é uma coisa que ele reclama bastante, né, até porque, que o calendário tá tão apertado, que por muitas vezes, é, o ABC não consegue fazer treinos seguidos, não consegue treinar seguidamente, por dois, três, quatro dias, né, pra se prepararem melhor, e aí, ele teve a quinta-feira, e ontem, a sexta-feira, pra se prepararem para o jogo de hoje. E aí, Marcelo Cabo fez aquela toda preparação, né, fez, claro, um treino mais intenso, no dia de ontem, coletivo, na, na, na quinta-feira, como foi reapresentação geral, já teve aquela, aquele recovery, né, aquele, aquele trabalho de recuperação dos jogadores que começaram a partida, que jogaram mais de 45 minutos, mais um Marcelo Cabo, que inclusive, que inclusive na coletiva, é, do jogo contra o Globo, nos confidenciou, né, falou o seguinte, que, caso o ABC passe, caso o ABC, é, vá pra essa semifinal, contra o Santa Cruz, é, o, o Santa, o Tricolor, pode sim esperar um ABC diferente, pode sim esperar um ABC diferente, do que foi naquela primeira semifinal do primeiro turno, um ABC diferente do que foi, é, domingo, domingo também contra o Santa Cruz aqui, então assim, a palavra do Marcelo Cabo, para o torcedor, para a imprensa, é, um ABC diferente, contra esse Santa Cruz, no jogo de hoje, e aí vocês também estavam comentando com relação, a estratégia do Santa Cruz, pô, será que o Santa Cruz vai manter a estratégia, vai pressionar? Pode ter certeza que sim, o João Paulo vai manter a estratégia, vai subir as linhas, vai tirar na pressão, vai tentar fazer o mesmo que fez, na, no, no primeiro tempo da semifinal do primeiro turno, e também, no que fez no jogo passado, no jogo de domingo, contra o Santa Cruz, então João Paulo e Marcelo Cabo, estão preparados, para esse jogo de hoje. Pois é, reedição da última partida, terceira rodada do campeonato estadual do retorno, em que o Santa venceu, o ABC pelo placar de 1x0, você lembra muito bem daquele jogo Junior Lins, em que o João Paulo, corajoso que só ele, meteu um ataque forte, para cima, o ABC sofreu muito, nos primeiros minutos, do jogo, né, foi uma partida bacana, do time do Santa Cruz, que conseguiu, a vitória pelo placar de 1x0, que poderia ter sido, mais um resultado, Paulinho e Bambu, pelo Santa Cruz, fizeram um bom papel, já pelo lado do ABC, nós tivemos, uma zaga triste, bizonha, o Augusto, não se viu nesse jogo, perdeu várias bolas, né, teve vários lances, complicados, e aí, se a gente for, traçar um paralelo, da equipe do ABC, com a equipe do Santa Cruz, os jogadores do Santa Cruz, foram, bem melhores, naquela partida, contra o ABC, hein Junior? Assim, não se sabe, né, se, se o Richardson, vai entrar no time titular, provavelmente, então, provavelmente, Augusto, esteja de novo aí, e, acredito que o torcedor, só espere que ele não faça, mais uma partida bizarra, como aconteceu, mas, assim, aquele Santa Cruz de ABC, ele foi um jogo, em que, o Santa Cruz, não é que ele menosprezou o ABC, é que ele foi, na ciência, de que o, o, o Alvinegro, não é, não está sendo, nessa temporada, um time, de, de, passar confiança, de, um time, como é o ABC, imponente, né, um time que, realmente, dá trabalho, o Santa Cruz foi pra cima, foi, um jogo, um baile do Santa Cruz, praticamente, foi só um a zero, eu sei, mas, foi um a zero, assim, o Santa Cruz jogando muito mais que o ABC, o ABC não jogando nada, e, sequer tentando, é, se lembrar, se a gente for recordar da última partida, muitos pontos chamam a atenção, como, as mudanças de Marcelo Cabo, no momento que ele bota, o Javier Parraguês pra jogar, no, no segundo tempo, e o ABC fica nulo no ataque, e é uma mexida que ele tem feito com muita constância, inclusive, Marcelo Cabo, ele sempre fala assim, olha, mas é uma estratégia nova, tem que ter uma coisa nova, não sei o que, mas ele tenta essa mesma coisa, já faz muito tempo, Cabo, já é uma coisa, já planejada, já é uma coisa que a gente já tem ideia sempre, e, não tem funcionado no campeonato Potiguar, se não funciona no campeonato Potiguar, avalie numa série C, que o ABC vai disputar. Pois é, são duas horas, trinta e quatro minutos, daqui a pouquinho, a gente vai trazer uma provável escalação, o Jutson já vai preparando aí, com o Léo Guerra, com a turma do Santa Cruz, né, as escalações das equipes, já manda pra gente aqui também, viu Jutson? É o Léo Pessoa, não? É o Léo Pessoa. O Léo Guerra é aquele, não! É mesmo, nem me lembre, mil vezes não. Duas e trinta e quatro, já já então, as escalações de ABC, já já também a escalação, dois Santa Cruz, a gente vai trazer pro torcedor, ligado no som da rádio, de Natal, aí no estádio, Barretão, meu amigo Jutson Araújo, o torcedor tá chegando, não tá chegando, tem uma estratégia, estratégia de uma torcida do ABC, tem uma estratégia pensada aí, pra alguns torcedores se realocarem, de forma clandestina, em outro local do estádio Barretão, conta como é que tá a questão da venda dos ingressos, houve muita polêmica também, desde que foi oficializado Santa Cruz e ABC, hein Jutson? É verdade, vamos começar, por essa venda dos ingressos, que foi anunciada ontem, por sinal, aqui no Barretão, é um setor único, setor único, vai ser um preço pra todo mundo, tanto pra torcedores do Santa Cruz, como também pra torcedores do ABC, só que aí o problema é justamente esse, o preço, Mancini, qual o preço? Rapaz, inteira, inteira, cem reais, meia, cinquenta, então assim, pro torcedor, que ainda vai ter que, vai ter aquele custo, com gasolina, pra se deslocar de Natal, pra Ceará Mirim, e ainda ter que pagar cem reais, pra assistir Santa Cruz e ABC, aqui no Barretão, rapaz, é complicado, é muito complicado, claro, foi uma decisão, né, do clube mandante, do Santa Cruz, Santa Cruz, como é o clube mandante, como foi melhor na fase de grupo, desse segundo turno, e manda o jogo aqui no Barretão, foi uma decisão do Santa Cruz sim, os preços de hoje, então assim, cem reais, é complicado, com relação a torcida do ABC, né, torcida do ABC que se fez presente ontem, inclusive, no CT, Alberirio Ferreira de Matos, foram lá protestar, foram ter uma conversa também, com o presidente Bira Marques, foram ter uma conversa com os dirigentes, com os jogadores, né, e pedir pra que esses jogadores, realmente reajam, reajam, porque o ABC, tá pertinho de iniciar uma série C, tá jogando as semifinais, do Campeonato do Potiguar, e precisa vencer, precisa vencer, então o torcedor se fez presente ontem, no CT, né, e aí protestou, protestou, que inclusive, né, fizeram uma live lá, por sinal, muitos torcedores do ABC, já afirmaram, torcedor que fica em rede social, criticando, vamos, vamos todo mundo juntar, vamos, vamos todo mundo unir, né, se unir, se juntar, pra apoiar o ABC, nesse momento tão difícil, pra empurrar o ABC, pra tentar também, mostrar a força do torcedor, do torcedor, se o ABC não tá conseguindo mostrar a força, no gramado, que a torcida pelo menos faça o seu papel, faça o seu papel, empurre, empurre, e que, e que sujam menos vaias também, né, que sujam menos vaias, claro, quando merecido, tudo bem, mas, o torcedor do ABC, promete hoje, apoiar, e claro, vir em, em um bom número sim, ah, mais juntos, é, e o preço dos ingressos, rapaz, o torcedor, como o Macinto falou, é, o torcedor, é, é, inteligente, inteligente, sabe, sabe, é, ultrapassar, né, ultrapassar as barreiras, e aí, a nossa esquerda aqui, do estádio Barretão, aqui, das cabines de imprensa, tem como se fosse um morrinho ali, um morro, né, que, que dá pra assistir o jogo da lei, então assim, inclusive, em, em, em outras edições, de jogos aqui no Barretão, tem fotos, inclusive, nas redes sociais, de torcedores do ABC lá, naquele morrinho ali, então assim, a promessa do torcedor, é se fazer presente, no Barretão, e eu tenho certeza, Mancino, que daqui a pouco, vai notar aquele morrinho por ali, vou fazer uma filmagem pra vocês, mandar pra gente fazer a resenha, viu? É, esse episódio, você tá lembrando a gente, foi no ano de 2020, né, onde estávamos vivendo o auge da pandemia, e aí, não podia ter torcedores, no estádio Barretão, para algumas partidas, né, para os jogos, não podia ter a presença de aglomerações, e aí, o torcedor ABCDista, deu o seu jeitinho clandestino, mas deu o seu jeitinho de acompanhar o jogo. Complicada essa situação, Júnior Lins, do ingresso, valor, cem reais, meia cinquenta, mas antes do seu comentário, eu vou convidar o torcedor que tá no rádio, nós vamos soltar uma pasta comercial no rádio, e vamos seguir, no nosso canal do YouTube, então, continua, como a gente também, no nosso canal do YouTube, vamos lá, Júnior Lins, cem reais inteira, cinquenta, cinquenta meia, rapaz. Eu critiquei esse mesmo posicionamento, quando foi o América fazendo isso com o ABC na Arena das Dunas, não é válido, você cobrar cem reais inteiros, cinquenta meia, para um jogo no Barretão, com todo o respeito, claro, à estrutura do Barretão, mas, mesmo assim, vemos e convenhamos, no Barretão não aceita nem piques, né, ainda tem essa, essas dificuldades, aí vai chegar lá no Barretão, deslocamento, deslocamento, toda essa questão, não é aconchegante, é um estádio mais raiz, né, é aquele, de concreto, aqui, bancada de concreto. Foi uma espécie de estratégia também de Santa Cruz, né? Não, é, é, assim, é uma estratégia que, ok, pode ser utilizada, não é ilegal, não é, mas, moralmente, eu não acho bacana, sabe, eu não acho legal, você afasta o torcedor, que assim, o torcedor do ABC, ele tinha, tem o direito de, de estar presente, né, mas aí, você acaba dando esse direito apenas, para um público privilegiado, que pode pagar os cem reais, e não só um público privilegiado, que pode pagar os cem reais, um público privilegiado, que quer pagar os cem reais, porque, às vezes, o torcedor mais humilde, ele quer estar lá, apoiando o ABC, nesse momento de crise, mas, quando ele vê ingresso, cem reais, cinquenta reais, é muito complicado, eu mesmo, eu, eu não iria, para o Barretão, para pagar cem reais, para assistir, eu não iria. Pois é, olha, muitos comentários, aqui no nosso chat, lembrar para o torcedor, que a gente está agora no YouTube, você que está no rádio, está acompanhando, a nossa pasta comercial, mas pode vir, também, para o nosso canal do YouTube, um abraço aqui, o Francis Pontiguar, o Corleone, secadores aqui, de plantão também, viu, Felipe Rodrigues, Yuri Ferreira, está todo mundo comentando aqui, interagindo, o Thailson Luiz, também está com a gente, Fafá Macedo, já está trazendo, boa tarde, e o like, né Fafá, um abraço para você, obrigado pela participação, Francisco Reis, será que é difícil, com oito times, e organizar um campeonato? Será que é difícil? Acho que no subúrbio, os campeonatos, são mais organizados, falou aqui, o nosso ouvinte, Francisco Reis, sobre toda esta situação, envolvendo, o time do Barahunas, com o ABC, duas horas, quarenta e um minutos, duas e quarenta e um, falamos, da expectativa do torcedor, já falamos também, da preparação do ABC, o Santa, também está nessa preparação, buscando, esse sonho, de chegar a uma finalíssima, do campeonato estadual, buscando esse sonho, de chegar a uma final, o Santa Cruz, Júlio Olins, que conseguiu um feito inédito, na última partida, ao vencer o ABC, foi a primeira vitória, do Santa Cruz, primeira vitória, do Santa Cruz, frente ao ABC, né, de todos os jogos, que o Santa Cruz, já enfrentou o ABC, foi esse primeiro jogo, se tornando vitorioso. Esse time do ABC, é tão ruim, Mancini, que olha, quem nunca ganhou do ABC, a oportunidade, é agora, porque esse time do ABC, é muito ruim, é um time muito fraco, e o Santa Cruz, a gente tem que, enaltecer, o Santa Cruz, a gente tem que botar pra cima, porque, cada ano que vai passando, é um trabalho, muito bem feito, que o Lupe S2, tem feito, na frente do Santa Cruz, trabalho de organização, trabalho de, de prospecção, de jogadores também, e isso, não, sempre, todo ano, a gente descobre, jogadores novos e bons, do Santa Cruz, e esses jogadores, Mancini, eles podem não ter tanta repercussão, aqui em cenário local, mas, muitos desses atletas, do Santa Cruz, eles vão parar, em outros estados, eles vão parar, em outras regiões, porque o Lupe S2, tem esse caminho, mais aberto, no mercado, mas, assim, é louvável, o trabalho do Santa Cruz, e muito mais ainda, do João Paulo, que com muito pouco, ele consegue fazer, um trabalho muito bom, pra você ter ideia, ele jogava de um jeito, mas aí, ele não se acovardou, frente a um ABC, e foi pra cima, ele sabia, como o ABC se defendia, ele sabia como o ABC jogava, e isso foi muito importante, é importante a figura, desse treinador, que saiba também, trabalhar com jovens, que é uma característica, tradicional do João Paulo, que trabalhava até, na base do América, recentemente, e, do lado do ABC, assim, a gente vê, os jogadores, serem desperdiçados, no ABC, diferente do Santa Cruz, que aproveita tudo, distrai o máximo, pega ali, a laranja, desprema até o bagaço, o ABC, que tem, grandes, uma grande estrutura, né, comparado, claro, ao Santa Cruz, que tem uma estrutura muito maior, tem condições financeiras muito melhores, e a gente vê, um desperdício, a gente vê, um baixíssimo, aproveitamento, do que o, o ABC realmente tem, aí pra dar. chamar o detalhe do Jutson Araújo, mais imagens aí, agora, de outro ângulo, do estádio Barretão, tem, goleiros já fazendo o trabalho de aquecimento, aí Jutson? Perfeitamente, os goleiros da equipe, do Santa Cruz, já estão aqui, fazendo o trabalho, de aquecimento, né, com o preparador, aqui, de goleiros, e também, com relação, ao ABC, estão preparando ali, né, o outro lado, estão colocando ali, os cones, já estão posicionando as bolas, já pra iniciarem também, esse trabalho de aquecimento, mas, já tem jogador aquecendo da ABC, o Diego Jardel, aqui à esquerda, logo ali, na boca do vestiário, tá fazendo ali, um, um aquecimentozinho, né, tá puxando a perna, vai lá, se alonga, sabe, então assim, alguns jogadores da ABC, já estão por aqui, já estão, inclusive, observando também, é, o estado do gramado, do Barretão, que tá ok, viu, assim, tá ok, já vi piores, já vi, realmente, é, gramados piores, tá ok, aqui, o, o gramado, do Barretão, então, tanto Santa Cruz, os goleiros já estão se preparando, e o ABC, também já tá se preparando ali, pra vir pro gramado, pro aquecimento. Beleza, então, trabalho de aquecimento, já sendo iniciado, no estádio Barretão, logo mais, três e meia da tarde, a bola rola, para as emoções, da primeira partida, do, da semifinal, do segundo turno, Santa Cruz, e ABC, Santa e ABC, pela semifinal, do Campeonato Estadual, lembrar que amanhã, nós também teremos, três e meia da tarde, só que no estádio Edigazão, em Açú, Portiguar, e América, se enfrentando aí, para esta partida. Duas horas, quarenta e cinco minutos, doze e quarenta e cinco, olha, o torcedor está fazendo uma pergunta, para você, Júnior Lins, uma pergunta muito interessante, inclusive, ontem, a gente repercutiu, algo sobre esse assunto aqui, no jogo rápido, Júnior Lins, o Santinho é favorito, para o jogo de hoje? Favorito, na minha opinião, o Santa Cruz é favorito, claro que, quando se trata de ABC, e de América, os da capital, sempre vão sair, com favoritismo, pelo tamanho, por tudo que a gente já falou, mais no jogo, de acordo com o futebol, recente apresentado, com tudo que tem acontecido, com o ABC, e com o último jogo dos dois, o Santa Cruz, hoje, é o favorito, isso é uma coisa, até sensata, se dizer, não é descredibilizando, esse time do ABC, não, não é descredibilizando, isso mesmo, o que você falou, a gente não está desrespeitando, o time do ABC, mas, no jogo jogado, na bola rolando, que é o que importa, no retrospecto, de tudo que a gente viu, o Santa Cruz, hoje, está em outro patamar, é, claro, nas proporções devidas, ao time do ABC, sim, porque, a gente observou, que no jogo contra o Globo, antes da partida, os jogadores tiveram uma reunião, com a diretoria, com o técnico Marcelo Cabo, pedindo uma segunda chance, mesmo que houvesse a possibilidade, porque, foi dito também, nas redes sociais, compartilhado por alguns, pares e amigos do, Bira Marques, que o ABC, não, iria entrar, no TJD, houve esse comentário, inclusive, na reunião, com esses jogadores, olha, a gente está pensando, em não entrar, com o pedido lá, mas, o ABC, ia entrar, isso aí, foi uma conversa, com os jogadores, para tentar, reverter essa questão, anímica do time, e os jogadores, em contrapartida, pediram uma segunda chance, só que, contra o Globo, contra o Globo, o ABC, não conseguiu uma vitória, contra uma equipe, com todo o respeito, o Globo, mas, que é longe, daquele Globo, dos anos áureos, porque o Globo, este ano, está participando, apenas, do campeonato estadual, para mim, é um dos piores times, do campeonato, ele, força e luz, brigavam pau a pau, para ver que era o pior, detalhe, com o saldo de gols negativos, aí para cima, Jutson Araújo, traz detalhe, no estádio Barretão, Jutson, é, eu estou aqui, mas, é para comentar, com relação a esse Globo, também, né, assim, o ABC, não conseguiu, nem marcar, num time, que, em 10 jogos, sofreu gol, em todos os jogos, o único jogo, o único jogo, que o Globo, não sofreu gol, foi contra o ABC, foi contra o ABC, então, assim, é muito complicado, um time que, é a defesa mais vazada, do campeonato, a defesa mais vazada, com 25 gols, e o ABC, não conseguiu, carimbar, né, o gol da equipe, do Globo, nenhuma vez, também, claro, muito mérito, do goleiro, Rafael, que salvou, realmente, salvou ali, o Globo. Beleza, um torcedor, nos enviou aqui, Júlio Lins, uma ideia, para o time do ABC, já que, você respondeu aí, o nosso amigo, Felipe Rodrigues, sobre essa questão, do Santa ser o favorito hoje, então, vamos lá, se o Santa é favorito hoje, o ABC tem que fechar a casinha, é um jogo, para o ABC fechar a casinha, procurar, as jogadas, mais importantes, ter uma condição, de poder atacar, na boa, como a gente fala, no linguajar, mais popularesco, do futebol, só vai na boa, hoje, essa ideia, para o ABC? Não, não seria uma estratégia errada, né, Mancini, visto, a forma que o Santa Cruz, jogou no outro jogo, tão agressivo, tão ofensivo, não seria errado, o ABC também, se portar de forma, mais defensiva, não seria nada, vergonhoso, agora, já que, houve esse pedido, de segunda chance, já que espera-se, uma mudança de postura, até, moral, uma mudança de postura, psicológica, dos jogadores, eu acho que, a forma de jogar hoje, teria que ser, para cima, do ABC, teria que mostrar, imponência, teria que mostrar, olha, aqui é o ABC, aqui é o, o time que mais ganhou, o campeonato estadual, e aqui é o time, que vai tentar, ganhar hoje, porque, nada impede, também, Mancini, de uma recuperação hoje, e uma recuperação, no campeonato, uma recuperação, para a temporada, uma vitória hoje, para o ABC, seria crucial, é como eu disse, o ABC teve, muitas últimas chances, está tendo, muita sorte, porque ele já poderia, ter ficado fora, já com o jogo, do Santa Cruz, ele poderia, ter ficado fora, está tendo, muitas chances, muitas, muitas, muitas chances, hoje, é mais uma, é mais uma oportunidade, não só para o ABC, para o elenco, para o Marcelo Cabo, para o Miramar, para todo mundo. Um abraço, aqui, o Joselito Marinho, obrigado pela participação, pelo carinho também, viu Joselito, obrigado pela sua mensagem, com a gente, nós vamos lendo aqui, as participações, e as mensagens, né, ao passo que vai, acontecendo aqui, no nosso chat, às vezes, a gente não pode ler, todas as mensagens, Mas a gente tenta ao máximo, vamos lá, Antônio José. Beleza, Mancini, pegando uma carona, aí nos comentários do Júnior Lins, olha só, o ABC, ele tem que impor esse ritmo, ele é obrigado a isso, nesta tarde de sábado, aqui em Ceará Mirim, porque é aquela questão, olha só, o ABC não passa hoje, o ABC para, hoje, fica pelo meio do caminho, próxima semana, e se não fosse um futuro tão próximo, como a gente vive essa expectativa, qual seria o futuro do ABC? Porque o campeonato brasileiro, previsão agora para final do mês, se não é isso, se não é isso, o ABC simplesmente, se não impor esse ritmo, que o Júnior levantou aí, no jogo de hoje, simplesmente o time do ABC, o que é que acontece? O que é que acontece o time do ABC? Vai assistir de camarote. É verdade. E quem vai confiar, né? E quem vai confiar nesse time do ABC? Vai assistir de camarote, é aquela coisa, como a gente está vendo, e o torcedor também, o torcedor não é besta, o torcedor está vendo, está no olho do torcedor. Se fosse assim, digamos que o ABC, de dez partidas, duas o ABC foi mal, de dez partidas, três, um aqui, um acolá, mas todos os jogos, o ABC está tendo muita dificuldade, na saída de bola, o ABC está tendo muita dificuldade, no seu meio campo, o ABC está tendo muita dificuldade, nas construções, nas jogadas de ataque, os laterais, não conseguem realizar, um cruzamento, o ataque não consegue chutar no gol, então, é todo o ABC, desde a sua zaga, até o seu ataque, que tem sérias dificuldades. São problemas que se repetem, problemas consecutivos, problemas que todos os dias, todos os jogos, a gente acompanha, todos os jogos, as mesmas coisas se repetem, são problemas que já deveriam ter sido resolvidos, já deveriam ter sido sanados, o Antônio falou, realmente, vai assistir do camarote, e com uma desconfiança enorme, você vê que no último jogo, deu novecentos pagantes, no frasqueirão, como é que, eu nunca imaginei, novecentos pessoas, né, no total, isso, é assim, é vergonhoso, o momento que vive o ABC, porque distancia, torcedor, acaba afastando, cada vez mais, a marca do clube, de coisas grandes, é um time que vai jogar a Série C, gente, pois é, a Série C é dificílima, duas e cinquenta e três, Jutson Araújo, daqui a pouquinho, vai estar de volta com a gente, assim que tiver ok, Jutson, dá o ok aí no ar, pra gente, saber que você está com retorno ok, tudo belezinha, olha, esse mesmo torcedor que falou, sobre fechar a casinha, perante ao Santa Cruz, ele fez aqui, uma espécie, de, montagem, de um time perfeito, do ABC, pra temporada, parece que já saiu a escalação, parece que já saiu, a escalação, mas eu vou trazer aqui, Júnior, a ideia do torcedor, para o ABC, nesse momento de reconstrução, seria um time com três zagueiros, três zagueiros, dois volantes, mais à frente da zaga, né, dois extremos, um em cada lateral, né, e teremos também um ataque, aí, mais centralizado, então, zaga de Richardson, mais puxado pelo lado esquerdo, Augusto, mais centralizado, e o Wesley, mais pela direita, os laterais, Iuri Ferraz, e Manuel, aí os volantes, dois à frente da zaga, Eric Varão, e Daniel, os extremos, Daniel Cruz, do lado direito, Samuel, do lado esquerdo, e centralizado, né, ali, comandando o ataque do ABC, o Alisson, como é que você vê essa, essa escalação do torcedor? A escalação que poderia ser a ideal de hoje, eu não só não colocaria o Augusto, talvez daria mais tempo para o Renan, para ele poder ter, ter mais espaço, e a gente poder ver alguma coisa diferente dele, mas seria uma escalação ideal, para, pelo menos, segurar, o ataque rápido do Santa Cruz, que acontece muito pelas alas, como o Santa Cruz, no último jogo, ele deixou dois pontos abertos, e dois jogadores centralizados, se você consegue soltar um pouquinho os seus laterais, você faz seus volantes cobrirem as alas, e deixa os três zagueiros lá, porque bola aérea é soberania dos zagueiros, ao menos é para ser, nessa zaga do ABC não tem sido, mas é soberania dos zagueiros, no ataque, a pegada é essa mesmo, dois pontos abertos, e o Alisson, que é um excelente finalizador, para empurrar a bola, se é, é mil vezes melhor o Alisson, do que o Búfalo, é lógico, mil vezes o Alisson, um excelente finalizador, um jogador que tem condições, de retomar a confiança, porque eu acho que o problema maior de Wallace agora, está sendo confiança, ele confiar nele mesmo, e confiar no restante do grupo, mas, essa é uma formação ideal, seria, para mim, seria uma grata surpresa, se o Marcelo Cabo entrasse desse jeito. Beleza, está aí o Felipe Rodrigues, está dizendo aqui, depois das declarações do presidente, acho que hoje vai ser pior, o presidente Piramarques, andou falando algumas coisas, que segundo o Edmo Cinedino, e o seu cancão da perna fina, os jogadores não receberam, o elenco do ABC não recebeu bem, as palavras do diretor do presidente, como é que recebe, o Bira Marques, falar que, ele está honrando os compromissos, e os jogadores não, ele fala, dá um tom, que como se ele não fosse parar, de honrar os compromissos dele, ele jogou para a torcida, não existe, não existe, você não pode jogar contra seu elenco, o presidente, ele tem que colocar todos os jogadores, debaixo de um guarda-chuva, o guarda-chuva é ele, e afinal de contas, quem contrata é ele, e isso não, a última canetada, de quem é, quando está reforçando, não é minha, não é sua, não é de Wallace, não é do torcedor, é do presidente, é de Bira Marques, que depois de muito tempo, de omissão, resolveu falar, e eu acho que é por isso, que ele não tem falado, porque para falar esse tipo de coisa, meu amigo, é melhor ficar calado mesmo. 2 e 56, Joutson Araújo, parece que já temos escalação, do mais querido, para o jogo, hein Joutson? Temos sim, Mancini, temos escalação do mais querido, temos escalação do tricolor, mas como você falou aí do ABC, vamos começar justamente, pelo time visitante, pelo mais querido, do Marcelo Cabo, que está escalação da seguinte forma, para o jogo de hoje, Mancini, deixa eu lhe perguntar primeiro, algum torcedor, palpitou, alguma escalação, com três zagueiros, uma linha de cinco, porque é hoje, viu? É hoje, que o Marcelo Cabo, vai escalar uma linha de cinco, lá atrás, Mancini, Marcelo Cabo, vem da seguinte maneira, para o jogo de hoje, Carlos Eduardo, camisa de número um no gol, na lateral direita, Yuri Ferraz, com a dois, está de volta, a equipe titular, a trinca na zaga, é Richardson, de volta com a dezessete, Wesley Santos, com a três, e Augusto, com a camisa de número um, o vinte, na lateral esquerda, meia dúzia, para Manuel, no meio campo, com dois, meias, com Daniel, camisa cinco, e Eric Varão, camisa de número oito, um pouco mais na frente deles, Diego Jardel, com a camisa de número dez, no ataque, o Alisson, com a onze, e o Búfalo, com a camisa de número nove, esse é o time do ABC, é o time do Marcelo Cabo, que eu escalo novamente, para o vinte da noventa e seis, na corrida, com o Carlos Eduardo, Yuri Ferraz, Richardson, Wesley Santos, Augusto, Manuel, Daniel, Eric Varão, Diego Jardel, o Alisson, e o Búfalo. Como é o final aí, cê falou quem? Ele mesmo, o Búfalo. Eita, nós, duas e cinquenta e oito, repita na corrida, Jutson Araújo, o time do ABC, escalado para o jogo. Vamos lá, o time do ABC, com o Carlos Eduardo, Yuri Ferraz, Richardson, Wesley Santos, Augusto, Manuel, Daniel, Eric Varão, Diego Jardel, o Alisson, e o Búfalo. Duas e cinquenta e oito, torcedor. Olha, as imagens que a gente está vendo aí do estádio Barretão, é daquela fumaça, que a gente postou o vídeo logo mais cedo, inclusive, está no nosso canal do YouTube, quem for agora para o YouTube, vai ver com detalhe, né, uma certa névoa, aí em cima do estádio Barretão, né, que pode prejudicar um pouco. Jutson, você está observando essa névoa, é uma fumaça, é uma poeira, o que é que você está vendo aí, Jutson? Daqui a pouquinho, o Jutson participa com a gente, Antônio José também, está na agulha, também pode participar, trazer o detalhe aí, dessa informação. Duas e cinquenta e nove, o ABC está escalado, o torcedor, torcedor já diz aqui, um a menos, Búfalo. Dois a menos, Mancini. Dois a menos. Búfalo e Diego Jardel. Escalado o ABC, naquela ideia que o torcedor trouxe para a gente, um pouco antes aí, da gente trazer a escalação, mas com jogadores diferentes, a presença do Diego Jardel, e também do Búfalo, nessa escalação, do ABC, hein, Júlio? É, Mancini, do jeito que o torcedor escalou o time, era, era o ideal, porque o ABC teria alas rápidas, e um atacante de boa finalização no ataque. Aí, o que é que acontece? Aí, o Marcelo Cabo coloca Diego Jardel, coloca o Alisson, e coloca o Búfalo. É, o, o, esse time, o ataque, o, o nome dele, Mancini, é quem corre a bola. Meu amigo, vai jogar, não, não vai ter como, e ter o, ter o contra-ataque, porque, quem é que vai puxar o contra-ataque desse time, para levar a velocidade para frente? Como é que a gente vai ver? É Yuri Ferraz, que vai armar contra-ataque pela direita, com velocidade? É Manuel, pela esquerda? Esse, pelo amor de Deus, o, o Marcelo Cabo, ele montou um time aqui, Mancini, que, eu não sei explicar, se era, se era essa oportunidade que o ABC queria, para prosseguir, prosseguir no campeonato de Portuguá, se, se o TJD, visse esse time aqui, o TJD dava 5x0 para o Baraunas, não era 5x0 para o ABC, não. Porque, se era, queria essa chance, o Marcelo Cabo, para escalar esse time aqui do ABC, em nome de Jesus Cristo, o Búfalo hoje, pode fazer 5 gols, pode queimar minha língua, pode calar minha boca, mas aqui, o ABC entrando com menos 1. Diego Jardel, pode dar 30 passos, hoje bonito, de letra, de fazer gol de bicicleta, mas eu não entraria, porque é menos 2. Aí joga, vai jogar o Alisson para uma ponta, o Alisson dos últimos jogos, que não tem rendido nessa função, só o Marcelo Cabo não vê isso, que o Alisson não tem rendido de ponta, que o Alisson não tem puxado mais contra-ataques em velocidade, que o jogo de Alisson já é mais perto da área, sinceramente, eu não estou entendendo nada do que o Marcelo Cabo está querendo com esse time aqui, os 3 a 3 eu entendo, porque eu acredito que o Santa Cruz vai para cima de novo, mas escalar Yuri Ferraz na direita, pronto, morreu o ataque do lado direito, Manuel a gente ainda precisa ver, mas nos jogos que eu vi, praticamente está morto também o ataque do lado esquerdo, aí Daniel e Eric Varão isolados ali no meio, fazendo a dupla de volante, como a sugestão, beleza, é isso aí mesmo, é o melhor que tem, aí me vem Diego Jardel, o Alisson e o Búfalo, essa trinca aqui, sangue de Cristo, e o Diego Jardel atuaria mais como? Seria como meia mesmo de ligação para esses jogadores? Eu acho que ele vai ser um jogador que vai jogar pela ponta, fazendo o revezamento com o Alisson para o meio, a ponta, cortando para o meio, fazendo não só o meio de ligação, mas também a ala. Olha, o torcedor está perguntando aqui sobre Daniel Cruz, Daniel Cruz, nem no banco está, Jutson Araújo confirma para a gente como é que está o departamento médico do ABC, jogadores que ficaram de fora desta partida, hein Jutson? Vamos lá, né? Departamento médico do ABC que tinha o Richardson, mas já voltou, também tinha o Alisson, também foi mais um que retornou já nas últimas partidas, inclusive voltou contra esse mesmo Santa Cruz no domingo, mas hoje, hoje ainda, o ABC conta com o Zagueiro Bebeto no departamento médico, ainda conta com o Anderson, também no departamento médico, conta com o lateral esquerdo, Gustavo, no departamento médico, é mais um que está lá, né, inclusive estão, estão já para sair para a transição, já esses jogadores, e hoje, o Daniel Cruz está no banco, está no banco sim, o Daniel Cruz, camisa de número 25, está nos suplentes do Marcelo Cabo, e pode ser sim, opção para o segundo. É verdade, está aqui o Daniel Cruz, camiseta número 25, está bem apagadinho aqui, a escalação dos suplentes, mas está, Daniel Cruz, está na suplência, torcedor, sabe, sabe como seria. O torcedor perguntou, cadê o Daniel Cruz? Está, está na suplência, pode entrar durante o jogo, possivelmente, com certeza, o Daniel Cruz vai entrar. Sabe como seria mais interessante, essa escalação, vem desse banco do ABC? Ao invés de Diego Jardel, eu colocaria Daniel Cruz, para dar mais velocidade pelas pontas, ou colocaria o próprio Daniel Cruz no lugar do Búfalo. Isso aí é uma opção que tem sido feita, apesar de eu achar que Daniel Cruz rende muito mais pela ponta. No lugar do Diego Jardel, ou colocaria Adrian, ou é Douglas Esquina, é porque Douglas Esquina, pelo amor de Deus, é porque a gente vê o jogo, é pior que... Mas, eu digo a você que o Alisson, ele jogando como uma espécie de falso 9, renderia muito mais. Renderia muito mais. Pronto, então, a gente centralizaria o Alisson, centralizaria ele ali, jogando em falso 9. No lugar do Diego Jardel. No lugar do Búfalo. No Búfalo, isso. Colocaria, no lugar do Diego Jardel, o Daniel, no lugar do Búfalo, do Búfalo, colocaria o Daniel Cruz, e no lugar do Diego Jardel, colocaria Adrian, porque é um jogo que vale muito para o ABC. Eu acho que, essa seria uma escalação ideal demais, viu? O Júnior Lins, inclusive o torcedor pode comentar aí. Estão dizendo aqui que o cabo está todo enrolado. É, esse cabo aí. Vamos lá, só confirmando, Carlos Eduardo, Yuri Ferraz, Richard, são Wesley Santos, o Augusto, Manuel, Daniel, o Daniel, Daniel Volante, viu? Eric Varão, aí a trinca de ataque, Diego Jardel, o Alisson e Búfalo. Na escalação do Júnior Lins, o ideal seria, Adrian, o Alisson, e Daniel Cruz. Então teríamos a saída do Diego Jardel e do Búfalo, desse time titular, que até agora o Búfalo só mostrou para que veio em uma única partida, que foi aquele jogo contra o Souza na classificação da pré-copa do Nordeste. Olha, Marcinho, e essa seria uma escalação ideal, assim, em vista que o ABC... Porque se o Adrian está no banco de reservas, é porque pode jogar. E eu estou falando do Adrian, porque, tendo em vista que o Adrian é um jogador que veio para resolver os problemas do ABC. Estou falando mais por causa disso, mas o Samuel também seria uma excelente opção para a função. Só que da última das formas que o cabo tem colocado o Samuel para jogar, só está queimando o menino. E provavelmente até o Samuel possa ser devolvido aí do empréstimo dele. Mas o Adrian, se ele veio para jogar, se ele veio para resolver, bota ele no lugar do Diego Jardel, menino. Bota hoje o ABC, tem que ir com tudo para cima, com o que ele tem de melhor. Três horas e cinco minutos aqui no nosso chat, o torcedor participa, opina, dá a sua opinião, a sua mensagem, o de Assis Belo, Miramax está certíssimo. Tinha que falar mesmo a verdade na cara, dessa ruma de pé de rato, e mandar dispensar esse elenco ridículo. Ok, uma coisa é falar, outra coisa é fazer, viu, dia seis. O Francis Potiguar também está com a gente, Jussiê Correia, obrigado pela participação, Osmarido, que venham Santa Cruz. É, o torcedor está comentando aqui, Francis Potiguar, Odôncio, está com a gente também, um abraço a turma, em Açú, com a gente, um abraço, Odôncio, o Augusto Abrantes. O Francisco de Jesus, também está com a gente, o Yuri Ferreira, obrigado, Jussiê Correia, obrigado também, um abraço, Simone e Sueli, está curtindo aqui a nossa jornada, obrigado também, aqui a participação, do Mário Rocha, sempre conectado com a gente, e o Felipe também conectado, mandando a sua mensagem, de apoio de paz, a Marcelo Cabo. Três horas e seis minutos, trabalho de aquecimento, olha rapaz, quem está no nosso canal do YouTube, está vendo imagem, do trabalho de aquecimento, do ABC? Você lembra, Júnior, que na última partida, contra o Santa Cruz, o ABC demorou, a entrar em campo, para fazer esse trabalho de aquecimento, o jogo era três e meia, e o ABC achava, que era de quatro horas. Entrou muito depois, do Santa Cruz, hoje é aí. Imagem aí, para quem está no nosso canal do YouTube, vendo imagem, do trabalho de aquecimento, do ABC, no gramado do Estádio Barretão, Celso está dando detalhe, para o torcedor conferir, esse trabalho de aquecimento, pouco mais cedo, jogadores se preparando, para a partida, Júdson Araújo, trabalho de aquecimento, hoje sendo realizado, mais cedo, pela equipe do Marcelo Cabo Júdson. Mais cedo hoje, e um dos empecilhos também, para que no último domingo, o trabalho do ABC, atrasasse um pouco, era justamente as marcações aqui, da cal, do campo, e aí, e aí tiveram que remarcar, por conta da chuva, que caiu do sábado para o domingo, porque as marcações, foram ficando apagadas, e aí o juiz, daquela partida, veio verificar, olhou e fez, não, tem que remarcar, tem que passar uma segunda mão aí, por cima, porque senão vai ficar complicado, para mim, para os jogadores, para todo mundo, e aí foi uma coisa também, que atrasou, ao trabalho, de aquecimento do ABC, no domingo passado, hoje não, hoje o ABC, sabe do horário do jogo, três e meia, e aí já vieram, fazer o trabalho, de aquecimento, por aqui, os jogadores, que vão começar, a partida de um lado, e os suplentes, do Marcelo Cabo, do outro lado lá, fazendo aquele bobinho, fazer um toque para um lado, toque para o outro, da mesma forma, que a equipe, do Santa Cruz, já vem fazendo também, o seu trabalho, de aquecimento. Trabalho de aquecimento, realizado, você falou do Santa, vamos escalar então, o time do João Paulo, que venceu o ABC, por uma zero, que empatou com o Barahonas, em um a um, no estádio de Gazão, Santa Cruz, que vem fazendo uma boa campanha, no campeonato estadual, e vem buscar, esta classificação, para a final, do retorno do estadual, como é que vem o, tricolor de Natal, Jutson. O tricolor de Natal, o cardeal, do treinador João Paulo, vem da seguinte maneira, o goleiro é Camilo, com a camisa de número um, na lateral direita, Rafael Mandacaru, camisa de número dois, é o capitão da equipe, a dupla de zaga, é Lucas com a três, e o Wesley, com a camisa de número quatro, na lateral esquerda, Felipe Cruz, com a meia, meia dúzia, no meio campo, a avalança com o Gabriel Dubilde, está de volta, camisa de número cinco, e Jonathan, com a camisa de número oito, lá na frente, uma linha de quatro no ataque, assim como fizeram no domingo, com o Vitinho, com a camisa de número dez, caindo do lado esquerdo, o Igor com a onze, caindo do lado direito, e lá na frente, o Paulinho com a nove, e o Matheus Bambu, com a camisa de número sete, esse é o time, do João Paulo Escalador, para o jogo de hoje. Está escalado o tricolor de Natal, o tricolor do nosso querido Lupécio, o tricolor de João Paulo, vamos trazer na corrida então, essa escalação para o torcedor, do Santa Cruz, para o secador do ABC, que já vê aí o detalhe do ataque, hein, na corrida, Júdson Araújo, Santa Cruz. Vamos lá, na corrida, o Santa Cruz de João Paulo, com Camilo, Rafael Mandacaru, Lucas, Wesley, Felipe Cruz, Gabriel Dubilde, Jonathan, Vitinho, Igor, Matheus Bambu e Paulinho. Está escalado o Santa. Três horas e dez minutos, três e dez, meu amigo Júnior Lins, o João Paulo não quer saber não. De novo, né? Se a estratégia deu certo, ele está, pelo menos, na teoria, ele está implementando um ataque, aí com quatro jogadores, força total no ataque do, do Santa Cruz, Matheus Bambu, Paulinho, Vitor, o Vitinho, e o Igor, né? O Paulinho aí e o Jonathan. Gente, que ataque é esse, hein, Júnior? E é diferente do desenho que o, a equipe, o meu amigo Pedrinho Santiago, a equipe de comunicação do Santa Cruz, divulgou, eles divulgam como se Bambu fosse jogar de ponta, e como se o Igor fosse jogar na outra ponta, com apenas o Paulinho, Paulinho isolado, só que não. O Santa Cruz, ele joga num quatro, dois, quatro, da seguinte forma, dois zagueiros, dois laterais, que sobem bastante, aí, dois volantes, que no caso de hoje é o Dubilde e o Jonathan, que são dois excelentes jogadores, Dubilde pra mim é um dos destaques do campeonato portuguar, e joga da seguinte forma, Vitinho numa ponta, Igor em outra, Bambu e Paulinho espetados, você lembra que naquele último jogo, o Carlos Eduardo fez algumas defesaças, de cruzamentos, Bambu sobrando dentro da área, no gol que o Bambu fez, o Paulinho tava lá do lado, é dessa forma, são dois centroavantes, dois caras de gol, dois homens gols ali, espetados, isso, da outra vez, implicou em muita dificuldade pra ABC, hoje o ABC vem com três zagueiros, talvez já esperando esse esquema, e de uma forma que consiga pelo menos segurar a bola aérea, por cima, é muito difícil, quando você tá com esquema de três zagueiros fixos, já que os laterais vão ser alas, aí dessa forma é muito mais fácil você evitar a bola aérea, só que meu amigo da outra vez, o Varelo também foi por baixo, da outra vez o Santinha chegou muito fácil por baixo, o time do Santinha tem uma triangulação muito interessante, que sempre tem a aproximação, o volante não é só volante, como ele também atua como meia de criação, ele chega também pra fazer triangulações, pra participar junto com o lateral, assim, é um time montado novamente por João Paulo, sob a perspectiva do mau momento do ABC, e das fragilidades que o ABC tem, o Santa Cruz, até, contra o Barahunas, o Santa Cruz foi desse jeito contra o ABC, depois ele jogou contra o Barahunas, não foi desse jeito contra o Barahunas, essa é a estratégia de João Paulo, contra o ABC, é exclusivo, pois é, tá aí, é uma estratégia montada, agora tem aquele detalhe, três horas e doze minutos, torcedor que tá no nosso canal do YouTube, vai dando like, vai dando joinha, você que tá no rádio também, vem pro nosso chat, o Marcelo Cabo já jogou contra esse time do Santa Cruz, o Marcelo Cabo, já, o Marcelo Cabo não é bobo, ele pode não tá bem no time do ABC, pode não tá bem, é, é, nessa equipe, a sequência não tá sendo boa, mas o Marcelo Cabo não é bobo, ele observou justamente esses movimentos do Santa Cruz, no, na última partida, assistiu novamente o jogo em casa, deve ter visto várias vezes, porque o ABC perdeu, porque o ABC foi tão mal, contra o time do Santa Cruz, e agora, ele vai pôr em prática, alguns detalhes importantes dessa partida, Julio Lins, não é possível, não é possível que o Marcelo Cabo, não tenha observado, porque o que, o que seria o ideal também, o, o Santa Cruz, vim com a postura também um pouco diferente, poder observar, não, é um jogo especial, um jogo diferente, é decisão, pode implicar numa remontada do ABC, uma remontada do ABC, o ABC já viu como a gente tá no estilo de jogo, mas não, o João Paulo mantém a formação, mantém a ideia de, de ataque forte, com quatro jogadores, e o time do ABC, já viu esse time jogar, já esteve nesse estádio, já esteve nesse gramado, e pode ter observado, é detalhes importantes. Sabe o problema, dessa escalação do, do Marcelo Cabo, Massini, é porque mostra que ele, realmente entendeu, como o Santa Cruz ataca, e a melhor forma de se defender, o problema é que, o ataque montado pelo Marcelo Cabo, ele não é um ataque, que passe confiança, que aspire confiança, de uma reação durante a partida, se o Marcelo Cabo, quer jogar ali, com três zagueiros, para segurar a defesa, ele precisa de um contra-ataque, eficiente, porque já que ele está, se preocupando muito, com a defesa, o ABC vai querer empatar, o jogo vai entrar para empatar, porque precisa de um ataque rápido, um ataque veloz, que implique, bons contra-ataques, para pegar o Santa Cruz, que por ser um time, tão agressivo, deixa muitas brechas, a gente viu inclusive, algumas subidas, do Vitor Marinho, naquele jogo, que davam para o ABC, ter criado boas oportunidades, mas nesse jogo de hoje, o Cabo se preocupou bastante, com a defesa, e eu acho que o torcedor, deve estar preocupado agora, com o ataque, com o fazedor de gols ali. Pois é, são três horas e quinze minutos, Jutson Araújo, a gente está vendo imagens, no nosso canal do YouTube, do trabalho de aquecimento do Santa, também no trabalho de aquecimento do ABC, traz para a gente aí, Jutson, o time, na verdade, os escolhidos, para suplência, o banco de reservas do ABC, a disposição do Marcelo Cabo, e também a disposição, do Santa Cruz, quando nesse exato momento, jogadores do ABC, vão deixando o gramado, para se prepararem, para o retorno da partida, em Jutson. Exatamente, o ABC vai retornando, para o vestiário agora, para quando voltarem, para o gramado do Barretão, agora, para a volta. Um abraço aqui, o Francisco Ronaldo, está com a gente, Francisco está em Bento Fernandes, olha só gente, um abraço forte, Francisco Ronaldo, obrigado pela sua participação também. Vamos lá, Jutson. Voltei, voltei, voltei daqui, viu? Sim, justamente, o time do ABC, está retornando agora, para o vestiário, para quando voltarem, para o gramado do Barretão, a bola rolar, contra o time do Santa Cruz. O Marcelo Cabo, que tem na suplência dele, o goleiro, o Elton com a 12, aí ainda tem, Vitor Marinho com a 13, Renan com a 4, Romário, mais uma vez, suplente com a 14, Vinícius Amaral, 21, Cauã é o número 15, Samuel hoje, a opção no banco, do Marcelo Cabo com a camisa 18, Adrien 19, Juan 7, Douglas Esquilo 16, Daniel Cruz, camisa 25, e Lucas Oliveira com a 23, isso aí, é o banco de suplentes, do Marcelo Cabo, o banco de suplentes do ABC, aí vamos passar também, pelo banco de reservas, do treinador João Paulo, do Santa Cruz, que conta com o goleiro, Lucas Bento, com a 12, Luiz Miguel com a 13, Ian 14, Zé Vitor 15, o Beto com a camisa 16, Eric 17, Dudu 18, Vitor, aquele que era vitinho, na temporada passada, com a camisa 19, o Henrique com a 20, Felipe Flor 21, e Negeba, com a camisa 22, é mais um dos goleiros da equipe, do Santa Cruz, que está no banco de reservas, o único, o único jogador do Santa Cruz, que não vem para campo hoje, que inclusive, era titular, é jogador titular, é o Pedro Teixeira, por conta do terceiro cartão, aparelo, que levou lá contra o Baraunas, na última quarta-feira. Beleza, são 3 e 17, está aí, à disposição do técnico João Paulo, à disposição do técnico Marcelo Cabo, o Marcelo Cabo, tem boas opções, no seu banco de reservas, né Júnior? Em comparação, aquela escalação inicial, que a gente falou, inclusive, com as entradas, que você queria que acontecesse, já nesse time titular, o Marcelo Cabo, tem possibilidades, para, digamos, reverter um resultado, querer modificar um pouco, a formatação do jogo, ele tem algumas possibilidades, no seu banco, né? Sim, tem aí o Daniel Cruz, que está no banco, tem o Adrian, tem o Samuel, são 3 jogadores, com capacidade de mudar a partida, isso o Adrian, não falando pelo que o Adrian ainda jogou aqui, tá? Falando pelo que se espera do Adrian, mas, tem também, caso ele queira, dar um pouco mais de velocidade, dinâmica, tem o Douglas Esquilo, que não tem jogado bem, mas é um jogador, sim, de velocidade, né? Vai depender do que ele vai querer. Na zaga, a gente tem visto, alguns maus jogos do Augusto, e eu acho que, talvez, esse fosse o momento, para colocar o Renan, para jogar, até para a gente ver um pouquinho mais, também, do Renan, a gente saber, como vai funcionar o Renan. Mas, em tese mesmo, o que ele tem de especial, no banco, é Samuel, Adrian, e Daniel Cruz. Pois é, está aí, à disposição do técnico. Será que ele entrou com um time ruim, só para ter com o que mexer? Que isso, eu não quero acreditar, viu? São três e dezoito, e do lado do Santa, João Paulo tem os seus jogadores, à disposição também, o seu banco de reservas, hein, Júnior? Isso mesmo, o João Paulo tem, principalmente, um jogador que eu sempre, gosto de destacar, que é o Zé Vitor, né? O Zé Vitor, para mim, é um jogador que, sempre foi destaque, aqui na, desde que começou aqui, no nosso futebol potiguar, foi para fora, é um meio campo, com um passe muito bem apurado, e também tem o Vitinho, que é um atacante, rápido, veloz, que tem a, a característica da velocidade, mas também tem muito, uma finalização muito boa. A gente pode ver que, na, nesse time do Santa Cruz, se preza-se muito por velocidade, por envolver o adversário, deixar o adversário, eh, desnurteado com a velocidade, e o Vitinho é um jogador que tem essa, essa característica, que caso alguém canse, ou se machuque, já tem um, outro atleta, com a capacidade, pra, nunca deixar cair o nível de exibição do Santa Cruz. Pois é, são três horas, dezenove minutos, três, dezenove, a bola vai rolar em instantes, no estádio Barretão, para as emoções, de Santa Cruz e ABC, decidido no tapetão, então vai acontecer, a bola vai rolar, daqui a pouquinho, para Santa Cruz e ABC, o trabalho de aquecimento, já finalizado, o Joutson Araújo, traz mais detalhes, aí a beira do gramado, quem apita, quem apita, esse jogo, quem vai ser o dono do apito, quem vai comandar, nós tivemos uma quarta rodada, movimentada, no que diz respeito, arbitragem de jogo, e quem vai estar, com o comando do apito, em Joutson. Vamos lá, Marcini, que inclusive, está entrando aqui, o quarteto de arbitragem, comandado por Caio Max Augusto Vieira, mais uma vez, ele, árbitro da partida, de Santa Cruz e ABC, que tem como assistente, número um, Jean Márcio dos Santos, e assistente, número dois, Luiz Carlos, de França, Costa, quarto árbitro, Alcinei Santos, de Araújo, que protagonizou, uma polêmica, na quarta-feira, no jogo, de Portuguai, de Corres Novos, e Força Luiz, mas, Caio Max, pela terceira vez, em dois mil e vinte e quatro, vai apitar o jogo, entre ABC e Santa Cruz, Santa Cruz e ABC, foi o único árbitro, dessa, desse embate, nesse ano, de dois mil e vinte e quatro, Vim, viu, Massim? Pois é, são três e vinte, Júnior Lins, é aquela hora de separar os meninos dos homens, né, porque nós temos um momento de decisão, e cada jogada, cada lança, ele se torna importante, no ponto de vista da arbitragem, se não for bem avaliado, se não for bem observado, pode definir uma final, pode definir um rebaixamento, pode definir uma equipe que vai passar de fase, então, o Caio Max, Augusto Vieira, tem daquelas missões importantes, mais uma no seu currículo, né? Eu não sei se foi novamente pedido do Santa Cruz, como foi no último jogo, o Santa Cruz, na última partida, pediu que fosse o Caio Max, não sei se, eu vou ver se a intenção, se o Júnior até puder apurar aí melhor essa situação, mas, o Caio Max, pra mim, é o que a gente entende melhor aqui, né, um árbitro seguro, um árbitro tranquilo, já apitou jogos grandes, tem muita gente que critica, que cobra do Caio Max, mas a arbitragem do Brasil, a gente sabe que é um nível muito baixo, e o Caio Max é um dos grandes, um dos que mais se destacam nessa posição aqui no Rio Grande do Norte, a expectativa é que ele não atrapalhe, não interfira no resultado, como aconteceu aí na última rodada, por exemplo, aquele pênalti não marcado pro Potiguar de Corrões Novos, pelo Alcinei, que poderia ter salvado o Potiguar de Corrões Novos do rebaixamento, como também, no jogo do América, o pênalti que não foi marcado pelo Tarcísio Flores, e assim, meu amigo Mancini, a gente vai, querendo crer, que não haja erros, e que esperando também que não haja erros. Pois é, são três horas e vinte e dois minutos, a expectativa é essa, na escalação de Caio Max, a gente sempre tem uma boa ideia de que ele vai fazer um bom jogo, inclusive nas últimas partidas, tem feito boas arbitragens, tem apitado bons jogos aí, tem feito bom trabalho, o Caio Max, a gente tem que, a gente tem que, quando tem que criticar, critica, ok, mas quando tem que falar a verdade, que o profissional fez um bom trabalho, né, a gente tem que valorizar também. São três e vinte e dois, Jutson Araújo, aí no gramado, já tem arbitragem, jogadores aí estão chegando, como é que está a organização do espetáculo, na última quarta-feira, o Vitor, daquela situação, que os jogos tinham que acontecer, no mesmo horário, como é que está a organização da partida, os torcedores, já tem torcedor lá no Morrinho, ali, pertinho da arquibancada, Jutson? Lá no Morrinho, tem uns três, tem uns três, uns três torcedores, mas eu não sei se vai ter tanto torcedor, também por lá, justamente por conta, né, que como na nossa região, está chovendo muito, né, e aí, é, tem muito mato pra lá, tem muito mato, sabe, então assim, fica até complicado pro torcedor, ficar por lá, jogadores de ABC, que inclusive, estão entrando agora, programado, o trio de arbitragem, já está por aqui, o Santa Cruz, já foi chamado, inclusive, o Alcinei, já foi lá chamar a equipe, do Santa Cruz, e com relação aos torcedores, um quórum realmente menor, menor do que foi, no último domingo, a gente sabe, de todas as dificuldades, com relação ao preço, que foi, que foi pedido aqui, né, pro torcedor vir, acompanhar esse jogo, entre Santa Cruz e ABC, cem reais inteira, fora, ainda, o deslocamento de Natal, pra Ceará, meio que complica, mas os torcedores, que estão por aqui, estão tentando, se esconder do sol, estão ali atrás, do murinho, da arquibancada, tentando se esconder, do sol, e aí, vão tentar apoiar o ABC, até o último minuto, pro jogo de hoje. Beleza, já estão aí, observando, no nosso canal do YouTube, imagem, do gramado, do estádio Barretão, com o quarteto de arbitragem, já posicionado, Caio Max, já está ali, com os seus dois auxiliares, com o quarto árbitro, então, a gente está observando aí, jogadores do ABC, já chegando no gramado, é isso, Júlson? Exatamente, jogadores do ABC, o onze inicial, já está aqui, no gramado, do lado do, do comandante da partida, do árbitro, Caio Max, os reservas, já estão se deslocando também, ali, pro lado direito, das cabines, de imprensa, dá pra vocês acompanharem, daí também, no YouTube, quem está no YouTube, está acompanhando, e aí, está tendo uma conversa ali, inclusive, do Caio Max, com o Wesley, ali, da equipe do ABC, que é o capitão, na partida de hoje, agora sim, Santa Cruz, entrando no gramado, atrás, todo mundo, do goleiro Camilo, Camilo é o primeiro, e aí, a galera do Santa Cruz, vão acompanhando, estão se reunindo por lá, inclusive, para fazer aquela corrente, de oração, para começar a partida de hoje. Beleza, três horas, vinte e cinco minutos, três e vinte e cinco, traz para a gente, o padrão, qual é o uniforme, hoje do ABC, quem está no YouTube, já está vendo, mas quem está no rádio, precisa, no seu pensamento, o que é que o ABC, vai estar usando de uniforme, e também o Santinha, hein, Joutson? É verdade, é verdade, é verdade, assim, no ABC, todo de branco, camisa, meiões e calção, todo de branco, a equipe do ABC, e aí, o Santa Cruz, tricolor, né, vermelho, preto, e aquela faixazinha, aquele filete, de branco, o Santa Cruz, todo de tricolor, e o ABC, todo de branco. Ok, três horas e vinte e cinco minutos, com assistência magistral, do São Paulino, flamenguista, ABCdista, cruzeirense, Atlético Mineiro, enfim, meu amigo, o que é isso? Vaninho KM seis, no oferecimento de Brisanete, o futuro ao seu alcance, acesse tvbet.com e bote pra lascar, Carajás, o melhor da vida, você constrói, pensou em reformar a sua residência, Supercola é a melhor preferência, vem com uma Supercola, Clínica Mais Doutor Zona Norte, a bola vai rolar, torcedor! E quando a bola rola, a noventa e seis, da Show noventa e seis. Com a bandeira na mão, explode o coração, a alegria está no ar. Bola na rede, vai começar mais um show, com o vinte e seis só entra pra ganhar. Não se diga em campo, mata a bola no peito, vai com raça, força e garra, pra fazer bem feito. Na firma, em cada um, em casa, tudo é só emoção. Noventa e seis, o nosso time entra em campo, pra torcida gritar. É gol, é gol, a noventa e seis dá um show. É gol, é gol, a noventa e seis dá um show. É gol, é gol, lá da cidade de Independências, no Vale do Açú, direto do Baquetão, sem Guarabirinteca dos Verdes Canaviais. Os artistas do espetáculo, já no gramado do estádio Baquetão, estádio esse construído, há treze anos atrás, aqui na terra dos Verdes Canaviais, para que o futebol do Rio Grande do Norte, ganhasse mais um palco. E olha, vem suportando bacana. Vem aí, num ritmo frenético de jogo, aqui no gramado do estádio Baquetão. Olha só, de cara tivemos aí nos últimos dias, esse, se eu não estiver enganado, será o quarto confronto consecutivo, aqui no estádio, no gramado do Baquetão, e amanhã tem mais. Amanhã, pela manhã, a bola também rola, pelo Campeonato Potiguar Sertame, aí a categoria sub-quinze, dois mil e vinte e quatro, pra você. Estamos aí, precisamente, quinze horas, mais vinte e oito minutos, a bola vai rolar aqui no estádio Baquetão. De um lado, o time do Santa, do outro time do ABC, é tudo ou nada, como frisou bem aí, o Júnior Lins, no pré-jogo da noventa e seis FM. O time do ABC, fecando a nossa esquerda, você que está em casa, diz Antônio José. A esquerda de onde? A esquerda da cabine, campeã de audiência, aqui no estádio Baquetão, a cabine noventa e seis. Você, de Ceia Aramerica, está com o rádio ligado, diz Antônio. Então, obviamente, o ABC vai defender, nesse primeiro tempo, o gol que fica aqui, no destino da Fazenda Jacoca, é isso. Já o time do Santa, a nossa direita, no gol que dá, direita aqui, a direita, o gol que fica na direção da BR, quatrocentos e seis, que se estende aqui, de Ceia Aramerim, até a Terra do Sal, até lá em Macau. Amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar passando por lá, o árbitro da partida, Alebo, o senhor Caio Marques, examinando a Alebo, seu cronômetro, a bola vai rolar, minha gente, são precisamente, quinze horas, mais vinte e nove minutos, mais alguma coisa, saída de bola, para o time do Santa, ali, Paulinho, dá, pontapé inicial, no espetáculo, a bola está rolando, torcedor do Brasil. O time do ABC, já dobina a bola, mete bola no campo de ataque, e por aqui, o Augusto vai na explosão, lá pelo lado do canhoto, o Alisson, o Alisson foi desarmado, lá pelo zagueirão, mete o chute, na bola por lá, o Lucas, a bola chega a campo de ataque, o Wesley Santos, meteu a bola por baixo, para o Arequivarão, abertura de jogada, ainda no campo defensivo, Yuri Ferraz, tentou fugir da marcação, aqui do Vitinho, deu uma tapa na bola, e eu escorrei, gol saio do Felipe Cruz, aproxima-se da grande área, bola por baixo, chega, tranquilizando por lá, o Wesley, deixou a bola pela meia canhota, para o Felipe Cruz, meteu a bola na linha divisória, do gramado, queria a falta aqui, do Richard, e somou o Paulinho, o árbitro da sequência, no lance, meteu, o chutão Wesley Santos, a bola saiu, pela linha de lado, é arremesso manual, e o Paulinho, pagou geral, aí para o Caio Max, hein Judson? Pagou geral, estava ali discutindo, com o árbitro, da partida, o senhor Caio Max, e o Paulinho, pedindo falta, do Richard, empurrão ali, não pega, pega, mas o Caio Max, não marcou, é posse de bola, para a equipe do Santa Cruz, arremesso manual, é arremesso manual, para o time do Santa, olha o Wesley, aqui o Bolsagrão, ele chega na cobrança, vai tomando distância, aqui no campo defensivo, aqui pela direita, aqui do, da cabine, da cabine, da 96 FM, que é isso Antônio, desabou ali, pelo meio, vai mais uma falta, para o time do Santa, o jogador, Felipe Cruz, pede calma, o ABC, já começa ali, mordendo, né Judson? E foi uma pegada forte, do Diego Jardel, atrasado ali, no camisoto, da equipe do Santa Cruz, no Jonathan, chegou por baixo, fez o Rapa, deu para escutar, inclusive daqui, o grito, do jogador da equipe, do Santa Cruz, Caio Max marcou, e a bola é do Santa. E o sol já chegando, na bancada da cabine, campeã de audiência, domina mais uma, pelas bandas de cara, o Felipe Cruz, meteu bola ali, para o Vitinho, escorrega, o Maquemurri, Jardimson, Vitinho, invadiu a grande área, lá de esquerda, rolou bola no meio, olha o tiro ali, do jogador, que é o Igor, a sobra de bola, ainda do Santa, Paulinho, o domino, é o Jonathan, virou bola na grande área, tenta de cabeça, Vitinho, mas já era marcado um impedimento, chegou forte, aí o time do Santa, hein Judson? E foi no cochilo do Richardson, cochilou o zagueiro da equipe do ABC, aí o Vitinho roubou a bola, foi para o contra-ataque, jogou a bola para dentro da área, e o Matheus Bambu, pegou o mascado na bola, se tivesse pegado em cheio, levaria muito perigo a equipe do ABC, pegou o mascado aí, no bate e rebate, cruzamento do Paulinho, Vitinho estava em posição irregular, foi marcado, posse de bola para a equipe do ABC, Carlos Eduardo, com a bola. Vira, vira e mexe, só dá 96. Deixa sua casa no seu jeitinho, com as ofertas incríveis, da Casa Indecor Carajás, nas lojas, site, aplicativo e WhatsApp. Carajás, o melhor da vida você constrói. Antônio José. É o torcedor do Brasil, olha só, Eric Varão desabou, queria faltar o árbitro da sequência, no lance, lá vem o time do Santa, trabalha mais uma vez no campo defensivo, com Felipe Cruz, meteu bola no meio, a bola não chega, nos Jonatas, ela se perde pela linha lateral, é de arremesso manual, para o Yuri Ferraz, que vai para a cobrança, é de arremesso manual, aqui lá do direito, o campo de ataque da equipe do ABC, 0 a 0, é a boa placa do jogo, vamos embora, a galera atrás da emoção maior do futebol, Brisanete, o futuro ao seu alcance, o árbitro vai conversando, com uma rapaziada, partiu, Yuri Ferraz, bola na grande área, olha, Búfalo tentou, o domínio, a zaga chega tirando, Eric Varão tenta o domínio, aqui lateral, a grande área pelo lado direito, enrolou-se todo, com a bola, o árbitro dá apenas, arremesso manual, para o time do Santa, primeiros instantes do jogo, aqui na cidade de Ceia, Aramirim, por enquanto, ninguém é de ninguém, é de arremesso manual, quem chega na cobrança, vamos embora, minha gente, aqui o jogador, aqui o número quatro, que é Wesley, meteu o lançamento, praticamente na linha demarcatória, sai do chão, Yuri Ferraz, a bola vale aí em cima, Eric Varão, olha só, disputou com o Paulinho, o árbitro pegou, uma falta do Eric Varão, é bola ao chão, campo defensivo, praticamente próximo, a linha demarcatória, é falta para o time do Santa Cruz, lá vem a galera, é o cardeal, olha o Wesley, o Wesley entrega a bola para Gabriel, do midi, ele vira a bola lá pelo lado direito, para Lucas, empurrou a bola pelo meio, tentou o Alebo, o domínio, o Alebo grandalhão, opa, Matheus Bambu, desabou, é falta, derrubaram o grandalhão, ali da equipe do Santa, ajuda em São Maraújo. Pois é, na trama da equipe do Santa Cruz, para o ataque, Matheus Bambu, recebeu, protegeu, fez aquele pivôzão, ele como jogador alto, fez o pivô, e aí recebeu o rapa por baixo, do zagueiro Augusto, da equipe do ABC, o Caio Marques estava em cima do lance, marcou, Santa Cruz prepara para jogar a bola, para dentro da área. Vem levantamento na área, lá do goleirão Carlos Eduardo, quatro minutos de bola, colando o primeiro tempo, para você que está de um barretão, é a semifinal do campeonato, o estadual Santa Cruz, e ABC se enfrentando, no tapete mágico em Ceará Merim, ameaçou por Labo Jonatas, partiu para a bola, levantamento, veio ali Paulinho, de bicicleta, na entrada da grande área, a bola passa à direita, do Carlos Eduardo, é tiro de meta para o ABC, e atenção torcedor do Brasil. 96, Web, Rádio de Guianinha, trazem para você, o placar e o tempo, o tempo e o placar do futebol. Estamos com cinco minutos de bola, rolando o primeiro tempo, de espetáculo, é semifinal, segue a Aramirim, Santa Cruz, zero, o ABC também zero. E amanhã, três e meia da tarde, direto do estádio de Gazão, em Açú, teremos Portuguar de Mossoró, e América, pelo segundo jogo, das semifinais, do campeonato estadual, no retorno. Antônio José, é o torcedor do Brasil, acesse tvbet.com, e bote para lascar, olha, o Diego Jardel domina, ainda no campo de ataque da equipe do ABC, ele virou praticamente para ninguém, olha a bola na grande área, vai saindo por lá, o goleirão Camilo, chegou Wesley, na subida lá do Búfalo, ele gira, meteu a bola do lado contrário do gramado, o Richardson subiu mais do que o Paulinho, a bola sobrou, valeu para o garotão, que é o Vitinho, meteu bola no meio, o Jonatas, olha só, o Matheus Bambu passa pelo lado direito, a prioridade, foi o Rafael Mandacaru, Jonatas com o Matheus Bambu, pisou na bola, tudo isso está valendo, Wesley chega, meteu o buchotão na bola, ela foi lá em cima, a buchara responde do outro lado, a bola vai caindo pelo lado direito, lá para o jogador que é o Lucas, olha só, deu o botinho falso, quem vai e o domínio por lá é o Alisson, dominou o Alisson, próximo ao bico esquerdo da grande área, bola com o Manuel, sacudiu bola ali na área, proibida, subiu de cabeça por lá, o Gabriel, Gabriel do Bid, meteu a testa na bola, afastando o perigo, olha a resposta ali do Vitinho, entrega a bola ali no campo de ataque, opa, desabou ali o atacante do Santa, queria a falta, o árbitro disse que tudo isso está valendo, chegada forte ali do time do precisão, Eric Varão tentou proteger, agora o árbitro deu a falta do Vitinho, hein, Judisson? É para a fúria do jogador da equipe, do Santa Cruz, que havia pedido uma falta anterior, justamente do Eric Varão, em cima do Igor, Caio Max não marcou, e aí o Eric, experiente, né, protegeu a bola, e aí o Vitinho chegou fazendo o tranca por trás, Eric caiu, Caio Max marcou a falta, olha o ABC, olha o ABC, bola na grande área, chega tirando, rasgando de qualquer maneira, por lá, o zagueirão, fechou legal ali na grande área, o Lucas de um lado, também o Gabriel Dubidi, metendo o chutão na bola, na chegada forte, na subida ali do Manuel, é descanteio para o time do ABC, lá pelo lado canhoto, até agora ninguém é de ninguém, minha gente, é descanteio para o ABC, Eric Varão na grande área, o Chardinson também sabe quem mais está por lá, o Diego Chardel vai chegando, Wesley, é com você, vem levantamento na grande área, parada federal para o goleirão Camilo, sete agora chegando aos oito minutos de bola, colando o primeiro tempo, jogo parado, o árbitro conversa com a capazeada, desentendimento entre o Jonathan, e o Eric Varão, o árbitro agora vai ali, vai acionar por lá, o cobrador da equipe do ABC, a bola vai viajar, partiu para o lado o Manuel, levantamento, veio o aberto, Eric Varão cabeceou, olha a bola dividida, o Wesley na grande área, virada, mas nada disso estava valendo, o Búfalo pegou de esquerda, mas o árbitro pegou uma falta, foi isso, Judson? Ele pegou o toque de mão do zagueiro Wesley, da equipe do ABC, no bate e rebate lá dentro da área, depois do cruzamento do escanteio, e aí a defesa do Santa Cruz tentou afastar, a bola pegou na mão do zagueiro da equipe do ABC, marcada a falta, mas o ABC recupera. E lá vai o ABC, mais uma vez ali com o Daniel, a bola por baixo aqui pelo lado direito, o Richalio Alisson tentou o levantamento, o zagueirão bate, cabeça por lá, o Lucas vem na sobra de bola por aqui, o Wesley entrega a bola pela minha direita, vai subindo por lá, o Rafael manda caru, ele domina a bola ainda no campo, o defensivo trabalha ali com o Jonatas, recebe mais uma por lá, olha a boa grande ali, é uma aqui da equipe do ABC, o Bateus Bambu, ele domina a bola, deixou a bola no grande círculo, o Gabriel do Bid, ele vai ali tocando, bola com o Jonatas, recebe mais uma por lá, o volantão, virada de bola para o Vitinho, tem espaço, abriu ali para a batida, tentou a tabela, estica-se todo por lá, o Richard Disson, a bola sobra mais uma vez, como o Vitinho, vai se fechando o time, a BC está no campo defensivo, bola na grande área para o Paulinho, cobertura feita pelo Wesley, para a saída do Carlos Eduardo, e ouviu o choque aí, Judisson? Ouviu o choque do Paulinho, com o goleiro da equipe do ABC, com o Carlos Eduardo, do bom levantamento do Vitinho, e a passagem do Paulinho, por trás da defesa da equipe do ABC, o Carlos Eduardo se antecipou, ficou com ela, mas o Paulinho foi olhar com o pesão altão, o Carlos Eduardo está lá, acusando que pegou nele sim, o Caio Max, marcou a falta, mas não vai pintar nenhum cartão amarelo, para o jogador da equipe do Santa Cruz, não, detalhe ou Antônio José, para a fumaça aqui, fumaça aqui no estádio Barretão, a gente sabe por conta da região, né, de agricultura e tudo mais, o pessoal costuma fazer algumas queimadas por aqui, é a fumaça, o cheiro forte aqui no estádio Barretão. Pensou em reformar sua residência, a Supercola, é a preferência, vem com a Supercola, olha o levantamento ali, na entrada da grande área do goleirão Camilo, subiu mais uma vez, por lá no Gabriel do Bide, meteu a testa na bola, ela sobra como Augusto na linha da marcatória, de perna a direita, esteicou o lançamento, abertura de jogada, e o Unifer Reis, ele domina, evita a saída de bola, ele encontrava o Felipe Cruz, tentou chegar na linha de fundo, bola na grande área, tira de cabeça por lá, o jogador que é o Lucas, olha a sobra de bola, completa, ali o garoto número 7, o Matheus Bambu, bola para fora, é arremesso manual para a equipe do ABC, e atenção torcedor do Brasil, noventa e seis, web, rádio de Goianinha, trazem para você, o placar e o tempo, o tempo e o placar do futebol, chegamos aos dez minutos de bola, rolando o primeiro tempo, no Barretão, em seguida, a Mirinha é semifinal, no campeonato estadual, o Santa Cruz zero, ABC também zero, torcedor que está com a gente, torcedor que está com a gente, vai para o nosso canal do YouTube, no rádio, pode interagir também, deixar o seu like, o seu joinha, Antônio José, é o torcedor do Brasil, vamos embora minha gente, a remessa o manual, lá pelo lado direito, o campo de ataque, da equipe do Santa, que tenta pressionar, Rafael Mandacaruba, esteicou o lançamento, na entrada da grande área, afastou o perigo, por lá Augusto, a bola sobra, mas o árbitro parou, deu falta ali, em cima do Eric Varão, chegando aos doze minutos, de bola rolando, o primeiro tempo de espetáculo, Júnior Lins, a galera quer ouvi-lo Júnior, é Antônio, até aqui a gente, só consegue pelo menos, entender um pouco, dos esquemas, dos esquemas táticos, o ABC ele joga com um quadrado, no meio, o Diego Jardel, fazendo mais parte do meio, do que do ataque, e o Alisson, sendo o cara ali, de referência, junto com o Búfalo, mas até o momento, ainda é um jogo, bastante brigado no meio, um jogo bastante trabalhado, está difícil, para os dois times, conseguirem chegar, ali na conclusão da jogada, olha o levantamento, pelo lado esquerdo, do campo de ataque da equipe do ABC, a bola não deu para o Búfalo, lá vem-se embora, Matheus Bambu tentou, uma virada de bola, buscava a jogada ali, pela meia direita, o Igor domina, balançou na frente, da marcação de Wesley, procura o espaço vazio, do gramado, o árbitro dá falta, é falta, campo de ataque, lá pela direita, é falta para o time do Santa, Judisson. E tudo começou, com um passe muito bom, do Matheus Bambu, conseguiu se esvenciar, da marcação, jogou o Igor, para o ataque, e aí no 3 contra 3, tinha o Vitinho, e o Paulinho, caindo pelo lado esquerdo, o Igor tentou a finta, para cima do Wesley Santos, o Wesley puxou, o Caio Marques, marcou a falta, vai pintar, choveiro na área, é bola a favor da equipe do Santa. Clínica, mais notou Zona Norte, é falta pelo lado direito, vem levantamento, se segura em Carlos Eduardo, a torcida do ABC, vai levando fé, prepara-se para a cobrança, por lá, número meia dúzia, o cara que abou Felipe Cruz, o árbitro vai autorizar, tem ele, tem também o Jonathan, é parado, é federal, já foi autorizado, partiu para a bola, saiu da bola, por lá, o garoto Felipe Cruz, abou Jonathan, que foi na bola, levantamento, bola chapada, na grande área, Wesley subiu, não machu nada, a bola sobra para o Rodrigo Jardel, ele vai na explosão, tentou fugir da marcação, ali do Gabriel do Bid, segura a bola, vira para o Manuel, ali pelo lado do canhoto, saiu da marcação, trivela na bola, para o Yuri Ferraz, sobe de cabeça, afasta Felipe Cruz, a bola sobra para Daniel, saiu errado, minha gente, se recompõe o time do Santa, olha a bola pela minha canhota, com o Vitinho, depois da boa, do bom passo, ali do jogador, ali que é o Ingo, olha a vitima, tentou sair, o Yuri Ferraz chegou, cometeu a falta, jogo parado aqui no Barretão, Mencê e Aramirim, vira e mexe, só dá noventa e seis, Brisa Net, o futuro ao seu alcance, Antônio José, é o torcedor do Brasil, Gabriel do Bid, ele mete bola no Wesley, se manda de primeira para o Felipe Cruz, Felipe Cruz saiu do Yuri Ferraz, Gabriel do Bid, mais uma vez, chapou bola de esquerda na grande área, chega na cobertura, por lá o Augusto, mandando a bola pela linha lateral, o programa metendo a colher, agora é Rádio Patrulha, Rádio Patrulha, novo formato, novo esquadro, mesmo horário, Rádio Patrulha, denúncia, prestação de serviço, polícia, o trânsito na cidade, a sua rádio em defesa da nossa comunidade, Rádio Patrulha, apresentação do Silvio Henrique, e Jefferson Nascimento, estreia dia oito de abril, cinco da tarde, aonde... noventa e seis, então vamos embora, a bola dominada, mais uma vez pelo time do Santa Felipe Cruz, meteu bola no grande círculo para Lucas, este manda a bola de primeira para o Jonathan, ele domina a bola, viu a passagem do Igor pela meia direita, é pressionado pelo Augusto, que manda a bola pela linha lateral, é de arremesso manual, a lei que já foi cobrado para o time do Santa, mais uma vez ali, o Matheus bambu, o Alebo grande, ali um gira para um lado, para o outro, fugiu da marcação do Diego Jardel, fugiu também do Daniel, deixou bola com o Igor, Igor abriu o espaço pela meia direita, olha o Jonathan, agora se meteu bola no Rafael Mandacaru, olha a tabela do time do Santa, tenta invadir a grande área, bico nela ali do Wesley, a bola sobra, mais uma vez desta feita, foi o jogador, ali o cara que é o Igor, deixou bola pela meia esquerda, aproxima-se ali da grande área, levantamento, olha só o lançamento, por baixo o Paulinho, meteu bola no segundo, posta, passou por todo mundo, pegou do outro lado, o Rafael Mandacaru, chapou bola na meia, a lua ali praticamente marca a pena, o cabeceio ali do Paulinho, uma bola explodiu no travessão, e foi embora, é tiro de meta, é isso Judson? Que jogada trabalhando a equipe do Santa Cruz, pelo lado esquerdo mais uma vez, a passagem do Paulinho, que jogou a bola para dentro da área, bateu os bambus, por pouco não empurrou a bola para dentro do gol do goleiro Carlos Eduardo, ainda sobeu no Rafael Mandacaru, que jogou mais uma vez, no cruzamento para dentro da área da direita, para a esquerda, Paulinho cabeceio, a bola no travessão do Carlos Eduardo, com susto, com susto, aí o Santa Cruz, vem chegando no ataque. E atenção torcedor do Brasil, noventa e seis, e o Web Rádio de Goianinha, trazem para você o placar e o tempo, o tempo e o placar do futebol, estamos com dezesseis minutos de bola rolando, eu disse para a galera de casa e para você da rua, dezesseis de bola rolando, etapa primeira de jogo, barretão zero para o Santa, zero também para o ABC. Torcedor que está com a gente, torcedor vai dando like, vai dando joinha, chegando junto da nossa jornada esportiva, comentando aqui o Mildo Oliveira, Ivo, Fafá Macedo, um abraço também, Júcia Correia, está todo mundo ligado, na noventa e seis. Antônio, é o torcida brasileira, o árbitro pegou uma falta do Daniel em cima do Igor, confere, Judição Maraújo. Confere, a equipe do Santa Cruz vinha tentando sair para o contra-ataque, e aí o Igor rápido, como é, passou pelo Daniel, o Daniel teve que fazer a falta, para não gerar esse ataque da equipe, no Santa Cruz, marcada e aposta no Santa. Gabriel Dubildi no meio de dois, ele gira a bola pela meia direita, ainda no campo defensivo, quem vai no domínio de bola por lá, Lucas, este manda a bola para o Igor, tentou fugir ali do jogador, quebrou o Diego Jardel, melhor dizendo, alebo, grandalhão, quebrou o Matheus Bambu, Diego Jardel chega, comete a falta, o árbitro para a falta, e em cima do garotão, Cafael Mandacaru, que está caído no gramado do Barretão, hein, Judição? Mais uma chegada forte dele, Diego Jardel já tinha, feito uma falta muito forte, para cima do Vitinho, agora dessa vez, para cima do Rafael Mandacaru, Caio Marques já tinha avisado, não pode entrar dessa forma, e acabou assinalando o cartão amarelo, para o camisa 10 da equipe do ABC. Brisanete, o futuro ao seu alcance, vai mais uma vez aqui, pela meia conhota, Felipe Cruz tentou uma tabela com Vitinho, Eric Varum, vai lá no segundo andar, cabeceiro deixou uma bola, como Yuri Ferraz, esse manda a bola no búfalo, que faz o recuo de bola, para o Christian Disson, já manda a bola, queimando a grama na linha demarcatória, estica-se todo, mais uma vez aqui, o Gabriel do Bild, ele perde bola para o búfalo, Eric Varum, Trivela na bola, não deu, a intenção foi válida, ele buscava ali, o Alisson, a bola foi mais para o goleirão Camilo, no gente que se liga na gente, lá na cidade de São José do Mipibu, o Caristia, o Galego do IPL, Marival, Simval, o Cauã, está todo mundo ouvindo o som da, 96, a bola viaja na direção do Matheus Bambu, ele disputa a parada lá com Wesley, a bola sobra lá pela meia canhota, é o Augusto que domina, mete a bola na frente, Melodizenda, o Manuel, a bola vai sobrando lá na grande área do goleirão Camilo, ele espera a bola chegar, o búfalo chega ali próximo dele, então ele faz a abertura de jogada para o Wesley, o zagueirão domina a bola aqui pelo lado esquerdo, olha só quem é que joga com ele, aparece o Felipe Cruz, ele prende bola, a bola segura agora sem Felipe Cruz, ele tentou armar o contra-golpe, bola na frente para o Vitimo, tentou o domínio de bola, saiu da marcação do Richard Disson, Richard Disson chega atirando em cima, vai no atalho o Richard Disson, olha a Vitimo, deu uma tapa na bola, invadiu a grande área, desabou o árbitro da sequência, a sobra, Jonathan Paulinho, pegou mal hein Juddisson, pegou muito mal, e o Vitinho ficou na bronca com o Caio Max, pediu o pênalti do Richardson para cima dele, nem perdeu a carga por trás, olha o Santa, olha o Santa chegando mais uma vez, o gol está se desenhando, jogada, bola lançada no meio, Wesley completa, de qualquer maneira, por lá o Augusto, teve tudo e mais um pouco, para abrir o marcador, o time do Santa, Juddisson Maraújo, é pressão, é blitz da equipe do Santa Cruz, cuchilou a defesa da BC, perdeu a bola, gerou o ataque, o Mandacaru chegou pelo lado direito, e é inatentativo do cruzamento para dentro da área, a defesa da BC afastou, mas o Santa Cruz vem trabalhando a jogada, Manuel meteu o bico na bola, deu de graça para o Felipe Cruz, ajeita a jogada em cara, marcação deu o Alisson, já cola a bola pela minha canhota, quem é que chega minha gente, é pressão ali do time, ali lá vem a cobra coral, como a galera costuma falar, o Gabriel do Bidi, ele gira a bola em cima da marcação, ali do Daniel, mais uma vez aqui com o Vitinho, vamos embora, minha gente puxou para a caneta direita, tem verte, jogada pela minha direita, buscava a ligação com o Lucas, o Grandalhão ultrapassa a linha, que demarcou o gramado, olha o jogador ali da equipe do ABC, Diego Jardel, ele dá espaço, então tome bola para o Rafael Mandacaru, o Capita tentou sair pelo meio, Diego Jardel meteu bola no meio, quem é que chega minha gente, Eric Varão para o Augusto, lançamento em profundidade, o Alisson subiu a bandeira, marcando o impedimento do ataque do ABC, e atenção torcedor do Brasil, noventa e seis, Web Rádio de Goianinha, trazem para você o placar e o tempo, o tempo e o placar do jogo, vinte de bola rolando, eu disse para você, vinte minutos de bola rolando, estádio Barretão, Cegar, Amirim, terra dos verdes canaviais, semifinal, Santa Cruz zero, ABC também zero, E hoje, hoje tem final do campeonato paraibano, o Souza enfrenta o Botafogo da Paraíba, e lá no estádio, no estádio Mané Garrincha, final do campeonato brasileiro, capital zero, Ceilândia também zero, Antônio José, e o torcida brasileira, o Antônio assinalou o cartão amarelo, viu, por reclamação, Gabriel Cabo, filho do Marcelo Cabo, auxiliar do treinador, reclamou ali no ataque, da equipe do ABC, que não teria acontecido, a posição irregular do Alisson, recebeu o cartão amarelo, Gabriel Cabo. Olha, digo, faz o recuo de bola para Jonathan, se movimenta bem, esse segundo volante da equipe do Santa Cruz, entrega a bola para o Felipe Cruz, esse para a vitinho, puxa para a caneta direita, está aberta a divisória ali do time do ABC, bola com Jonathan, empurra a bola pela meia direita, tentava mais uma vez ali, o Rafael Mandacaru, o Manuel antecipou, entrega a bola para o Búfalo, ele contra a marcação do Lucas, recua a bola para o Manuel, fugiu da marcação do Jonathan, faz o recuo de bola, começa tudo novamente, o time do ABC, agora uma coisa eu vou dizer para você, viu, o chute do Augusto, foi brincadeira em Judson Maraújo? Brincadeira, né, foi uma rifada, ali do Augusto, a bola vinha fácil para ele, ele fez, não, não vou ficar com essa não, vou soltar essa batata para outra pessoa, jogou a bola para fora, Santa Cruz no ataque. Acesse tvbet.com e bate para lascar, o árbitro pega uma falta do Eric Varão, em cima do Vitinho, é falta pela meia esquerda, para o time do Santa, lá vem o tricolor, rapaziada, o grandalhão ali, o Matheus Mambu, já vai na direção da grande área, vem levantamento, o Igor vem para a cobrança, aproxima-se aqui do Jonathan, é falta aqui pela meia canhota, campo de ataque, Jonathan vai para a cobrança, ele ajeita a parada, já chegou o Igor, o Igor disse, deixa comigo, chamou a responsabilidade, e pulamos o número 11 da equipe do Santa, até que agora, ninguém é de ninguém, torcida brasileira, olha a galera, fechando ali, praticamente na meia lua da grande área, lá do goleirão, Carlos Eduardo, Matheus Mambu, na grande área, Jonathan vai na direção da grande área, é o Igor que vai para a cobrança, apenas o Alisson na barreira, bola na grande área, o goleirão não sai, opa, chegou mergulhando por lá, o Paulinho, mas daqui deu para ver, o Paulinho deu um peixinho, e deu um soco na bola, a bola foi gol, mas o árbitro marcou ali, a infração, não é isso Judson? Exatamente, o Paulinho foi lá no segundo pau, ótimo cruzamento do Igor, buscando o Paulinho, caindo pelo segundo pau, ele iria alcançar a bola, mas aí pediu o puxão da defesa da equipe do ABC, e acabou intervindo na jogada, com a mão, ele deu um soco literalmente na bola, que foi morrer no fundo do gol, escutei torcedor inclusive aqui, comemorando, mas foi irregular o gol do Paulinho, foi com a mão, o Caio Marques marcou a falta. Cara Jais, o melhor da vida você constrói, eu lembro que em uma Copa do Mundo, não muito distante, num passado não muito distante, o Maradona fez um gol de mão, mas hoje tem vários recursos, deu para perceber bem daí, que foi um soco na bola, que o Paulinho mandou a bola para a rede, na Júnior Lins. Deu para perceber sim, Antônio, e em um momento que a gente vê, uma crescente absurda do Santa Cruz, o Santa Cruz está engolindo o ABC, principalmente no meio campo, para o ataque, o Santa Cruz consegue envolver facilmente, facilmente mesmo, o time do ABC, que mesmo com três zagueiros, se posta mal defensivamente, e é aquilo que eu falava no pré-jogo, falta alguém de velocidade, para puxar o contra-ataque, o Cabo tem que começar a verticalizar, esse time do ABC, ele está muito horizontal, está muito toque de lado. Jogo ou parada, aí a parada técnica, não ajuda isso? Exatamente, diferente do último domingo, mesmo horário inclusive, do jogo, diferente do último domingo, o clima daqui hoje é sol, solzão, domingo estava caindo aquele sereno, estava aquela brisa fria, hoje não, muito calor aqui no Barretão, e o Caio Marques assinalou agora, a parada técnica, para os jogadores, conversarem com os treinadores, e claro, se hidratarem ali, descansarem também, nessa metade da primeira etapa. Novidades, na programação da 96FM, o programa Metendo a Colher, agora é Rádio Patrulha, Rádio Patrulha, novo formato, novos quadros, mesmo horário, Rádio Patrulha, denúncia, prestação de serviço, polícia, o trânsito na cidade, a sua rádio, em defesa da nossa comunidade, Rádio Patrulha, apresentação, Silvio Henrique, e Jefferson Nascimento, quando Antônio José, dia oito, cinco da tarde, segunda onda, no Sonda. Vamos que vamos, minha gente, a bola vai voltar a rolar, aqui no estádio, o Barretão, parada técnica, o árbitro aproveitou, para o atendimento, também, ao goleirão, lá, o Camilo, da equipe do Santa Cruz, tudo ok com ele, e a bola vai voltar a rolar, e atenção, torcedor do Brasil, noventa e seis, Web, Rádio de Goianinha, contão, pra você, o placar e o tempo, o tempo e o placar do futebol, chegando, agora, vinte e seis, de bola colando, vinte e seis, de bola colando, o primeiro tempo de jogo, Barretão, Ceguiaramira e Santa Cruz, zero, ABC também, zero. E amanhã, a partir das três e meia da tarde, a bola rola no estádio de Gazão, a nossa jornada começa às quatorze horas, para Potiguar e América, na outra partida da semifinal, do segundo turno. Antônio José, é o torcedor do Brasil, a bola vai voltar a rolar, abrir os braços, por ali o Alisson, conversando com o auxiliar, quem trabalha, auxiliar número um, aqui, a nossa direita, é bola para a equipe do ABC, é isso, o árbitro vai dar a reposição, é a cobrança da falta, o toque de mão ali, do jogador Paulinho, atacante da equipe do Santa Cruz, na grande área do Carlos Eduardo, o guarda-metas da equipe do ABC, já toma distância lá na sua grande área, agora sim, pancada na bola, minha gente, ela vai lá em cima, vai sair do chão, por essas bandas de cara, o Felipe Cruz, levou a melhor time do ABC, Búfalo, ali, o Parraguês, recua a bola para a Borguesa, Richardisson, Richardisson teve ali, que dar aquela explosão, teve que voltar, agora ele tenta girar em cima do Vitinho, a bola vai lá em cima, Richardisson mandando a bola pela linha de Lader, remessa o manual para a equipe do Santa, vira e mexe, só dá noventa e seis. Pensou em reformar a sua residência? Supercola é a melhor preferência, tenha qualidade e preço justo, ao escolher uma marca genuinamente potiguar, vem com a Supercola. Antônio Sousa, é o torcedor do Brasil, arremesso manual na direção da grande área, chegou afastando por lá, o Daniel completa de primeira, aqui o Búfalo, a bola sobra do meio, vai de cabeça por lá, o Gabriel do Bid, já vira pela meia direita, a Cafaela, o Mandacaru vai no apoio, olha a boca pita, encara a marcação, ali do Manuel tentou a ligação com o Igor, afasta o perigo parcialmente, por lá o Augusto, a bola sobra do meio, o Parajonatas vai tocando bola, mais uma vez ali no time do Santa, tudo isso está valendo galera, olha a bola, como o Cafaela manda a Caru, ele vai próximo a linha de lado, próximo a linha que marca Lembo Gramado, ele vai na dele, vai seguro, ele pisa na bola, agora procura o espaço vazio de campo, de longe ele mete bola para o goleiro Camilo, lembrando a você torcedor do Brasil, onde tem bola rolando, tem a galera curtindo nós, o som diferenciado do Rádio Esportivo Norte Rio Grandense, é lateral para o Yuri Ferraz, já foi cobrado minha gente, olha a bola com o Eric Varão, Eric Varão, olha meteu a bola no Yuri Ferraz, foi desarmado lá pelo Vitinho, meteu nas canetas do Eric Varão, protegeu, caiu, é falta, é falta para o time do Santa, que já foi cobrado, invade o campo proibido, Felipe Cruz deu uma tapa na bola, apostou corrida com o Eric Varão, o menino de Toro chegou, fez a base, desabou por aqui, o jogador que abou Felipe Cruz, não me ouvi falta, a bola sobra com Daniel, ele ergue a cabeça, esteve como lançamento, vai na explosão, por lá, Malisson, será que chega? A bola tica no gramado, não chegou, pegou, bateu no gramado, ganha velocidade, não tem como chegar, é de arremesso manual, para a equipe do Santa, campo defensivo, clínica mais do Tô Zona Norte, é lateral minha gente, é pressão galera, ô Júnior Lins, diz para mim, para a galera que está em casa, você vê um ABC mais solto, hoje olha a impressão minha cara, eu acho que realmente, é um time um pouco, já por ter esse quadrado no meio campo, ele tem que realmente se soltar, para tentar conseguir alguma coisa, mas o melhor momento do ABC, foi logo no comecinho, né Antônio, agora a gente vê, ele ainda sofrendo bastante, com as descidas do Santa Cruz, eu acho que o principal, os principais vilões do ABC hoje, são a defesa e o ataque, o sistema defensivo, não consegue segurar a velocidade do Santa Cruz, e o ataque não consegue encaixar, o Santa Cruz, o ABC ainda não chutou, Brisanete, o futuro ao seu alcance, é lateral na direção de Paulinho, vai lá de cima, Augusto Wesley, completa do outro lado, vai em dose dupla, porra, o xerifão da equipe do ABC, ouviu o choque, o árbitro parou, deu a falta do Matheus Bambu, valei no campo defensivo, da equipe do ABC, e atenção torcedor do Brasil, 96, e o Web Rádio de Goianinha, trazem para você, o placar e o tempo, o tempo e o placar do jogo, trinta, trinta de bola rolando, o primeiro tempo de espetáculo, Barretão, segue a Aramirim por enquanto, a rede não balançou, o Santa zero, o ABC também zero, e o torcedor ligado com a gente, no rádio, vem para o nosso canal do YouTube, traz o seu like, traz o seu joinha, comenta aqui, qual será o placar de hoje? Antônio José, é o torcida brasileira, ligação direta, defesa para o ataque, não deu certo, o Lucas mandou a bola para longe, a bola sobra pela mecanhota, Vitimo caindo aqui pela esquerda, empurrou bola na frente, Igor, não há impedimento, vai na explosão, Igor, agora gira em cima do Richard, desotetou, uma devolução próxima, a entrada da grande área, chega afastando por lá, o Diego Jardel, olha a sobra de bola, ainda com o time do Santa, é o Vitimo que domina, ele gira, saiu ali do Eric Varão, empurra a bola para o Felipe Cruz, campo de ataque, que deixa a bola para o Jonathan, que prende bola, que gira a bola, que recua a bola, é o Gabriel Dubidi, que domina a bola no campo defensivo, a bola com Wesley, e o zagueirão já está no campo de ataque, já ergue a cabeça, mas segura demais, mata o contra-golpe ali do time do Santa, meteu a bola por baixo, agora para o Vitinho, foi calçada, falta, pegaram o pé de apoio aí do Vitinho, que praticamente está metendo aquela fumaça, na defensiva do ABC, hein Judson? Certamente, o Vitinho dos melhores em campo até o momento, caindo muito bem aqui por esse lado, esquerdo do ataque, e mais uma vez, tentava tramar a jogada com o Paulinho, Erick Varão chegou por baixo, calçou o camisa 10 da equipe do Santa Cruz, cometeu a falta, caiu o Max, pava em cima do lance, vai pintar chuveiro na área. E vem bola, a bola vai viajar, minha gente, e a fumaça não para no barretão, Diego Jardel, como base de barreira, olha aí, Igor, 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 vai tomando distância, pode cobrar, tem caneta esquerda, mas a parada já saiu da bola, por aqui o Jonathan, Igor, meteu bola na grande área, a bola vai passando, toque por baixo do Lucas, a bola foi embora, o zagueirão chegou surpreendendo, foi meio de canela, mas assustou, hein, Judisson? Não é a dele, né, a do ataque ali, e um bom cruzamento do Igor, a bola sobrou justamente para o zagueirão da equipe do Santa Cruz, isso para o Lucas, que pegou meio que de canela ali, né, e aí pegou errado na bola, subiu muito, subiu muito, foi para fora, passando de bola para o ABC, Carlos Eduardo na bola. Acesse tvbet.com e bote para lascar, Yuri Ferraz subiu, não achou nada, mas sentiu, Yuri Ferraz, desabou, levou a mão ao joelho direito ali, Yuri Ferraz, tentou a ligação, Diego Jardel buscava, o búfalo por aqui, tirou a zaga, o árbitro parou, jogo parado, para que o Yuri Ferraz venha receber atendimento, levou a mão aí ao joelho, está sentindo dores enormes aí, hein, Judson? Joelho direito, joelho direito do Yuri Ferraz, quando ele subiu, e aí foi na descida, foi quando ele pisou justamente no gramado aqui do Barretão, depois da disputa de bola com a equipe do Santa Cruz, e está sentindo lá, né, algum andou no joelho direito, preocupa. Carajás, o melhor da vida, você constrói, trinta e três de bola, colando o estádio, o Barretão, jogo parado por essas bandas de cá, na grade diferenciada do Rádio Norte, que o Grandense, quatro da manhã, tem o Bom Dia Natal, Lugo Dias, dá um recado para a galera, primeira de luxo, minha gente, olha o Gabriel Dubídeo, empurra a bola lá pelo lado direito, na subida do Lucas, o zagueirão que há poucos instantes, estava trabalhando na grande área, tentou abrir o marcador, deixou a bola lá pelo meio, sabe quem é que chega? Mateus Bambu, Mateus Bambu, mais uma vez ali com o Lucas, chapou bola na frente, buscava lá o Igor, tentou de calcanhar, deu certo, Mateus Bambu vacilou, a bola passou pelo Lucas, pelo jogador que é o Jonatas, não passa pelo Eric Varão, Jonatas recuperou, olha a tabela ali, próximo à entrada da grande área, vitinho, uma bola mais atrás, Mateus Bambu, passa pelo lado direito, tocafai ao Mandacaru, domina a bola, chapa a bola, vai buscar a parada lá pela meia, olha mais uma vez, Mateus Bambu, deu uma tapa na bola, desistiu depois da chegada do Diego Jardel, o árbitro nem olhou para ele, ele tentou cavar uma falta, Judson? Tentou cavar a falta, olha pelo lado direito do ataque da equipe do Santa Cruz, a trama com o Camisa 7, o Mateus Bambu, botou a bola para apostar a corrida com o Diego Jardel, perdeu a corrida e tentou ganhar no grito, não conseguiu, é tiro de meta para o Carlos Eduardo Cobrara. Cinco e meia da manhã, tem o campeoníssimo de audiência, o povo no rádio, com ele, Luiz Almi, comunicador, jornalista, cantor e dos bons, na programação show da... Noventa e seis, domina mais uma, bom time do Santa, lá vai-se embora, Mateus Bambu, foi agarrado lá pelo Eric Varão, levou vantagem, meteu bola no meio, quem é que chega, minha gente, vai chegando por lá o Igor, perde bola para o Alisson, olha Eric Varão, perde bola no meio, Alisson tentou virar, agora sim, bola no grande círculo, Diego Jardel, Daniel, que é isso, Daniel? Ele chapou a tentativa, foi com o Búfalo, mas a bola sobra para o goleiro Camilo, e atenção, torcedor do Brasil. Noventa e seis, Web Rádio de Goianinha, trazem para você o placar e o tempo, o tempo e o placar do futebol. Trinta e cinco, galera, trinta e cinco de bola rolando, primeira etapa de jogo para você, Baquetão, é semifinal do campeonato estadual, Santa Cruz zero, ABC também zero. Semifinais do campeonato maranhense, Imperatriz, em Franto Sampaio Correia, logo mais sete e meia da noite, no estádio Freio Epifânio, na cidade de Guilherme, Carnaval do Diego Jardel, mete bola pela meia esquerda, na subida do Eric Varim, o Malisson dominou, bola na grande área, Yuri Ferraz vai marcar, o goleirão sai, o chega, rasgando de qualquer maneira, o Gabriel do Bindi, chegou na dividida, por lá, o volantão foi na dividida, evitando o primeiro gol do jogo, Judisson. E que cruzamento da esquerda para a direita, encontrando ele, o lateral Yuri Ferraz, lá dentro da área, ele teve tempo de dominar, e de ajeitar para chutar, quando foi chutar, o Gabriel do Bindi, chegou rasgando tudo, como um leão, como um cão de caço, o volante da equipe do Santa Cruz, é posse para ABC. Posse para o time do ABC, chega tirando mais uma vez, o Felipe Cruz, mandou a bola pela linha de lado, arremesso manual para o BCzão, complete aí Mancini. Pois é, o torcedor pode trazer o seu like, o seu joinha, ligado com a gente, um abraço, Ivo, Leidinha, Marli, Jussiê Correia, tá todo mundo acompanhando, o Ailton do Picolete, Felipe Camarão, tá dizendo que vai ser 3 a 0 para o Santa. Eu, torcida brasileira, pensou em reformar sua residência, a Supercola, é a preferência, vem com uma Supercola, Paulo Lima tentou chapar pelo lado direito do campo, de ataque, chegou desafogando por lá o Manoel, a bola sobra do outro lado do gramado, Felipe Cruz, ele gira a bola, faz o recuo até, bom goleiro Camilo, é pressionado lá pelo Parraguês, o Popula Búfalo, o goleirão meteu bola no campo de ataque, sai do chão mais uma vez o Manoel, a bola sobrou, Paulo e uma entrada da grande área, ajeitou, bateu fraca, a bola passa toda a extensão da grande área, não pegou do jeito que ele queria, hein, Judson? E tudo começou do chutão do goleiro Camilo, lá atrás na linha da defesa, e aí na disputa no alto, do Matheus Bambu com o Manoel, o camisa 7 da equipe do Santa, venceu, cabeceou, e o Paulinho estava caindo para o ataque, recebeu, ajeitou, mas quando foi bater, quando foi tirar a nota 10, não conseguiu pegar tão bem na bola, a bola saiu fraquinha, rasteira, para o Carlos Eduardo fazer a defesa. 37 de bola, rolando a torcida brasileira, há poucos instantes, Judson, não, meu amigo Júnior Lins, há poucos instantes, Yuri Ferraz teve a bola do jogo, cara. É, Antônio, a gente vai chegando aí, há um jogo e quase 40 minutos, que o ABC não chuta no gol do Santa Cruz, né, deslembrado da última partida entre a ABC e Santa Cruz, e Yuri Ferraz acabou desperdiçando a oportunidade, que para mim foi a melhor do jogo, a oportunidade mais clara, uma jogada muito bem criada, mas falta isso, Antônio, falta alguém que tenha o refino na finalização, na concretização, o ABC pode até chegar, mas se ninguém souber finalizar, não vai fazer gol. É, e a remissa o manual para o time do Santa Wesley, mete bola na grande era, sobe de cabeça por Labo Guichardisson, a bola tica no gramado, saiu do domínio do Búfalo, sai mais uma vez pela linha lateral, e tome a remissa o manual Wesley, mais uma vez na cobrança aqui no campo ofensivo da equipe do Santa, a bola viaja, o Wesley Santos afasta de cabeça, a bola passa pelo Eric, Varão chega na dividida de bola, aqui o Búfalo, Eric Varão pegou a sobra de bola, deixou para o Yuri Ferraz, tentou armar o lançamento ali na grande área, lá vem, é um encontro da bola por lá, bom, boleiro Camilo, o Alisson praticamente estava isolado, sozinho lá no comando de ataque, na Judisson. Estava isolado o Mago, e é sempre acionado por lá, naquele lado esquerdo do ataque, mas quando acionado, a bola muitas vezes chega mascada, é, a galera, ao invés de mandar a assis, a assis não, a carne, somando o osso, né, somando o osso para o Alisson, e ele não consegue concluir as jogadas. Olha o Bessinho. Olha Daniel Tabelou com Yuri Ferraz, viu a subida do Eric Varão, este como lançamento na grande área, fecha na marca penal, ali o Lucas, este cometeu a testa na bola, a bola sobra com Jonathan, que recuou a bola mais uma vez para o zagueirão, ali o Wesley mete bola ali no campo de ataque, tentou ali, o cabecego que o Richardson reclama, queria remesso manual, o árbitro dá remesso manual para o time, do Santa 0 a 0, no placar do jogo, Luciano Kleiber, Gerlani Lima, Orrara Oliveira, e Danilo Sá comandam o Jornal das Seis, mais um campeoníssimo de audiência, na grade diferenciada do rádio brasileiro. Wesley Santos vacilou, olha só Matheus, Matheus Bambu na grande área, linha de fundo, ajeitou, recupera de qualquer maneira, por lá, Augusto, a bola retorna para o Paulinho, pressão, bola por baixo, olha a sobra de bola ainda na grande área, quem tenta o domínio, Rafael Mandacaru, olha a chapa na meia lua da grande área, por lá, o Jonathan desafoga, Yuri Ferraz, pressão foi essa aqui, pressão foi essa, Judição Maraújo. O ABC cochilou mais uma vez, e no bate-cabeça lá, do Wesley Santos, com o Daniel, Matheus Bambu, saiu cara a cara, com o Carlos Eduardo, e aí depois, tentou a bola alçada para dentro da área, no bate-rebate, o Mandacaru ficou com ela, ajeitou para o Jonathan, não conseguiu pegar bem na bola, e aí o Carlos Eduardo fez a defesa, ABC, para repor a bola para o campo, que já perdeu, é posse para a equipe do Santa. E atenção, torcedor do Brasil, 96, e o Web Rádio de Goianinha, trazendo para você, o placar e o tempo, o tempo e o placar do jogo. Chegamos aos 41 minutos de bola, colando eu falei, 41, 4, mais alguma coisa para jogar, olha a bola esticada para o Paulinho, uma galera esperava o impedimento, a sorte é que a bola foi pela linha de lado, a remessa, o manual eu dizia, 41, Barretão, semifinal, Santa Cruz 0, ABC também 0. E anunciando para amanhã, a partir das 2 da tarde, 2 horas torcedor, estaremos com as emoções, de América e Potiguar, Potiguar e América, direto do estádio, Edigazão, em Açú. É o torcida brasileira, bola para o time do ABC, no campo defensivo, 42 de bola rolando, no gente que se liga na gente, doutor Sandro Barreto, Vitor Barreto, João Miguel e João Fiscal, o sogro do homem, aqui na terra dos verdes canaviais, está todo mundo aqui, ó. O árbitro pegou uma falta, aí para o time do ABC, e amarelou, foi isso, Judisson? Exatamente, amarelo para o zagueiro Wesley, camisa 4 da equipe do Santa Cruz, que vinha tentando tramar a jogada, com o Javier Parraguês, o Búfalo, e aí o Wesley chegou por baixo, fez uma falta, com bastante intensidade, e o juizão Caio Max, decidiu assinalar o cartão amarelo, para o zagueiro do Santa. Brisanete, o futuro, ao seu alcance, 42 e 30, primeiro tempo de jogo, para você, aqui no Barquetão, é falta para o time do ABC, Augusto empurra a bola, pela meia esquerda, Diego Jardel, é pressionado, perdeu bola, lá vem-se embora, o tricolou, lá vem o santo, olha só, o Rafael Mandacaru, tenta armar o contra-golpe, que Chardisson chega, cabeceia de um lado, o Jonatas responde do outro lado, Augusto destecou-se todo, mandou a bola ali na direção do Eric Varão, a bola sobra pela meia direita, banha da bola por lá, o Paulinho, a bola saiu, é lateral para o time do ABC, vira e mexe, só dá 95. cotações arredadas, saques ligeirinhos via Pix, jogos ao vivo e suporte 24 horas, tvbete.com, a melhor bete do Nordeste, toma! Antônio José, eu torcida brasileira, olha o cabeceio ali do Búfalo, mandou para quem garoto? Para ninguém, ali somente o Gabriel do Bild, ele dá uma tapa da bola, prende bola, agora se empuxou para a caneta direita, Wesley chega no apoio, recebe bola ali, o zagueirão da equipe do Santa, olha o Alisson, Alisson tentou ali, tirava o espaço ainda no campo defensivo, da equipe do Santa, a bola chega no Jonatas, que entrega a bola pela meia, quem é que chega minha gente? Evitimos já no campo de ataque, da equipe do Santa, me parece aí que a galera do Santa está satisfeita aí com esse primeiro tempo, agora sim, Vitinho, tenta ali o Matheus Bambu, Wesley Santos chegou, mandou a bola pela linha de lado, arremesso manual, mas houve o desvio do Matheus Bambu, então é lateral para o time do ABC, o Júnior Lins diz para mim, para a galera que curte o futebol diferenciado do estado, o Matheus Bambu hoje está um pouco sumido do jogo, ou o que o Marcelo Cabo armou para ele, simplesmente ele está sentindo em Júnior? Está sentindo bastante, acho que o time do Santa não esperava que o ABC fosse entrar com esse esquema defensivo, entrar com esses três jogadores, que acabaram anulando um pouco ali a presença do Matheus Bambu, que é um homem bem alto de área, um jogador que está sempre presente na área, agora Antônio, a gente vê aí, esse time do Santa Cruz, mesmo com tantas dificuldades, ainda jogando mais, ainda dominando a partida, ainda criando as principais oportunidades, apesar de que eu não estou achando um bom jogo do time do Santa, então quando você até diz, será que o Santa está gostando do resultado, eu acho que não deve gostar, porque o Santa não está jogando essas bolas todas também. Gabriel Dubiu, de Alimo, número cinco, trabalha no campo de ataque, entrega a bola para o Felipe Cruz, olha a devolução, chegou fazendo a parede por lá, o Richard Disson gira, manda a bola para longe, a bola sai, é arremesso lateral para a equipe do Santa, é lateral no campo de ataque, quarenta e cinco, torcida brasileira, subiu placa de acréscimo, aí Judisson. Subiu sim a placa de acréscimo, mais cinco minutos, vamos a cinquenta nessa primeira etapa. Vamos até os cinquenta, rapaziada, lateral para o Felipe Cruz, estica o lateral aqui, pelo lado canhoto é o Igor, dois jogadores fecharam, ele toca a bola, mais uma vez para o Felipe Cruz, saiu da marcação do Eric Varão, Gabriel Dubiu, puxou para a caneta direita, levantamento para o Paulinho, vai no segundo andar por lá o Augusto, a bola sobra para o Lucas, a pressão molha todos os jogadores da equipe do Santa no campo de ataque, Paulinho abriu as asas, opa, segundo o árbitro Daniel chegou e cometeu a faixa, falta no Paulinho, foi isso Judisson Maraújo? Exatamente isso, na trama de jogada do ataque da equipe do Santa Cruz, o Paulinho recebeu ali pertinho da entrada da grande área, protegeu como pivô, e aí o Daniel chegou atropelando o camisa nove da equipe do Santa, caiu mais tarde em cima do lance, marcou a falta, Igor já está com a bola. É falta para o time do Santa Cruz, próximo ao bico direito da grande área, lá do goleirão Carlos Eduardo, no gente ligada na gente, em que agradecemos a audiência de um dos maiores cronistas esportivos do Rio Grande do Norte, Eduardo Demetrio, é o nome da fera, está curtindo a gente aqui, e golpes Jonatas da cobrança, vamos embora, torcida brasileira, quarenta e seis de bola rolando, primeiro tempo para você no estádio Barretão, daqui a pouco é sol na cara, como a galera costuma falar, aqui na cabine de imprensa, aqui no estádio Barretão, Jonatas bastante concentrado, vem bola, a bola vai viajar, Paulinho na grande área, sabe quem? Também o Gabriel do Bild, por lá o Matheus Bambu, quarenta e seis, chegando a quarenta e sete, torcida brasileira, vou apostar no Igor número onze, ele vai para a cobrança, o árbitro já autorizou, dois homens na barreira, é o Jonatas, parteu de caneta direita, a bola na grande área, sobe de cabeça, afastando por lá o Augusto, a segunda bola ainda do time do Santa, vai no domínio Felipe Cruz, estica lançamento, tentou a virada de bola, Manoel foi o encontro dela, afastou o perigo, a bola cai lá pela minha direita, com Rafael Mandacaru, este faz o recuo de bola, na linha da marcatória, para o Lucas, que já deixa a bola para o bom jogador ali, o cara que é o Gabriel do Bild, olha a invenção de jogada, Felipe Cruz, vai no embalo, tabelou com o Vitinho, o Daniel vai para cima dele, ele viu a chegada de Wesley, então tome bola para o zagueirão, este mete bola para o meio, joga praticamente com três zagueiros, aí parece uma linha, essa defensiva da equipe do Santa, Gabriel do Bild comigo, vacilou por lá, o Igor perdeu bola, Diego Jardel, deu uma tapa aqui pelo lado direito, a bola corre demais, o Alisson Mateque tentou mais de explosão, o Gabriel do Bild foi para cima dele, girou em cima do Mago, entrega a bola para o Felipe Cruz, ali ainda próximo, a grande área lá do goleirão Camilo, a bola esticada, já na linha da marcatória, olha só o Vitinho, o Desabou queria a volta, o Igor chega ali na recuperação, só dá o time do Santa, vamos embora minha gente, quarenta e oito de bola rolando, quarenta e oito de bola rolando, o primeiro tempo de espetáculo, é o time do Santa que domina a bola no campo defensivo, vira em mente, só dá noventa e seis. Deixa sua casa no seu jeitinho, com as ofertas incríveis, da Casa e Decor Carajás, nas lojas, site, aplicativo e WhatsApp, Carajás, o melhor da vida você constrói. Antônio José, Eu, torcida brasileira, olha só, Yuri Ferraz, Desabou mais uma vez, hein, Judson? Pois é, desabou mais uma vez, está aqui fazendo caretas, aqui na beira do gremado, do Barretão, já foi acionado, inclusive aqui, o departamento médico da equipe, do ABC, preocupa, preocupa que o Yuri Ferraz, ele pediu, inclusive aqui, ele pediu a gentileza do Felipe Cruz, para jogar a bola aqui, para o lateral, Felipe Cruz, lateral esquerdo da equipe, do Santa Cruz, atendeu o pedido, do Yuri Ferraz, que agora está sendo atelido, aqui na beira do gramado. Pensou em reformar, sua residência, a Supercola, é a melhor preferência, vem com uma Supercola, você também, abraçando o Abdenas Júnior, ligadaço como a gente, Yuri Ferraz, ô Judson, você que está próximo aí, arrisca, Yuri Ferraz, volta para o segundo tempo, cara? Volta sim, volta sim, pelo que eu vejo daqui, o Yuri Ferraz, né, está sentindo ali, um probleminha, no joelho direito, justamente, ele já tinha se sentindo, no início dessa primeira etapa, mas acredito que ele, volta sim, para a segunda etapa. Sandro Bianchi, e Carol Dantas, damos o recado, na manhã, 96, 8 e 20 da manhã, mais um campeonzaço, do Timar Suda. Lucas, chapa a bola pela minha direita, Rafael, manda a cara, o pediu bola, recebe bola lá pela minha direita, olha só quem é que chega, Igor Folha, recebeu, girou, olha, Jonatas vai pedindo bola pelo meio, ele que cua, bola para Lucas, 49 e 56, vai acabar o primeiro tempo aqui no estádio, o Barretão, vai subindo ali, Muzaguirão, que é Wesley, puxou para a caneta direita, este como lançamento, título retirado, e o Alisson, Rafael, bola na grande área, Augusto, cabeceou, olha a sobra de bola, Eric Varão, olha o moço lá de touros, deu uma tapa na bola, caiu pela meia esquerda, olha a galera, tenta se recupor, ele mete bola para o Alisson, tentou a devolução, uma bola vai se perdendo pela linha de lado, chega na proteção de bola, por lá, o Gabriel Dubildi, é bom jogador, esse volantão aí da equipe do Santa, que joga bem recuado, praticamente, fazendo o terceiro zagueiro aí em Judson. Joga bem recuado, o Gabriel Dubildi, está de volta à equipe titular no jogo de hoje, muito por conta da suspensão do Pedro Teixeira, e aí no ataque da equipe do ABC, o Gabriel estava lá para recompor, jogou a bola para remeço, o Manuel, o Manuel na bola. Acesse tvbet.com e bote para lascar, o homem do apito quer jogo, 50 já se foram, olha a bola, a bola na grande área, subiu de cabeça por Labuzagre, é um árbitro, deu um empurrão, é falta, é falta para o time do Santa Cruz, ali na grande área do Camilo, agora o homem do apito olhou para o cronômetro, é fim de primeiro tempo no Barretão, conte comigo torcedor do Brasil, 51 galera, acabou o jogo aos 51, primeiro tempo o Santa 0, o ABC também 0, reportagem 96, no gramado do Manuel Dantas Barreto. É isso aí, jogadores do ABC do Santa Cruz, já estão se reunindo ali, a equipe do ABC vai voltar para o vestiário, e normalmente a equipe do Santa Cruz permanece, permanece ali no banco de reservas, e por lá mesmo ele tem a conversa com o João Paulo, e tudo mais. O Caio Marques, inclusive, alongou um pouco mais o final dessa primeira etapa, muito por conta do atendimento que o Yuri Ferraz teve aqui, na lateral direita, ele caiu, sentiu aqui dor, e aí demorou mais um pouquinho, e o Caio Marques demorou um pouco até para assinalar o final dessa primeira etapa, o Marcelo Cabo, que conta ainda aqui no banco de reservas, com o goleiro Elito com a 12, Vitor Marinho com a 13, Renan com a 4, Romário 14, Vinícius Amaral 21, Cauã é o 15, Samuel com a número 18, Adrian 19, Rua 7, Bogos Esquilo com a camisa 16, Daniel Cruz 25, Lucas Oliveira com a camisa de número 23, isso aí é o banco de reservas da equipe do ABC, e aí no banco de reservas do João Paulo, da equipe do Santa Cruz, tem o goleiro Bento, o Lucas Bento, na verdade, com a camisa 12, Luiz Miguel com a 13, o Ian com a 14, Zé Vitor 15, Beto 16, Eric com a 17, Dudu 18, Vitor com a 19, Henrique com a 20, Felipe Flor 21, e o 22 é mais um goleiro, Negeba. Beleza, fim do primeiro tempo do estádio Barretão, 0 a 0 placar, final desta primeira etapa de jogo, olha torcedor, vou te contar uma coisa, eu pensei que o ABC, que enfrentou o Globo, a gente já viu a melhor, alguma coisa, mas do mesmo jeito, que enfrentou o Santa Cruz, do mesmo jeito está, sem nenhum chute a gol, o ABC segue sua sina de dificuldades, no ataque, hoje, com uma diferença das outras partidas, o ABC está mais coeso defensivamente, é minha opinião, pelo menos, na visão deste primeiro tempo de jogo, e aí, o que você está achando, desta primeira etapa, comenta aqui no nosso chat, dá o seu like, dá o seu joinha, fala sobre esse jogo, torcedor americano está feliz, com o jogo do Santa Cruz, está secando aí o ABC, então, vem aqui para o nosso chat, comenta, participa com a gente, faz a sua análise também, o Júnior Lins, vai trazer toda, a sua perspectiva, desse primeiro tempo, que ele viu, desta primeira etapa do jogo, aí no estádio Barretão, resultado, que neste momento, vai levando a partida, para os pênaltis, zero a zero, persistiram esse resultado, pênaltis aí, no estádio Barretão, e aí, aquela coisa de sorte, né, quem está com mais frieza, para concretizar, nas penalidades máximas, torcedor ligado, no som da noventa e seis, FM, vai compartilhando, vai participando, e vai interagindo, tá na hora, da gente fazer, uma pasta comercial, no rádio, mas a gente segue, no nosso canal do YouTube, você pode participar, no nosso canal do YouTube, no rádio, a gente vai trazer, a palavra dos nossos, parceiros, chamar aqui, Júnior Lins, para participar com a gente, vamos lá, Júnior Lins, trazendo aí, a sua perspectiva, desse primeiro tempo, pois é, rapaz, o ABC, segue a sua sina, de não dar chutes a gol, tendo muita dificuldade, no ataque, não é isso, Júnior? É isso aí, Mancini, vamos fazer uma conta, fácil, de somar, vamos somar, 90, isso sem contar, os acréscimos, do último jogo, 90, com mais 51 de agora, 51 minutos, 141 minutos, com o ABC em campo, contra o Santa Cruz, sem conseguir dar um chute, esse time montado hoje, por Marcelo Cabo, é mais uma exibição, de que não tem, jogador adequado, para vestir, a camisa do ABC, nesse elenco, ele até variou, ele mudou o esquema, mudou, ali, o seu setor defensivo, o setor ofensivo, meu amigo, não tem condições, de o ABC, passar, 141 minutos, sem conseguir, chutar, e chutar, uma bola, no gol, e olha, que hoje, o Santa Cruz, não faz nenhum, dos seus melhores jogos, porque se fizesse, já tinha aberto o placar, a partida, que o Santa Cruz, fez, no domingo passado, para a partida, que faz hoje, há um desnível, técnico grande, o time, do Santa Cruz, hoje, ele se porta, com um pouco, mais de dificuldade, ofensiva, e mesmo assim, consegue chegar, e mesmo assim, o Santa Cruz, consegue pressionar, o ABC, e é quem domina, o jogo, o ABC, teve duas, três chegadas, ali, uma muito boa, ali, com o Yuri Ferraz, que ele quase, faz o gol, mas é sempre quase, quase, porque não tem, qualidade no elenco, não tem jogadores, que consigam suprir, as necessidades, ofensivas, do ABC, enquanto não tiver, um refino técnico, ali, um jogador, com capacidade, de finalizar, jogadas, o ABC, não vai conseguir, marcar um gol, é muito difícil, para você ver, o Cabo, montar aí, um time, bem defensivamente, montar um time, organizado, defensivamente, para dar trabalho, para o Santa Cruz, mas também, ao mesmo tempo, não conseguir, montar um time, que consiga, sequer, preocupar o Santa Cruz, na zaga, toda jogada, do ABC, é bola perdida, o time não chuta, como é que o time, 141 minutos, jogando contra o adversário, e não consegue, dar um chute, meu amigo, um chute, é um chute, não é nada demais, não, é um chute, no gol, como é que você vai fazer gol, sem chutar, o time do Santa Cruz, que o João Paulo, postou, novamente, com quatro jogadores, de ataque, acabou, anulando ali, sendo anulado, o Matheus Bambu, que é um dos jogadores, mais perigosos, do setor ofensivo, porque o Cabo, montou ali, com três zagueiros, mas ele montou, com três zagueiros, e não montou, nenhuma válvula de escape, a todo momento, o Santa Cruz, com a bola, o ABC não pega uma sobra, se essa for a última oportunidade, que os jogadores pediram, se essa for a última oportunidade, que o ABC tem, no campeonato portuguai, ninguém está fazendo valer, Mancini, ninguém está fazendo valer, porque toda hora, a gente espera o seguinte, olha, é a última oportunidade do ABC, olha, essa é mais uma chance, para o ABC, a gente até, pensa que, olha, se teve essa situação toda, o ABC consegue até, talvez, uma reviravolta, na temporada, mas o que está acontecendo, é um time sem vontade, um time sem raça, um time sem entrega, um time sem padrão, de ataque, o time que o cabo monta, é assim, é horizontal, cabo, é para frente, meu filho, o jogo se joga, o gol, você marca, ele para frente, o jogo é para aqui, para ir em direção ao gol, e não para o lado, a todo momento, para o lado, é jogado que o ABC, tem um chutão para frente, toda hora, tentando buscar o Alisson, nesse chutão, está ficando previsível, que o Santa Cruz, está fazendo linha de impedimento, toda hora, toda hora, toda hora, Diego Jardel, me pega uma bola no campo, no meio campo, pelo amor de Deus, é um espaço sem futuro, o cabo não cria nada, é assim, é muita falta de noção, é muita falta de noção, do Marcelo Cabo, colocar um ataque, com o Parraguês, e o Alisson, precisando de velocidade, e ainda por cima, o Diego Jardel, no meio, para criar as jogadas, eu não sei, que elenco é esse, que ele tem na mão, eu não sei, que elenco é esse, que ele acha que tem, para colocar esses jogadores, para jogar, e achando que vai dar resultado, é que, até o amigo Augusto Abrantes, está dizendo que discorda de mim, que ele viu o time, com mais vontade, mais vontade teve Augusto, mais vontade teve, mas está tendo a vontade suficiente, para conseguir reagir, perante ao Santa Cruz, está tendo a vontade suficiente, para o Santa Cruz, toda hora, a segunda bola, era toda do Santa Cruz, em quase todos os momentos, e aí foram os erros defensivos, e números que tiveram aí, as fragilidades defensivas, aí do time do ABC, que quase deram brecha, para o Santa Cruz, marcar um gol, é muita desatenção, em alguns lances básicos, alguns lances bobos, sinceramente, seu Marcelo Cabo, o senhor está montando, o seu time, todo errado, e desse jeito, o senhor no máximo, vai conseguir ir para os pênaltis, no máximo, falando em máximo, a gente acabou de chegar aqui, né Mancino, fiquei feliz, Pois é, quatro e vinte e nove, torcedor ligado com a gente, não está, não está legal de ver esse ABC, mas está legal de ver aqui, pasteloco, nosso parceiro, um abraço, meu amigo Manacé, está aqui com a gente, nos estúdios da 96 FM, o melhor pastel de Natal, com a melhor massa, massas Caicó, padrão de qualidade, pasteloco, está com a gente, aproveita e segue, segue no Instagram, arroba massas, underline, pasteloco, e confira todas as novidades, vamos falar aí do jogo, quatro e vinte e nove, nós tivemos aí, um ataque do ABC inoperante, mais uma vez, mais uma vez, um ataque inoperante, mais do lado do Santa Cruz, a gente vê um Paulinho movimentado, inclusive teve um lance, de uma jogada, de um gol anulado, é interessante, quando a partida não é tão boa, Júlio Lins, parece que durou duas horas, parece que esse primeiro tempo, demorou a passar, mas aí, o Paulinho fez aquela jogada, alguns torcedores reclamaram, de um possível pênalti, não foi nem a questão, do lance do gol, porque parece que ele abriu os braços, com uma espécie de defesa, de um puxado ali, do jogador do ABC, você viu esse lance também, no primeiro tempo? Eu vi, mas eu não achei pênalti não, ali não, achei uma jogada normal, uma disputa de bola, que o Paulinho desequilibra um pouco, e a bola bate no braço dele, mas, Mancini, a gente tem visto, esse time do Santa Cruz, no outro jogo, a gente viu o Paulinho, praticamente isolado, um pouco sumido, e o Bambu, despontando, é tão bom, ter dois jogadores, de qualidade, que hoje o Bambu, está apagado, e é o Paulinho, quem está tomando, as principais iniciativas, ofensivas do Santa Cruz. Pois é, são quatro horas e trinta e um minutos, a gente viu aí, o Bambu não está tão bem, como naquela última partida, né, mas o Paulinho, tem sido o destaque, e o torcedor, que já comenta, já, o torcedor, já está comentando, e o comentário, também, cornetando, por que o Marcelo Cabo, não entrou com o Adria, por que o Marcelo Cabo, não entrou com o Daniel Cruz, o por que desse ataque do ABC, não ter jogadores, de melhor qualidade, em referência, a esses que estão aí, Diego Jardel, não dá mais, Diego Jardel, já foi, Diego Jardel, não dá mais, para jogar no time do ABC, Búfalo, cinquenta mil reais, para salário do Búfalo, para a gente não ver, nada de resultado, de um atacante, que veio para ser, a solução dos problemas do ABC, enquanto isso, a gente está vendo aqui no YouTube, imagens, da torcida BCDista, lá naquele morrinho, estava chegando até suco, olha aí rapaz, naquele morrinho, que fica ali, na lateral, das arquibancadas, esse acesso aí, pelo que eu estou entendendo, é um acesso, gratuito, né, digamos assim, é um local, do lado, do barretão, das arquibancadas, mas, quem consegue se aventurar, pela floresta, pela mata amazônica, que tem ali, naquela região, consegue chegar a esta localidade aí, hein, Camarote natural, né, é o camarote natural, quem leva o seu cooler, está show de bola, está de jogo, sem pagar os cem reais, só está faltando aí, pastel maluco, meu amigo, para ficar bacana mesmo, quatro e trinta e dois, então é isso, né, Júnior? Substituições do ABC, estão claras e cristalinas, para esse segundo tempo, né? Tem que mexer urgentemente o ABC, até o amigo Augusto, que deu as opções, de colocar Adrian, Daniel Cruz, e Samuel também, realmente, são três opções excelentes, é o que o ABC tem de melhor no banco hoje, Daniel Cruz, seria para dar um pouco mais de dinâmica e velocidade, para esse ataque do ABC, que a gente viu que está morto, é só, toda bola, é só lançamento para o Alisson, só lançamento, só bola longa, o Búfalo não dá, vocês falaram perfeitamente, não dá, o Búfalo não dá, até agora eu não vi o Búfalo jogar nada no ABC, e persistente, bota o Búfalo titular, não dá gente, tira ele, acabou, já era para o Búfalo, aqui no Rio Grande do Norte, aqui no ABC, o Diego Jardel, mesma coisa, uma preguiça do Diego Jardel, ele não participa do esquema criativo, da parte criativa do ABC, ele é o cara que é para fazer a ligação, é para ser o 10, é ele que é para achar o Búfalo ali no ataque, é ele que é para achar o Alisson, e ele não participa, ele atrapalha quase todas as jogadas, se atrapalha nos lançamentos, tem que mexer, tem que trocar mesmo. Olha, a gente vem falando do ABC, Júnior Lins, que o elenco não é qualificado, que o ABC tem sérias dificuldades, isso desde o começo da temporada, mas o Marcelo Cabo também tem uma parcela de responsabilidade, e hoje mais ainda, hoje o Marcelo Cabo, hoje nessa partida, o Marcelo Cabo poderia ter escalado um time melhor, um time mais qualificado, um time que poderia atacar mais o Santa Cruz, e isso não fez, isso não fez, uma coisa é você jogar contra um Fortaleza, uma coisa é você jogar contra um esporte, uma coisa é você jogar com os times da Série C, como o ABC vai jogar, e outra coisa é você jogar contra o Santa Cruz, e não abriga por uma vaga numa final, que vai ser muito importante para o ABC, aí chega um jogo desse, se você escala os dois piores jogadores do time, como titular, o torcedor fica a pé da vida. E com toda razão, Massino, e com toda razão, se montasse pelo menos um esquema aí, para jogar no contra-ataque, mas botou além desses dois jogadores que não rendem nada, o time ficou lento, você vê que é um ABC pesado, um ABC, é uma construção muito devagar, uma construção muito lenta, diferente do Santa Cruz, o Santa Cruz chega com velocidade, chega com envolvimento, o Santa Cruz mexe ali no sistema defensivo do ABC, e acaba bagunçando um pouco, mas o ABC não tem esse envolvimento. equipes no gramado, e o Judson está chamando, fala Judson. Trazer um detalhe para vocês, que estão comentando, inclusive com relação aos jogadores da equipe do ABC, mas está entrando o Daniel Cruz, está entrando o Daniel Cruz com a camisa de número 25, para sair de um desses jogadores, que vocês estavam comentando, que é o Javier Parraguês, o Búfalo, sai Búfalo com a 9, e entra o Daniel Cruz com a 25. É, já vemos aí, uma possibilidade melhor, para o time do ABC, agora a gente vê, que o Daniel Cruz, não é esse jogador sensacional, começou bem a temporada, mas pode ter uma diferença aí, né Júnior? Isso, né, o Daniel Cruz, a gente sempre diz, ele é esforçado demais, e o Daniel Cruz, ele por mais que não seja um grande primor técnico, mas é um jogador, que ainda é melhor, do que os que tem hoje no elenco, ele é o único que vai buscar a bola, é o único que tenta uma jogada pela ponta, e para um esquema como o tal Cabo hoje, com três zagueiros se protegendo lá atrás, ele precisa de alguém para ser essa válvula de escape, ele precisa de alguém para ser essa parte veloz do time do ABC, ele precisa de alguém para fazer essa transição mais rápida, para levar algum perigo rapidamente para o Santa Cruz, enquanto o Santa Cruz está desguarnecido. São quatro horas e trinta e seis minutos, equipes no gramado aí, né Júlson? No gramado para rolar a bola, viu, Santa Cruz e ABC. Vamos lá, está na hora da narração dele. Antônio José, é o torcedor do Brasil, a bola volta, rola no Barretão. Agora deixa eu trazer um detalhe aí que ninguém viu, eu acho que nem a TV pegou. Agora quando voltou para o gramado o time do ABC, antes da bola do jogo ser reiniciado, o Daniel vomitou. Você viu Júlson? Vomitou ali no gramado, cara. Não, não tem a vista não, viu Antônio? Olha de águia aí o seu. Daqui deu para perceber, foi de frente a mim. É que nem vovô daria uma cusparada daquela, não é Celso? Fazer o quê? Vamos embora. A bola rola, torcida brasileira, que me suma do amor, primeiro do segundo tempo para o time do Santa. Ei, você aí torcedor, você torcedor ABCDista, você torcedor do Santa, você liga da Suma 96W, like para a gente, vai lá. Show de bola. Richardesson meteu a testa na bola, a bola vai lá em cima, vai sobrando pela meia direita, para o jogador, que é o Yuri Ferraz, ele chapa a bola, buscava a ligação com o Maleson, chegou Rafael Mandacaru, manda a bola lá nas nuvens, rapaziada. Olha, chega no meio por lá, o zagueirão, é movolantão, o Gabriel do Build, ele domina a bola, vem, esperou a passagem do Rafael Mandacaru, dominou, girou bem em cima do Diego Jardel, mete bola no meio, trabalha aqui pela meia direita, é o Igor, é pressionado pelo jogador, que é o Manuel, ele devolve bola, próximo ao grande círculo, para o garotão, que é o Jonathan, que inverte jogando, Felipe Cruz vacilou, opa, houve o choque, dois jogadores aí no gramado, no gramado, Judson? É o choque do Felipe Cruz, com o lateral direito da equipe do ABC, Yuri Ferraz, e o Caio Marques assinalou a falta, a favor da equipe do ABC, o Yuri Ferraz já está de pé por ali, já o Felipe Cruz, está sentindo alguma dor ali na região, abdominal, então, quem sabe, está entrando ali, inclusive, não está entrando não, mas está para entrar o departamento médico, da equipe do Santa Cruz, o Caio Marques, está para autorizar por ali, falta para a equipe do ABC. Acesse tvbet.com, e bate para lascar. É do jeito que a galera gosta, minha gente, é falta para o time do ABC, no campo defensivo, a bola chegou no Wesley Santos, ele chapa de primeira para o Augusto, Augusto está livre de marcação, trabalha aqui pelo lado esquerdo, tentou esticar o lançamento para o Manuel, antecipa Rafael Mandacaru, deixou bola comigo, ele rompe a linha da marcatória, Rafael Mandacaru passa pelo lado direito, o Igor tentou costurar ali para o meio, aproxima-se da grande área, saiu da marcação do Wesley, foi desequilibrado, mas o árbitro da sequência, olha a resposta de o Alisson, Daniel Cruz é acionado pelo lado direito, tem cara a marcação do jogador que é o Wesley, ele balança para um lado, para o outro, chega gigantando-se todo por lá, o zagueirão mandando a bola pela linha lateral, vira e mete, só dá 95. Deixa sua casa do seu jeitinho, com as ofertas incríveis da Casa e Decor Carajás, nas lojas, site, aplicativo e WhatsApp. Carajás, o melhor da vida você constrói. Antônio José. É o torcida brasileira, Iori Ferraz vai na cobrança do arremesso, o manual lá pelo lado direito, movimentação na grande área do goleirão Camilo, é semifinal minha gente, a bola na direção do Daniel Cruz, a zaga chega tirando completa do outro lado, ali a representação do Santa, com o Jonathan faz a virada de bola, Rafael Mandacaru, domino, vai na explosão, aqui o Bocafael, ele segura a bola, é pressionado, agora sim, o manual vai para cima dele, ele meteu a bola no meio, Igor vai livre de marcação, Paulinho passa pela meia, pede bola, não recebe a prioridade, foi o Gabriel do Jalil, o jogador que acabou Felipe Cruz, deixou para o Vitinho, bola na grande área, Paulinho ajeita, Igor bateu, defendeu, o goleiro assobra, olha a virada, pega mais uma vez por lá, Carlos Eduardo, Igor, Igor, Igor dentro da grande área, cara a cara com o Carlos Eduardo, o goleirão fez uma defesa, fez um verdadeiro milagre, Judson. Eu não sei o que foi mais bonito, Antônio, a jogada da equipe do Santa Cruz, ou a defesaça do Carlos Eduardo, que jogada da equipe do João Paulo, o trama que saiu daqui do meio, foi para lá do lado esquerdo, com o Felipe Cruz, e aí no cruzamento, o Paulinho conseguiu ajeitar de peito, para o Igor, que vinha chegando dentro da área, cara a cara com o goleiro Carlos Eduardo, com a perna boa, com a perna canhota, ele bateu, e o Carlos Eduardo, fez uma defesaça, queima a roupa, para salvar a equipe do ABC, o Santa Cruz, chega com muito perigo, nessa segunda etapa. Acesse tvbet.com, e bote para lascar, jogador do Santa, sendo retirado do gramado, a lei de marca, preocupação do departamento médico, do time do Santa Cruz, mas a bola volta a rolar, é bom que o Richard Sondob, na bola tem pressa, no time do ABC, Daniel pede bola no meio, ele então mete bola ali, praticamente, a cinco, seis, sete, oito metros, ali da meia lua da grande área, Wesley Santos, já vira jogada, quem é que chega galera, chega Augusto, mais uma vez ali, com Wesley Santos, Carajás, o melhor da vida, você constrói, olha, o Richard Sondob, ele contra o Matheus Mambu, este como lançamento, subiu a bandeira, marcando o impedimento, do Alisson, mas o árbitro deu sequência, preferiu ficar com o Marguemesso, manual, para o time do Santa Cruz, e atenção, torcedor do Brasil, noventa e seis, Web Rádio de Goianinha, trazem para você, o placar e o tempo, o tempo e o placar do futebol, cinco minutos de bola, rolando a etapa final de jogo, para você, semifinal, no Barretão, é campeonato, o Potiguar, Santa Cruz zero, ABC também zero, e amanhã, a partir das duas da tarde, todas as emoções, e América e Potiguar, Potiguar e América, direto do estádio de Gazão, em Assu, torcedor, Antônio José, é o torcida brasileira, bola passa pelo Matheus Mambu, tirou por Raul, Yuri Ferraz, Daniel meteu uma testa na bola, chega no meio, por lá, o Gabriel Dubilde, ele perde bola, para a Mude, o jogador, o vale que é o Daniel Cruz, olha só, Daniel Cruz escorregou, o Gabriel Dubilde, chegou mais uma vez, na dividida de bola, a bola vai caindo, com o Eric Varão, eita, eita, nós, Felipe Cruz, chegou ali, com muita sede, o Potiguar foi o Vitinho, Eric Varão, reclamou barbaridade, em Judson? Reclamou barbaridade, ali, o volante da equipe, do ABC, que tinha a bola, para ele, sozinho, e aí, o Vitinho chegou, com a força, desleal, ali por baixo, derrubou o camisote, da equipe do ABC, e o Caio Marques, teve que assinalar, o cartão amarelo, para o camisote, da equipe, do Santa Cruz, é posse, para o ABC, aqui no Barretonha. Pensou em reformar, sua residência, a Supercola, é da preferência, vem com a Supercola, você aí no rádio, vai para o YouTube, dá um like, para nós, é fácil, como é Júnior, mete o dedo, né Júnior, no like, cara? Senta o dedo aí, Antônio José, nesse like, vamos ver quem vai ter mais like, se é o ABC hoje, ou América amanhã. É fácil, rapaziada, senta o like aí, para a galera, falta para o time do ABC, já cobrado, olha só, Wesley Santos, trabalha mais uma vez com Augusto, Augusto vai destrecar o lançamento, que é isso Augusto? Isso não foi um passe, isso foi um tiro, em Júlio de São Maranhão. E ele pede desculpa, ele pede desculpa ali, para a linha defensiva, para o treinador Marcelo Cabo, ele que foi contratado, por ter saídas boas, ali com a bola, da linha da defesa, e ainda tentativo do lançamento, para o Daniel Cruz, foi muito forte, saiu em tiro de meta, para o goleiro Camilo Cobrar. De segunda a sexta-feira, a torcida brasileira, meio-dia, no sonzão diferenciado, do rádio brasileiro, tem o Bruno Giovanni, o Popula BG, no meio de RN, aqui ó, noventa e seis, é tiro de retorno, para o goleiro Camilo, ergueu o braço, por lá, o goleiro vai meter, a quebrada na bola, ela vem, ela viajando, ela ganha altura, vai chegando do campo de ataque, vai sair do chão, por lá, o jogador Alec, é o Richard Nesson, cabeceou, corre na trajetória da bola, Felipe Cruz, fica com o arremesso manual, campo defensivo, para a equipe do Santa Cruz, é o próprio Felipe Cruz, vamos embora galera, chegou por lá, o Ale, ele vai na cobrança do arremesso manual, a galera que é pressa, vamos para cima, vamos embora minha gente, zero a zero, é o pleca do jogo, até agora ninguém, é de ninguém, torcida brasileira, Felipe Cruz, este como lançamento no meio, teve dificuldades por aqui, o Rafael Mandacaru, mesmo assim deu certo, Lucas mais uma vez com Felipe Cruz, bailou na frente da marcação, ali do Daniel Cruz, olha só o ABC, tem que tirar em cima, Diego Jardel, dá o bote para cima do Jonathan, ele faz o recubo de bola, entrega a bola para Gabriel Dubíde, esse manda a bola por baixo, vai queimando a grama, Igor, Igor desabou, levou vantagem por lá o Augusto, Diego Jardel, domina aqui pela meia esquerda, já foi desarmado pelo Jonathan, e não evita a saída de bola, o Rafael Mandacaru, no gente ligado na gente, olha só, a gente em São Gonçalo do Amarante, Chico, Carla, Maria Cecília, e Maria Letícia, está todo mundo curtindo o futebol da... Jogo parado, o Igor está sentindo, hein, Júdice? Está sentindo ali o tranco por trás, nas costas, está sentindo ali a região da lombar, do tranco do Augusto, na dividida, o Caio Marques não marcou nada não, e agora o Igor está se levantando ali, é posse para a equipe, o ABC Arremesso Manual. Então vamos nessa galera, Manuel meteu bola na grande área, olha só, Daniel Cruz tentou, bugir, explade em cima do Gabriel Dubildi, essa bola, popularmente falando, foi no rosto, mas a galera costuma falar, foi uma bolada na cara, Júdice? Exatamente, na boa jogada da equipe do ABC, com o Chiro da defesa do Santa Cruz, no Arremesso Manual aqui da lateral esquerda, encontrou o Daniel Cruz, que tentou o vôleio para dentro da área, pegou no rosto do Gabriel Dubildi, Esquinado, Manuel na bola. Manuel já foi autorizado, partiu para a bola, número meia dúzia, lançamento do segundo, Poster Kichardisson tentou meter bola, ali praticamente na marca penal, chegou tirando por lá, o Jonathan, bola sobra com Wesley Santos, cabeceia mais uma vez, foi ali pelo meio, jogador Rale, que amou, Matheus Bambu tentou armar o contra-golpe, o Wesley Santos chegou desafogando, a bola sobra na grande área, lá para o goleiro Camilo, e atenção torcedor do Brasil. Noventa e seis. E o Web Rádio de Goianinha, trazem para você o placar e o tempo, o tempo e o placar do futebol. Dez, dez de bola rolando, etapa final de jogo para você, semifinal, Barretão, Segui Aramirim, Santa Cruz zero, ABC também zero. Campeonato Brasiliense, segue a segunda rodada final, jogo da volta, capital zero, Ceilândia também zero. Antônio José. Eu, torcida brasileira, Diego Jardel, empurra a bola pela meia esquerda, Daniel Cruz, chega para cima dele, a marcação do Lucas, bola para fora, minha gente. Mas o árbitro disse que ouviu o toque ali, do Daniel Cruz, então é tiro de meta, para o goleiro Camilo. No gente que se liga na gente, a gente agradece, para valer a capazeada, de norte a sul, do Rio Grande do Norte, valeu Leidinha, ligadaça no futebol da... Tiro de que turno para o goleiro Camilo, estamos nos aproximando aí dos doze. Ô Júnior Lins, esse jogo está com cara de empate, cara? Será que tem pênalti? Esse jogo está com cara de sofrimento, viu, Antônio? Jogo muito fraco, e eu até falei aqui agora pouco, acredito que dificilmente vai sair do zero, do jeito que os dois times estão jogando. É preciso aí pelo menos mais umas duas mudanças no ABC, só a entrada do Daniel Cruz não foi tão eficaz, e também o Santa Cruz está na hora de começar a se movimentar, já percebeu que está perdido no meio campo, não está conseguindo criar. Arremesso lateral para o time do Santa, Wesley mete bola no campo de ataque, vai de cabeça por Labo Guichardinson, subiu mais do que o Matheus Mambu, mandou uma bola pela linha de lado, é lateral para o time do Santa, lá vem a galera, lá vem o cardeal, até agora ninguém é de ninguém torcedor, lembrando-se permanecer esse resultado, conheceremos aí o primeiro finalista, aí dá o segundo turno do campeonato estadual, através das cobranças de penalidades máximas, olha o Lucas Arbobo, ali o famoso jacaré para cima do Daniel Cruz, tentou ali a virada de bola por Labo Daniel, Daniel Cruz cabeceou pela meia direita, buscava a ligação com Eric Varão, chega tirando, rasga, já preciso por lá Wesley, a bola se perde na linha de fundo, é tiro de meta para o Carlos Eduardo, clínica mais do Tô Zona Norte, tiro de meta para o time do ABC, Wesley Santos chega ali na cobrança, ele vai conversando na grande área com o goleiro, Carlos Eduardo passa pela meia esquerda, pede bola aqui, o Augusto é pressionado pelo Matheus Mambu, ele puxa para a caneta direita, expana o lançamento na frente, sai do chão por essas bandas de cara, aqui o garotão que é o Lucas, a bola chega no meio com o Jonathan, já deixa a bola para o Rafael Mandacaru, tabelo legal com o Igor, o Igor protegeu, evitou que a bola saísse pela linha de lado, desabou na chegada do Manuel, Diego Jardel entregou o lançamento ali no meio de dois, ali o Daniel Cruz perdeu, a bola chega para o Movitio, ótimo chapéu em cima do Yuri Ferraz, Yuri Ferraz foi lá, contornou a situação, entregou a bola para o Augusto, tentou sair, saiu errado, Wesley chega tirando mais um, olha o Augusto cabeceando para fora, é lateral para o time do Santa, vira e mexe, só dá noventa e seis. Brisanete, o futuro ao seu alcance, Antônio José, é o torcedor do Brasil, e você e aí galera, você no rádio, vai para o YouTube, dá um like para nós. Noventa e seis, bola na grande área lá com o goleirão Camilo, guarda metas da representação do Santa Cruz, deixando a sua grande área, já entrega a bola para o Lucas, joga mais uma vez na grande área com o goleirão Camilo, que faz a virada de bola lá pela meia esquerda, é Wesley, Wesley domina a bola, está livre de marcação, Eric Varão, treze de bola rolando, chegando os quatorze, está sumido nessa segunda etapa, tentou sair do chão por essas bandas de cara, o jogador que é o Matheus, bombou a bola, sobra com Jonathan, Jonathan mais uma vez com Rafael, mandar caro, mas tem como lançamento fechado, a bola passa pelo Carlos Eduardo, é tiro de meta para o ABC, levantamento que foi da direita, a galera queria um desvio, é escanteio, é isso Judson? E teve desvio, teve desvio, Caio Marques tinha assinalado o tiro de meta, mas o assistente número dois, assinalou o escanteio, e aí o Caio Marques teve que voltar na marcação dele, porque a bola desviou nas costas do zagueiro Augusto, é esquina da fama do Santa, é de esquina do Pagabotime, do Santa, aqui pelo lado direito, no gente ligada na gente, Mana 6, do Pastão Louco, tá aqui ó, é de escanteio, o árbitro diz que é lá do outro lado, é lá na esquerda, então vamos embora, tem que se definir aí o homem do apito, é o Jonatas que vai para a cobrança, estamos nos aproximando dos 15 minutos de bola, colando a etapa final de jogo, tá se encaminhando para as penalidades máximas, rapaziada, Matheus Bambu na grande área, também o Lucas é grandalhão, o jogador que ama o Gabriel do build, olha só, Jonatas ameaçou na primeira tira em cima, só por lá o Alisson, ele retorna, então vamos nessa galera, agora sim, a bola veio por baixo no primeiro posto, o Gabriel do build tentou, o alívio desviu, a bola sobra com o Alisson, que com a bola para Daniel, afasta o perigo, olha só, não tem ninguém do ABC no campo de ataque, e atenção torcedor do Brasil, noventa e seis, e o Web Rádio de Goianinha, trazem para você o pleca e o tempo, o tempo e o pleca do jogo, estamos com 15 de bola, rolando a etapa final de espetáculo, o SM final de por enquanto, o cardeal zero, o elefante também zero, e amanhã a partir das quatorze horas, começa a nossa jornada, as emoções para Potiguar e América, o link já está no nosso canal do YouTube, você já pode compartilhar, dá o seu like, dá o seu joinha, Antônio José, é o torcedor do Brasil, e lembrando a você, segundona tem estreia, no Sonzão da noventa e seis FM, o programa Metendo a Colher, agora é Rádio Patrulha, sabe com quem minha gente, com Silvio Henrique, e Jefferson Nascimento, cinco da tarde, no Sonzão da, noventa e seis, O ABC ganhou o escanteio, lá pelo lado direito, o Alisson já vai para a bola, e uma movimentação tremenda, no banco de suplentes, aí da equipe do Santa, não é Judson? Tanto no banco de suplentes, da equipe do Santa, também no banco de reservas, da equipe do ABC, o que me parece ser o Adria, que está por ali, já preparado para entrar. Dezesseis de bola, golando zero a zero, a boplaca do jogo, as Leis Santos na grande área, olha o Alisson fechado, mete o soco na bola, por lá o Camilo, mais uma vez, a bola chegou no Alisson, foi desarmado, lá pelo Jonathan Zé, remesso manual, para o time do ABC, e o Refecais, não tem pressa, o Alisson vai se dirigindo, lá para a grande área, estamos chegando, às dezessete de bola, rolando o árbitro, aproveitou aí, a paralisação, a saída da bola, para a substituição, quem foi que saiu aí, hein Judson? Vamos lá, saiu o primeiro, o Mago, com a camisa de número onze, saiu o Alisson com a onze, para a entrada do Douglas Esquilo, com a dezesseis, e também vai entrar o Samuel, Samuel, Samuel com a camisa dezoito, para a saída do Diego Jardel, com a dez. Diego Jardel, vai deixando o campo de jogo, Samuel já no campo de jogo, olha a bola na grande área, olha Douglas Esquilo, desabou, chega rasgando mais uma vez, o Gabriel do Wilde, na primeira participação do Douglas Esquilo, ele girou na grande área, na hora de soltar a bomba, o zagueirão chegou tirando o Judson, ele fez tudo né, deixaram o Douglas Esquilo sozinho, ele teve tempo de dominar, se revirar ali, para bater, mas quando ele foi chutar, aparentemente, ele foi puxado por lá, e é isso que reclama a equipe do ABC, mas a defesa do Santo, afastou mais um Esquinado, pelo lado direito. Dezoito minutos de bola, colando a etapa final de jogo, o time do ABC, todo mundo de branco, na grande área do Camilo, escanteio cobrado, olha o zagueirão, chegou, cabeceou, valeu o Lucas, deu um apagão no Lucas, zagueirão no lugar, de te afastar a bola, cabeceou contra o patrimônio, a bola passou, para a esquerda do Camilo, é mais um escanteio, para o time do ABC, é pressão do time do Elefante, é pressão do mais querido, do Rio Grande do Norte, que Chardisson na grande área, Eric Varão na grande área, Augusto na grande área, lá vem bola, a bola vai viajar, o lançamento veio aberto, o Daniel Cruz tentou, o cabeceiro, o Richard Dissom, Eric Varão, o árbitro parou, deu a falta, houve o choque na grande área, e desabou o zagueirão, ali o Gabriel do Bild, está caído na grande área, do Camilo Judisson. É o Lucas, o Lucas que está por lá, o zagueiro da equipe, do Santa Cruz, que foi literalmente, sanduichado, pelo Daniel Cruz, e pelo Richardson, o choque feio por lá, ele está caído, a equipe médica do Santa Cruz, já entrou para atender ele, por sinal, e o Caio Marcos, assinalou a falta, a favor da equipe do Santa Cruz. Carajás, o melhor da vida, você constrói, jogo parado, novo estádio, Baquetão, por enquanto, zero para o Santa Cruz, zero também, para o time do ABC, ei, você que está do outro lado, você no rádio, vai para o YouTube, e dá um like, para nós, aqui, já vai se erguendo, o grandalhão, ali da equipe do Santa Cruz, o zagueirão Lucas, apagou, ali na grande área, agora sim, vai se erguendo, depois de receber, o atendimento médico, do departamento, da equipe do Santa, dezenove e quarenta, bola rolando, etapa final, de espetáculo, aqui no estádio, Barretão, o jogo parado, o Camilo, aproveita para conversar, ali com uma capazeada, do outro lado, do Douglas Esquilo, gesticula, ali para cima, do Daniel Cruz, a galera está tramando, alguma coisa, e olha, o Samuel, praticamente, na cabeça, do grande círculo, campo defensivo, da equipe do Santa, e atenção, torcedor do Brasil, noventa e seis, Web Rádio de Goianinha, trazem para você, o placar e o tempo, o tempo e o placar do futebol, estamos com vinte de bola, rolando a etapa final, de espetáculo, Barretão, Segui Aramirim, semifinal, o Santa Cruz, zero, o ABC, também zero, torcedor que está com a gente, dá o seu like, dá o seu joinha, abraçar aqui a turma, que está no nosso chat, participando, interagindo, o Manuel Francisco, Bobo do Bom Pastor, Jussiê Correia, abraçar também aqui o Ivo, está todo mundo ligado, na noventa e seis, Antônio, e o torcedor do Brasil, tem uma movimentação, aí na equipe do Santa, me parece que vai mudar, isso, Judson? Aparentemente sim, viu Antônio, vai pintar mudança na equipe, do Santa Cruz, João Paulo vai conversando ali, com seus jogadores, e pode sim efetuar, uma mudança a qualquer momento, Daniel Cruz tentou, uma virada de bola, Douglas Esquilo, passava ali no corredor, uma bola vai chegando, para o Muzagueirão Wesley, Wesley meteu, um chutão na bola, olha só, a bola tica no gramado, sobe, sobe mais uma vez, por lá, Yuri Ferraz, ela chega para o Richard, Edson vacilou, a sobra de bola caiu, com o Eric Varão, ele tenta, ali no contato, com Douglas Esquilo, chegou afastando, por lá, o Felipe Cruz, a bola com Wesley Santos, sobra agora, praticamente na dividida de bola, no grande círculo Samuel, chega mais uma vez, preciso Wesley Santos, olha, o Rafael Mandacaru, ele encontrava o Manuel, a bola subiu, o Manuel ali, naquele tradicional, drible da vaca, para cima do Rafael Mandacaru, que é isso Lucas, tentou de calcanhar, praticamente ali, jogou contra si próprio, a bola saiu, é arremesso, o Manuel para o time, do ABC, é lateral, que foi cobrada, a bola empurrada, na linha de fundo, Douglas Esquilo, mais uma vez, com o Manuel, cavadinha no segundo posto, subiu, alemou, Camilo, deu um tapa na bola, a bola sobrou, Yuri Ferraz, Eric Varão, dominou, puxou para a canhota, bate em cima, do Douglas Esquilo, a bola foi desviada, no meio do caminho, Wesley fechava, de um lado, Gabriel Dubilde, do outro, aí escanteio, para o ABC, Judição, e começou na esquerda, com o lateral, o Manuel, no cruzamento perigoso, o Camilo, teve que sair do gol, dar a tapinha nela, e aí depois, no bate e rebate, sobrou com o Eric Varão, que chutou mascado, desviou na defesa do Santa Cruz, e foi morrer, na linha de fundo, do Esquinado, Samuel na bola, escanteio, para o time do ABC, aos 22 minutos, de bola, golando, escanteio, lá pelo lado direito, o Samuel já foi autorizado, o lançamento, veio fechado, olha só, o Augusto, não saiu do chão, a bola vai lá em cima, sobe, é um encontro dela, por ali, o jogador, que é o Wesley, chega, tirando mais uma, a liga defensiva, ali do Santa, fechou, mais uma vez, por lá, é mais um escanteio, minha gente, vai na pressão, o árbitro aproveita, conversa ali, com o Jonathans, conversa também, com o jogador, ali, o número 3, que é o Lucas, tudo ok com ele, 23 de bola, colando a etapa final de jogo, cada minuto, é precioso, para a BC e também, para o Santa, a bola na grande área, subiu, Lucas afastou, bola viva na grande área, Manoel, explode em cima, da marcação do Jonathans, olha a disparada, aqui pela meia direita, e gocheca, para cima dele, aqui, mudou o Douglas Esquilhos, beco na bola, bola para longe, saia em alta velocidade, e o time do Santa, vira e mexe, só dá noventa e seis. Cotações arredadas, saques ligeirinhos via Pix, jogos ao vivo e suporte, vinte e quatro horas, tvbete ponto com, a melhor bete do Nordeste, toma. Eu, torcedor do Brasil, aí eu convido você, você no rádio, vai lá no YouTube, dá um like, para nós, minha gente, aqui, noventa e seis, vinte e três de bola, colando a etapa final de espetáculo, o Júnior Lins, o jogo nesse segundo tempo, eu posso até estar enganado, mas a correria, está maior do que na primeira etapa, na Júnior. E isso se deve muito às entradas do Douglas Esquilo, do Samuel e do Daniel Cruz, são jogadores de velocidade, que era o que o ABC estava precisando, para tentar levar algum perigo para a defesa do Santa Cruz, e é o que está acontecendo, o Santa Cruz já não tem mais tanto domínio do jogo, o ABC é quem chega com as melhores chances, muito por conta da entrada desses jogadores, eles estão ditando, mais ou menos, a dinâmica da partida, eu sendo o João Paulo, eu já faria logo uma mexida, eu tiraria um dos atacantes, independente de qual seja, para a entrada do Beto, para o Santa Cruz começar a voltar, a ganhar no meio campo. Falta para o time do ABC, o Wesley Santos vira a bola aqui para o Manuel, cabeceou praticamente para ninguém, deu a bola de graça para o goleiro, Camilo da equipe do Santa, Enio Cinedino, Gustavo Negreiro, e de Norte e Assumpção, Jornal das Seis, de segunda a sexta, aonde Mancini? Na 96, meu amigo Antônio José. Primeira de luz, Júbia gente, olha a bola, chega no meio para o Arequivarão, deixou bola na fogueira, para o Samuel, deu certo o Samuel, Douglas esquilou pela meia esquerda, ele encontra a marcação do Rafael, manda caro, encarou, invadiu a grande, ela chegou na linha de fundo, bateu por baixo, olha Samuel, bateu em cima do zagueirão, vai na briga ali comigo, o Igor girou, olha só a briga, mais uma vez com o Daniel, tudo isso está valendo, Samuel chapou, bola no segundo posto, a bola vai passando, vai sobrando, rasga Felipe Cruz, o ABC teve tudo, e mais um pouco, para abrir o marcador, e tem jogador caído no gramado, Judson? Tem jogador caído no gramado, que me pareceu o Rafael, manda caro aqui, pelo lado direito, vai ter mudança na equipe, do Santa Cruz também, e aí na boa chegada da equipe da ABC, mais uma vez pelo lado esquerdo, deixa eu só falar aqui, as mudanças da equipe do Santa Cruz, vai saindo o camisa 10, Vitinho, vai saindo o Vitinho com a camisa 10, para a entrada do Beto, com a camisa 16, Junior Lins pediu, João Paulo atendeu, e também tem outra Lins preparando para entrar, porque vai entrar ele, camisa 17, Eric, para a saída do camisa 11, sai Igor com a 11, e também sai Vitinho com a 10, para a entrada do Eric com a 17, e do Beto com a 16. E atenção, torcedor do Brasil, 96, Web Rádio de Goianinha, trazendo para você, o placar e o tempo, o tempo e o placar do futebol, 26, 26, segundo tempo de jogo, para você, Barreton minha gente, semifinal, campeonato estadual, Santa Cruz, zero, ABC também zero, e o torcedor ligado com a gente, vai dando like, vai dando joinha, abraçar aqui, o Manuel Francisco, Melissa Barbosa, Charton Bezerra, está todo mundo ligado, no som da 96. Antônio José, é o torcida brasileira, treinador mudou lá embaixo, o comentarista fala aqui em cima, e aí Junior Lins? É, a mexida agora, do João Paulo, é mais para aquilo que eu disse, é para ganhar no meio campo, ele viu que os jogadores de ala, não estão funcionando, e a arma principal do Santa Cruz, é essa, é a dinâmica, pelas alas, e se o meio não está funcionando, não consegue acionar as alas, aí dificulta ainda mais, o processo do Santa Cruz, de tentar dominar o jogo, no momento que o ABC cresceu, o João Paulo mexe, inteligentemente, vamos ver como é que vai ficar, a partida Antônio. É isso, torcida brasileira, vinte e sete de bola rolando, no gente que se liga na gente, na praia de Barreta, Graça e o Boró, estão aqui ó, noventa e seis, vinte e sete de bola rolando, etapa final de jogo, para você no estádio, o Barretão é com o Charlson, que trabalha a jogada, olha a bola como Augusto, ele entrega a bola, praticamente intermediária, defensiva ali da equipe, do ABC para Wesley Santos, sai o errado, o zagueirão, conserta mais uma vez ali, o Eric Varão recua a bola, e Charlson faz o levantamento, pela meia direita, vai sair do chão, Malibu Felipe Cruz, foi na dividida, sentiu, caiu, desabou, está caído no gramado, o alo esquerdo da equipe, do Santa Cruz, e a bola rola, o homem do apito, que é jogo, lá vem o ABC, olha a bola, Douglas Esquilo, na meia direita, invadiu a grandeira, Daniel Cruz, para fora, Jutsu, me diz uma coisa, para a galera na 96, não teria como o Daniel Cruz, ter dominado essa bola, cara, estava sozinho, rapaz, sozinho na cara do crime, né Antônio, sozinho, muito só, e aí o ABC que soube aproveitar, aquela ala direita, onde o Felipe Cruz, estava caindo ainda, estava sentindo dor, e não estava jogando, e aí assim, jogou a bola para o Douglas Esquilo, pelo lado direito, ele correu, correu, e aí jogou a bola para dentro da área, Daniel Cruz estava sozinho, poderia ter dominado, ter escolhido até tocar para o lado, e depois ter arremetido, mas não, ele decidiu pegar a bola de primeira, com a perna direita, e aí no quique que a bola deu, no gramado do Barretão, ele pegou ali com aquele ossinho do tornozelo, sabe Antônio, e aí a bola foi longe, saiu aqui do estádio Barretão, por sinal. E vai mudar mais uma vez, o time do Santa daqui a pouco, o Judson vai trazer o detalhe aí, para a galera, me parece que o Paulinho, vai para o chuveiro. Vai sim, vai sim, vai saindo camisa nove, Paulinho, para a entrada do Vitor, com a camisa dezenove, esse Vitor aí, para quem conhece também, por Vitinho, Vitinho que passou aqui na equipe, do Santa Cruz, na temporada passada, jogou também por Potiguar, de Mossoró, e está de volta ao Santa Cruz. Brisanete, o futuro ao seu alcance, então vamos nessa galera da bola, a bola vai voltar a rolar mais uma vez, aqui no estádio Barretão, é para o goleirão Camilo, lá na sua grande área, acesse tvbet.com, e bote para lascar. Camilo, o goleirão toma a distância, na grande área, ela vem a bola viajando, ela vai passando pelo Daniel, Eric Varão subiu, cabeceou, chega respondendo o Jonathan pelo meio, a bola cai lá pela minha canhota, recupera o time do ABC, Eric Varão tentou de primeira, Daniel Cruz, quem chega no meio é Yuri Fekajiro, bola com Samuel Douglas, esquilo passou, opa, o árbitro pegou uma falta, falta e amarelou, me parece que veio um vermelho aí, foi isso Judson? Veio sim, veio o segundo cartão amarelo, e o vermelho, para o volante Jonathan, com a camisa de número 8, ele já tinha levado o cartão amarelo, numa falta ainda, nessa segunda etapa, e agora fez mais uma falta dura, dessa vez para cima do Daniel, o juizão marcou, caiu o Marques, e aí assinalou o segundo cartão amarelo, para o camisa 8, e a expulsão do Jonathan, o Sota Cruz, que fez mais uma alteração, saiu lateral esquerdo, Felipe Cruz, para a entrada do zagueiro, Ian com a número 14. Ian, com a número 14, está no campo de jogo, saiu o Felipe Cruz, e atenção, torcedor do Brasil, noventa e seis, Web Rádio de Goianinha, trazendo para você, o placar e o tempo, o tempo e o placar do futebol, trinta, trinta de bola, golando, etapa final de espetáculo, Barretão, Santa Cruz, zero ABC, também zero, bola rolando, do estádio Marizão, em Souza, pois é, final do campeonato paraibano, Souza zero, Botafogo da Paraíba, também zero, Antônio José, é o torcida brasileira, o que é o futebol, Júnior Leis, diz aí para a galera, que está em casa, me parece que o treinador, da equipe do Santa Cruz, estava ouvindo, a transmissão, uma jornada da noventa e seis FM, fez o que você pediu, mas de cara, de imediato, perdeu, uma grande peça do seu time, e agora Júnior? Pois é, no momento de crescente do ABC, o Santa perdeu um jogador, é muito preocupante, sabe Antônio? É, para o time do Santa, claro, porque o ABC, agora, pode se fazer valer, de estar com o jogador a mais, a superioridade numérica, pode ajudar o ABC, nesse momento, momento em que realmente, é o momento que o ABC, jogava melhor, chegava melhor, mas ainda falta, ali uma concretização, mais efetiva, aquele chute do Daniel Cruz, pelo amor de Deus, não é Antônio? É isso minha gente, aí Zé Vitor, Zé Vitor, é isso como a número 15, é isso Judson? Exatamente, para a saída do Matheus Bambu, camisa de número 7, sai Matheus Bambu com a 7, entra Zé Vitor com a número 15. Então vamos embora, torcida brasileira, mais uma bola para o time do ABC, no gente ligado na gente, Alô Goianinha, tá, deu madruga, tá curtindo o futebol da... 96, vai para cima com tudo, o time do ABC, aqui, meça o Manoel, quem chega, o Manoel já meteu a bola por baixo, tentou, vou afastar por aqui o Eric, a bola chega no meio, domínio de bola, quem tentou o domínio, foi o Vitor, tem o Vitor, tem o Zé Vitor, tem o Zé Vitor, e tem o Vitor, no time do Santa Cruz, o Vitor mandou a bola pela linha lateral, lateral que já foi cobrado, trabalha jogada no campo defensivo, mas querido, Alê, o Vitor vai para cima da marcação do Wesley Santos, que deixa a bola conquistada, e só meteu bola no meio, opa, Eric Varão desabou, bola recuperando a bola, e entregue lá pela minha esquerda, é pressão ali do time do Santa, a galera vai meter bola lá na grande área, quem é que chega, minha gente, vamos embora, torcedor do Brasil, o Santa vai pressionando, é o Wesley que vai trabalhando ali no campo de ataque, ele prende bola, segura a bola ali com a caneta direita, recuou a bola ali para o jogador, que é o Ian, de longe ele mete bola para o goleiro Camilo, olha o Camilo deixando a sua grande área, bola esticada no comando de ataque, Augusto cabeceou, vamos nessa galera, sobrou para o Beto, tentou virada de bola, no mano a mano, por aqui o Eric invadiu a grande área, olha o Santa chegando, a colocada está na rede, gol, é 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 do Santa Vitor, 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 camisa número 19, Vitor, uma bola metida pelo Eric, a bola praticamente lateral, a marca penal, o Vitor dominou, olha os arregalados do Carlos Eduardo, chapou e ela morreu no canto esquerdo, baixo do goleirão, o relógio marcava 33 minutos de bola, colando a etapa final de jogo, barretão sem garabirinho, o Santa sai na frente, alô torcedor coral, era gol que você queria, então, toma torcedor do Santa, Vitor, Vitor, balança a estrutura do barretão, o Santa sai na frente, alô Carlos Eduardo, essa não deu, não tinha como, hein, Judson, Chama o Cardeão, Chama o Cardeão, Chama o Cardeão, porque o Santa abriu pra cá, no barretão, na luta, na garra, com um jogador a menos, o Santa Cruz, aguerrido no ataque, e tudo começou, nos pés do Beto, que na invertida da bola pro Eric, e aí a dominada do camisa 17, pro arremate, a bola sobrou pra quem? Sobrou pra ele, que tinha acabado de entrar, o Vitor, conhecido aqui no estado, conhecido pelo torcedor do Santa Cruz, o Vitor fez o que o Daniel Cruz não fez, Antônio, o Vitor dominou, olhou pro gol, e chapou, chapou bonito, pra má bola morrer, no canto esquerdo do goleiro, Carlos Eduardo, brilhou, viu, brilhou o camisa 19, o Vitor, que golaço pra equipe, do Santa Cruz. E atenção, torcedor do Brasil, 96, Web Rádio de Goianinha, trazendo pra você o placar, e o tempo, o tempo e o placar do jogo. Estamos com 35, eu disse pra você, 35 de bola, rolando a etapa final, semifinal, no Barquetão, sem aramirim, e o placar mudou, galera. O Santa tem um Vitor, ABC zero. é a segunda derrota do ABC, frente ao Santa Cruz, depois do primeiro turno, é a segunda derrota, do time do ABC, no campeonato estadual, Santa Cruz vai vencendo pelas, olha o Santa, podem marcar o segundo, a bola foi, 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 pra rede, e gol, é o Santa, é o Santa, é o Santa, comemora torcedor cardeal, Como diz o Judson A bola esticada ali na zaga Um bumbum pra frente Todo mundo esperando O impedimento Torcedor do Brasil O Santa faz o segundo Vamos nessa minha gente Vamos nessa galera Olhando no replay Confere pra mim O zagueirão tava na grande área E agora torcedor do Brasil Trinta e sete de bola rolando aos trinta e seis O Santa chega ao segundo Judson Chama Na estrela dele Vitor Camisa 19 No cochilo da defesa do ABC Que esperava o impedimento Que esperava a posição irregular Do atacante Vitor Mas ele fez o que ele tinha que fazer Dominou Ajeitou E mais uma vez Chapando No lado esquerdo do goleiro Carlos Eduardo Conseguiu vencer o goleiro ABC E colocar o Santa Colocar o Santinha não O Santão Colocar o Santão Com um pé na final Do segundo turno do campeonato do Potiguar Olha o Santa Cruz E olha o Santa mais uma vez Beto Meteu bola na grande área Chegou tirando a zaga Bola sobrou com Marequivarão mandou na fogueira para que Chardisson teve que mergulhar por lá Bozaguirão da equipe do ABC E Eurifé E o Domínio Samuel já pede bola Tem pressa Bom time do ABC 38 de bola Rolando perto do jogo Pelo placar de 2 a 0 Samuel ameaça na primeira Na segunda Viu a passagem do Manuel Entrega a bola Pelo lado Canhoto Chega rasgando Mais uma vez por aqui Mô Rafael Mandacaru 38 de bola Rolando Segura aí Júnior Lins Eu vou te chamar Porque o BC não vai para cima Olha a bola com Daniel Cruz Ele encontrava o Lucas Chega O Zagueirão mandando a bola Na linha de fundo Mudou Era marcado o impedimento Diz aí Judson Mudou a equipe do ABC Entrou Adrian E também Deixa eu conferir aqui para você Viu Antônio Porque o ABC mudou Saiu Augusto com a camisa De número 20 E também saiu o Daniel Com a número 5 Para a entrada Do Adrian Com a camisa De número 19 E também do Juan Com a camisa 7 Juan com a número 7 Adrian com a Com a número 19 38 Agora 39 Júnior Lins Para mim Para o povo da rua Para o torcedor do Santa Para o inferno coral Para o cardeal galera Para o torcedor de futebol 39 E o jogo em Júnior Olha agora o momento É do Santa Antônio Você aí Narrando parece até O Galvão Bueno No jogo Brasil e Alemanha É só assim Lá vem eles de novo Lá vem Lá vem A todo momento E assim A gente vai vendo O Santa Cruz Dominando o ABC Um ABC Um ABC vergonhoso No momento que o Santa Cruz Perde um jogador O ABC se acovarda O ABC se encolhe E dá essa brecha todinha Para o Santa Cruz Muitos méritos De o Vitinho Baita jogador Cara Jais O melhor da vida Você constrói A bola esticada Pelo Samuel Para o Yuri Fecas Ele bate em cima Do Beto O árbitro Dá um toque de mão Portanto é bola Para o time Dá o ABC Amarante Torcedor do Mecão Tá secando A galera do ABC É a galera do contra Partiu pra bola Por lá O Samuel Suspendeu Bola na grandeira É cabeceou Por lá o Wesley E a bola foi embora É de escanteio Para a mão mais querida É de escanteio Aqui pelo lado esquerdo É pressão Todo o time do ABC Galena grandeira E lá do Camilo É o Adrian Que é o Fer Que apresenta-se Aqui para a cobrança Lá vai o Adrian Lançamento Foi no segundo poste A bola tica No gramado Passou pelo jogador Que é o Douglas Esquilos Ele foi lá Evitou a saída Encarava o Beto Puxou pra caneta direita Bate prensado Ganha mais um escanteio E atenção Torcedor do Brasil Noventa e seis Web rádio de Goianinha Trazem pra você O placar e o tempo O tempo e o placar do futebol Vamos nessa galera Escanteio para o ABC É os quarenta e um De bola rolando o Samuel A bola desviada Pelo Eric Varão Ela foi embora É tiro de meta Para o Camilo Quarenta e um De bola Colando a etapa final De jogo Estádio Baquetão Sem Aramirim Acredite Torcedor do Brasil O Santa tem dois Ele Vitor Camisa número dezenove ABC zero E amanhã tem Portiguari Portiguari E América Repetindo Portiguari América amanhã A partir das quatorze horas Direto do estádio de Gazão Em Açul Toda a nossa cobertura Completa pra esse jogo Amanhã Que vai definir O próximo time Que vai jogar a final Do retorno Antônio José Eu o torcida brasileira Lá vem o ABC Que ali do Samuel Samuel gira a bola Manuel aparece por aqui Vem que recebe bola Enfade o campo Proibido Olha o Juan Passa pela meia esquerda Tome bola para o Juan Juan prende ali No meio de dois Fugiu da marcação Do número dezessete O cara que é o Eric Bola para o Yuri Ferraz O ABC pode diminuir Mergulhou na trajetória Da bola O Adrian O zagueirão foi mais preciso Do que ele chegou Por lá Afastando o Lucas É lateral É o campo de ataque Da equipe Do ABC Que vai pressionando A bola viaja Quem é que chega Ian chegou Afastou o Samuel Pegou a segunda bola Girou em cima da marcação Entrega a bola aqui pela meia É o jogador Cabo Richard Viu a passagem do Manuel Manuel tentou a tabela Tabelou aqui com o Adria Ele contra a marcação Malê do jogador Cabo Lucas Mais uma vez com o Manuel Manuel balança Para um lado Para o outro Não teve como adiantar Então ele teve que retornar Com o Richard Que já mete bola No Ereque Varão Wesley Santos Passa lá pelo corredor Tome bola para ele Olha o zagueirão da equipe ABCDista Faz a triangulação Com o Yuri Ferraz Olha quem é que chega Galera Ereque Varão Teve dificuldades Foi lá Foi bloqueado Ereque Varão A bola retorna Chega praticamente A linha demarcatória Deu uma chapada Na bola Para o Yuri Ferraz Devolveu no meio Desabou o Yuri Ferraz Não houve falta Segundo arbitragem Lá vem o Santa Tentou O levantamento aqui Pelo lado direito Buscava a ligação Aqui o Eric A bola sobra Para o Juan Meteu na linha Desaga Zaga tentou tirar A bola sobe Vai o encontro dela Por lá Para o goleiro Camilo E botou pose Para a rapaziada Aos quarenta e três De bola rolando Vencendo o jogo Pelo placar De dois a zero Aqui no Barretão Vira e mexe Só dá noventa e seis Deixe a sua casa Deixe a sua casa no seu jeitinho Com as ofertas incríveis Da Casa e Decor Carajás Nas lojas Site Aplicativo E WhatsApp Carajás O melhor da vida Você constrói Antônio José Eu torcida brasileira Bola ali no Adria No Corta Luz Daniel Cruz Olha só Foi puxado O árbitro deu falta Quarenta e três Torcedor do Brasil Quarenta e três De bola Golendo a etapa Final de jogo Para você Estádio Barretão Alô você Torcedor de futebol Dá tempo Você no rádio Dá um like Aí pra gente Noventa e seis Vem bola Alçada Na grande área Camilo Protege o seu Poster direito Por aqui Como base de barreira O Eric Vai chegando também E o jogador Aqui que é Bovito Vem bola Ali no bafafado Goleirão da equipe do Santa Quarenta e quatro Torcedor do Brasil Manuel Lançamento No segundo Poster Passa por todo mundo Se perde na linha de fundo É Tiro de meta Para o Camilo Aos quarenta e quatro E trinta Etapa final de jogo Subiu Placa de acréscimo Aí Judson Vai subir agora Viu Tamo esperando aqui O Alcinei levantar a plaquinha Ô Júnior Lins Pra galera que tá curtindo O futebol da noventa e seis FM Se permanecer esse resultado A noite de sabadão Pode ser uma noite Complicada Lá pelas bandas De Ponta Negra Cara Noite amarga Né Antônio Eu imagino que o torcedor Do ABC Nesse momento Deve ter a sensação Pelo menos de revolta É pelo menos de revolta São dois jogos Já vão fazer Cento e oitenta minutos Que o ABC joga Com o Santa Cruz E não dá um chute No gol É pra se revoltar Mesmo amigo Subiu placa de acréscimos Aí hein Judson Deu pra perceber Copiou Agora sim Mais sete minutos Vamos a cinquenta e dois Nessa segunda etapa Quarenta e cinco Torcida brasileira Pressão do mais querido Tenta ao menos diminuir Olha aqui pela meia direita É o capita Rafael Mandacaru Na chegada do manual Ele chegou Dividiu Mandou a bola longe O goleirão da equipe Do ABC Carlos Eduardo Deixa sua grande área Trabalha Jogada com Wesley Santos Estuda a jogada Para o time do ABC E o mais querido Chegando Tentando sair da defesa Para o ataque Acesse tvbet.com E bote pra lascar É lateral Minha gente É lateral Para o time do ABC E estamos chegando Os quarenta e seis De bola rolando Ô Júnior Liss Me diz uma coisa Dois a zero O placar do jogo Quarenta e cinco Segundo tempo O treinador Marcelo Cabo Olha ali Para o árbitro Reserva Vê mais sete minutos Extras ali Vai até os cinquenta e dois Que passa na cabeça Do treinador Numa hora dessa Perdendo de dois a zero Em Júnior Ele deve estar imaginando Rapaz Não botei o time Para jogar Noventa minutos Não vai ser sete Que vai salvar minha vida Né Esse time É tão apático Antônio Que mesmo nesse momento Do jogo agora A gente vê o ABC Ainda sem Sem pressionar Sem ter aquela vontade Aquela raça Daquele time Que quer o empate Que quer o resultado Tá muito fácil Assim pro Santa E o Nifercais Desabou dentro Da grande área A sobra de bola Douglas Esquilo O árbitro parou Deu uma inflação Ali deu saída de bola Ou deu falta ali Do ataque ABC Dista em Judson Ele deu o impedimento Do Douglas Esquilo Né No mate rebato Lá dentro da área O Douglas Esquilo Já tinha ultrapassado Ali o último homem Da defesa do Santa Cruz Aí ele tentou Recuperar a bola E o assistente Da número 1 Assinalou a posição Irregular do Camisa 16 de ABC E olha só A lente da 96 FM Trazendo em detalhe Pra você aí A galera que fica Lá no Morrinho Aqui a esquerda Aqui a esquerda do gol Defendido pelo goleiro Camilo Os homens da lei Pressionando a rapaziada Ali a galera No famoso baculejo Né Judson Exatamente O famoso baculejo A polícia Fazendo trabalho Por lá No momento que o Caio Marques Assinala o cartão Abrelo Para o goleiro Camilo Por retardar Ali a cobrança Da falta Pra equipe do Santa 47 Torcedor do Brasil No gente Que se liga na gente Aqui na terra Dos verdes canaviais Uma pessoa sensacional Bastante Como diria meu pai Benquista na cidade Alô querida Tá ligadaça No futebol da 96 Subiu mais uma vez Ali o atacante Da equipe do Santa Cabeceou a bola Foi embora É tiro de meta Para o goleiro Carlos Eduardo Da equipe do ABC Acesse tvbet.com E bote pra lascar Richard Sonsai Pela meia direita Estica No lançamento Buscava ali O Yuri Ferraz Ele tentou O domínio de bola A galera reclama Diz que ele abriu Os braços demais Praticamente dominou Ali no ombro Ali no braço Né Judson E o assistente Assinalou a falta No lançamento Da equipe do ABC O Yuri Ferraz Vinha caindo Pelo lado direito E aí abriu ali A asa Como a gente diz Abriu a asa Pegou ali na região Do cotovelo Pro braço Juizão Assinalou a falta Pra equipe do Santa É isso Minha gente A bola viaja Quarenta e oito Torcedor do Brasil Quarenta e oito Mas a galera do ABC Ainda acredita Minha gente Alô meu amigo Doutor Botacilho Na capital De todos os Portiguares Tá sofrendo Com resultado parcial É torcedor forte Do ABC É o irmão Do Marival É o tio Da doutora Maiane E também do Silvane Não perde Uma jornada esportiva Da noventa e seis FM Ô Judson É pressão Minha tá um pouco escuro Hein cara Não já era pra estarem acesos Não aí os refletores Meu irmão Já era sim Viu Antônio Já era pra estarem acesos Sim aqui Os refletores Do Do Barretão Tá ficando escuro Por aqui Por sinal A torcida do Santa Cruz Liga a lanterna Lá do outro lado Tá fazendo a festa Do torcedor Do Tricolor Bola esticada Do Bari Que varão Bota o Adrien Aqui na corrida Ele saiu Com bola e tudo O árbitro Marca tiro De meta Para o goleiro Camilo Pensou em Reformar sua residência A Supercola É a sua melhor preferência Vem com a Supercola Você também Quarenta e nove Torcedor do Brasil Pedindo desculpas Ao torcedor do ABC Mas você acredita Já pode se dizer Que o Santa Cruz Tá na final Do segundo turno Cara Com toda certeza Amigo Com toda certeza É Isso é um resultado Que não Por mais que não seja Tão irreversível Né Por mais que o ABC Pudesse ainda fazer Dois gols relâmpagos A bola que o ABC Jogou Dá essa condição De um time Que não vai chegar Tão cedo no espaço A pergunta é Quando foi que o ABC Fez dois gols Numa partida Nesse Nesse segundo turno Do campeonato estadual Quando foi que o ABC Fez dois gols Em um jogo A não ser Aquele empate Em dois a dois Com o Ponte Guate Com mais novos E vai caindo Pelo lado direito O Douglas Esquilos Bateu direto Pegou por lá O goleiro Camilo Camilo Mergulhou no seu lado Esquerdo Baixo Folha Catou a pelota Botou poses Para rapaziada Um dois a zero É o placa do jogo Vamos nessa galera Vamos embora Minha gente Eu fico imaginando Como é que não estão aí O Simval Siqueiro Galego Do IPL Marival Lá de Parnamirim Essa turma Que tosse freneticamente Pelo mais querido Do Rio Grande do Norte A bola chega no Eric Varão Cinquenta e quarenta Etapa final de jogo Iremos até Mais cinquenta e dois A bola com o Juan O Amet Bola no Samuel Samuel fugiu Tenta fugir da marcação Malido Joga do número quinze Da representação Malido Santa Que é o José Vitor Olha a bola Sai pela linha de lá De arremesso manual É lateral Que já foi cobrado Lá vem Samuel Bola com a Adria Bola desviada A Adria fica com o arremesso manual Cinquenta e um Torcedor do Brasil Juan Lateral A grande área Aqui pelo lado esquerdo Tentou virar Foi bloqueado Pelo Lucas A bola saiu O árbitro diz que Ouviu o toque do Juan É escanteio Não é tiro de meta Para o Camilo Cinquenta e um Iremos Até os cinquenta e dois Iremos Até os cinquenta e dois Torcedor do Brasil Cinquenta e um E vinte e cinco Galera Lembrando Amanhã tem mais futebol Para você Direto da capital Do vale Amanhã mais uma jornada Campeã da Rádio Que é diferenciada Rapaziada Noventa e seis FM Dá bom recado Olha O goleirão Camilo O árbitro Olha para o cronômetro Mesmo na escuridão É valente O time do Santa Cruz Cinquenta e um e cinquenta A torcida brasileira Olha o ABC Olha o ABC Tentando chegar Tira mais uma Por lá Bozagueirão É sangue novo No time ali do Santa Afasta Acabou o perigo A bola Olha só Lateral cobrando Oi Mais um minuto Antônio Iremos até Mais cinquenta e três Cinquenta e dois Já foram A galera A torcida ali do Santa Vai fazendo a festa Goleirão Goleirão Carlos Eduardo Descobo Lançamento Rapaz Tá lembrando O campo Futebol Amador Nas antigas Sabe cara Todo mundo na escuridão Todo mundo na escuridão Tá escuro aqui O gramado do estádio Barretão O árbitro Que jogou Quarenta e cinquenta e dois E trinta A torcida brasileira Olha o time do ABC Com o Eric Varão Bola no grande círculo Chegou para o Wesley Santos Ele puxa pra caneta direita Tome lançamento Busca vai Yuri Ferraz Vai ali chegando Na linha de fundo Bola pra trás A Adrien dominou Yuri Ferraz Recebe mais uma Faz o recubo de bola Vai na subida Por lá O Eric Varão Tabela na entrada Da grande área Zaga tira Pressão Pressão minha gente Lá vem o Santa Lá vem o Cardeal Lá vem a galera Olha só rapaziada Já no campo de ataque Rafael Mandacaru Passa pelo lado direito Chega de carrinho Desafogando Ali o time do ABC É fim de jogo É Fim de jogo No Barretão O Santa Cruz Tá na final Do segundo turno O Santa Cruz Faz a festa A galera se ajoelha A galera chora A torcida do Santa Cruz Vibra na arquibancada Do Barretão A galera fazendo Aviãozinho Vitor Vitor Bom nome da fera Duas vezes Vitor A torcida do Santa Cruz Tá com moral Tá com a corta toda Diz aí Judição Tá com moral Antônio Santa Cruz Classificado Pra final do segundo turno E elimina o ABC Elimina o ABC Que não consegue mais nada No campeonato Potiguar Não consegue mais nada Santa Cruz Tá classificado Vamos esperar aqui Na beira do gramado Os jogadores Saírem tanto do ABC Quanto do Santa Cruz É meus amigos Isso é o que? Humilhação em dobro? A pergunta que não quer calar Se chama Humilhação em dobro? Quando o Daniel Cruz Vai saindo ali Desolado P da vida Olha Os dois Daqui a pouquinho A gente Já já Torcedor que tá no rádio Vem pro YouTube Que a gente vai soltar As imagens aqui Celso Já tá com você As imagens Dos gols Do Santa Cruz Já já E outros lances Da partida A gente vai colocar aqui É inacreditável O que estamos vendo Wilson Chegando por aqui Chegando por aqui Os jogadores Do ABC Estão passando por aqui Tomara que falem Vamos ver se eu consigo Falar aqui com O lateral Yuri Ferraz Ou com o zagueiro Wesley Santos São ambos Tá muito chateado Por aqui também Né Acabaram perdendo Com o jogador a menos Falar aqui com O capitão da equipe Do ABC Falar aqui com O Wesley Santos Wesley É O ABC que tinha Um jogador a mais Mas em dois discursos E duas bolas sobradas Digamos assim Sofreu dois gols E entregou a classificação Pro Santa Cruz Não pode Desconcentração A gente desconcentrou No momento que O jogo ficou bom Pra nós Com o A mais A gente acabou Desconcentrando Tomando dois gols De erro É Vergonha pra nós Vergonha pro Pro Torcedor Fazer o que Essas horas Não tem palavras É trabalhar Fechar a boca Trabalhar E agora Em busca do acesso Na Série C Tá aí a palavra Do zagueiro Wesley Santos Um dos últimos Saindo aqui Na beira do gramado Da equipe No ABC Vou ver ali Viu Wilson Da parte do Santa Cruz Se eu consigo falar Também com algum jogador É meus amigos Ninguém quer falar isso Só o Wesley Só vai ficar o Wesley Só o Wesley Que vai falar O Wesley Santos Aí ninguém fala Ninguém diz nada Ninguém se posiciona Ninguém quer mostrar Ninguém quer dizer Alguma coisa Pro torcedor É inacreditável O que estamos vendo Eu não tô falando Desse jogo não Viu torcedor Eu tô falando De toda a sequência Do ABC Neste ano De dois mil E vinte e quatro Wilson Vamos lá O detalhe Wilson Falar aqui também Com o volante Daniel Da equipe Do ABC O Daniel Não faltou garra Pra equipe Do ABC O ABC Um pouco diferente Até do que enfrentou O Santa Cruz Aqui no Barretão No último domingo Mas o que é que faltou Pro ABC sair daqui Classificado Cara Acho que Vontade não faltou Acho que até Não vinha faltando vontade Mas só vontade No futebol Não adianta Acho que a gente Tem que ser mais decisivo Não pode dar brecha E agora É juntar os pedaços Ver o que a diretoria Vai fazer Pra fazer uma série Ser muito diferente Do que está sendo o ano Obrigado Daniel A palavra do volante Daniel Da equipe Do ABC Rapaz Eu quero buscar aqui O Junior Lins Vamos fazer uma busca No histórico Do ABC Quando foi que isso Aconteceu Dessa maneira Trágica Porque Um time Passar um Turno inteiro Sem ganhar um jogo Um time Passar um turno inteiro Sem ter Uma partida Que se aproveite Que se tire Um time Passar Um campeonato Estadual Do nível Que é o campeonato Potiguar Não estou Desmerecendo As equipes Do campeonato Estadual Longe de mim Mas E também Repito Para mais uma vez Não sou comentarista Eu apenas Tenho um olhar Do torcedor Minha função É ser Âncora e plantão Mas Eu preciso Me pronunciar Também Eu preciso Me dizer Daqui a pouco Que o Júnior Que tem a visão Mais técnica Vai falar Um pouco mais Do jogo Inclusive Celso Pode preparar Os lances Para colocar Já o torcedor Já está No aguardo Aqui Porque É inacreditável A gente ver Tanta Bisonhice Tanta Coisa Feia Tanto Amadorismo Amadorismo É o que estamos Vendo No time Do ABC Com todo Respeito Aos torcedores ABCdistas Com todo Respeito A diretoria Do ABC Mas hoje O ABC Tem um time Semiprofissional Não existe Outra palavra Que a gente Possa resumir Não existe Outra Palavra Que a gente Pode dizer Para o time Do ABC Hoje E assim Fica muito Na cara Fica muito Assim Para todo Mundo ver Que Não é Também Somente A parte Técnica Dos jogadores Existe Algo Mais a Fundo Existe Algo Mais Dentro Do ABC Que é Preciso Ser Investigado É Preciso Ouvir Alguns Jogadores Desses Que já Se foram Que já Saíram Do ABC Para a gente Entender um pouco O que é Que está Acontecendo No ABC Muito Se falou Na premiação Da pré-copa Do Nordeste Que não foi Feita Foi Compartilhado Informações Inclusive Conversas Inclusive conversas Com alguns Jogadores Que o ABC Não pagou A premiação Da pré-copa Do Nordeste Será que Isso tem Interferência Será que O não Pagamento Desses valores Tem Interferência A gente Sabe Que o time Não é Essas coisas Todas Não Mas Existem Coisas Fora Do futebol Fora Das quatro Linhas Que elas Interferem Na hora Da bola Rolar Na hora Da coisa Prática Acontecer O ABC Vem de uma Sequência Tortuosa Triste Complicada Desde que Esse rapaz Marcelo Cabo Assumiu o time Desde que O Marcelo Cabo Assumiu O ABC A gente Não viu Uma apresentação Sequer Uma única Apresentação Que se tire Algo proveitoso Tem um primeiro Tempo Num jogo Na Copa Do Brasil E olhe lá Wilson Olha aqui O nosso Claudio Porpino Tá informando Acabou de informar Tá certo Claudio Você tá informando Só um minuto O ABC Pagou a premiação Da Copa do Nordeste Ok então Claudio Obrigado Pela informação Se você tá informando Então tô repassando Essa notícia Isso não é Então é o que Claudio Me dê um posicionamento O que é que pode ser O que é que a gente Pode passar Pro torcedor É só a qualidade Técnica Do time É só A qualidade Técnica Mesmo Jutson Chama Com você Pronto Tá chegando aqui O Vitor Conhecido também Por Vitinho Autor Dos dois gols Da equipe Do Santa Cruz Falando aqui No microfone Da 96 Coloca na tela Aí foi o espaço O que eu achei Pra acertar aquele belo chute Ok Valeu Ô Vitinho Vitor né Agora Quão especial é sair Do banco de reservas Ter as duas oportunidades Que você teve lá na cara do gol E eu não poderia deixar De falar com o homem Da partida No jogo de hoje Quão especial Pra você também né Torcedor do Santa Cruz Li conhece Você também teve a passagem Aqui no ano passado E agora Vai jogar a final Quão especial pra você É tudo isso Vitor É muito gratificante né Agradecer a Deus Pela oportunidade Que ele nos dá De a gente poder fazer O que gosta Que é jogar futebol E feliz Por poder marcar Entrar né Sair do banco Substituir o artilheiro Do campeonato Que é Paulinho E poder marcar Dois gols Essa classificação Pra final Tá aí a palavra do Vitor No microfone Da 96 FM Parabéns Vitor Sucesso aí na final Bom jogo pra vocês Tá aí viu Mancini Palavra do Homem do jogo de hoje né Entrou Fez dois gols E decidiu Contra o ABC Você que tá no rádio Quer ver os lances Vai pro nosso canal Do Youtube agora Vai pro nosso canal Do Youtube agora Inclusive O detalhe é esse Todos os gols Do Santa Cruz Saíram dos pés A jogada inicial Saiu dos pés Do goleiro Camilo Camilo que não fez Uma defesa Camilo que não sujou A mão As luvas Em nenhum momento É inacreditável O que tá acontecendo Com o ABC É inacreditável O que tá acontecendo Com o ABC O ABC Está conseguindo ser Pior que o ano De 2023 O time do Marcelo Cabo Tá sendo pior Que o time do Rafael Lacerda O que se pensa Pra trazer uma coisa melhor Tá piorando Cinco e trinta e nove Vou chamar aqui Júnior Lins Pra comentar Pra trazer a sua análise E o seu pensamento Porque acabou o jogo Não teve Como o ABC Se classificar Para as semifinais Nem fora Nem dentro de campo Quem sabe Comenta Júnior Lins Inclusive Pode dividir a tela Com a gente também Celso Oliveira Os lances estão na tela O torcedor Tá conferindo Os lances dos gols Também Lances da partida Enquanto a gente A gente vê também Esses lances aí Da partida Fica mais evidente O quão fraco É esse time do ABC No jogo Mancini Teve Um Alguns bons momentos Do ABC Na verdade Eu não vou nem dizer Bons momentos Teve Tiveram os momentos Menos pior Do ABC Que o ABC até Aparentou que ia tentar Alguma coisa ali Principalmente no começo Do segundo tempo Com as mexidas Depois Da expulsão O Santa Cruz Sinta esse detalhe A menos Um jogador a menos Com o jogador a menos O Santa Cruz Marcou os dois gols E por pouco Não marcou o terceiro Eu tenho certeza Que a sensação Agora do torcedor ABCdista É de vergonha Tá na tela Vem Júlio Tá passando aí Os gols Um detalhe O Vitor Que fez os gols Que era Vitinho É cria da base Do ABC Jogou no ABC Jogou no ABC Inclusive em 2019 Se eu não me engano Mas é cria da base Do ABC O Vitinho Aí hoje tá onde? Marcando o gol Pelo Santa Cruz Enquanto o torcedor Do ABC Tem que se contentar Com Javier Parraguês Tem que se contentar Com Diego Jardel Tem que se contentar Com essas outras Todas Murrinhas Douglas Esquilo Com Lucas Oliveira Todas essas contratações Que vieram esse ano Que o ABC Foi numa decrescente Constante A todo momento O ABC Isso aqui É caindo Eu tenho certeza Que a sensação Do torcedor É só de vergonha O time Que Marcelo Cabo Montou Hoje, Marcine Você tá precisando Vencer Já entregando Você precisando Vencer Aí você bota O Búfalo Qual foi o jogo Que o Búfalo fez Que ele mostrou Que ele podia ser decisivo Num jogo importante Para o ABC Eu não lembro De nenhum, amigo Aí olha essa bola Aí O lance agora Do Daniel Cruz Daniel, pelo amor de Deus Meu filho Por isso que o torcedor Do ABC Pega tanto O único chute a gol Pelo menos do ABC Foi esse do Daniel Cruz O único chute Sem ser a gol Foi aquele chute A lá tiro de meta No futebol americano Ele vai fazer um sucesso grande A gente vê Esse time tão frágil Tão fraco Que quando vai mexendo Aí a gente pensa Que vai ter uma cara nova Eu penso que vai ter Uma cara diferente Aí não Aí vai piorando Vai degradando Quem montou Esse eleito do ABC Seu presidente Viramarques A culpa Principalmente É sua Porque você Botou o Marcelo Segurado Pra montar esse time Mazelado aí Desse ano Porque não existe O ABC Querer disputar Pensar em disputar Uma série C Porque o planejamento Era esse, Mancini Se você montou Esse elenco Não é só pro campeonato Potiguar não Você tem pelo menos Uma espinha dorsal Aí pra série C Aí alguém pensou Alguém Com um lapso de insanidade Pensou que esse elenco Do ABC Teria condições De disputar Uma série C Quando Me diga quando Esse time do ABC Consegue Aguenta uma série C Esse time do ABC Se entrar na série C Do jeito que tá hoje É rebaixado agora Não precisa jogar O lance do primeiro tempo Que o Paulinho Faz o cruzamento E o Bambu Não consegue chegar Já poderia ser um gol No primeiro tempo Do Santa Cruz Aí tem a torcida também Ali no Moinho A gente trazendo essa imagem Que inclusive no final Ficou bem complicado ali É bem complicado Eles terminaram Todo mundo ali No Baculejo Mas olha Mancini O Santa Cruz Hoje não fez Uma das suas melhores partidas O que mais Pior O que mais Deixa Assim Grave Um agravante Nesse jogo É que o Santa Cruz Não fez uma grande partida O ABC Com o esquema De três zagueiros Que o Cabo montou Ele conseguiu segurar Muito bem Bambu e Paulinho Ali no ataque Paulinho com um pouco Até mais de liberdade Criando algumas jogadas De perigo Mas quando Quando O Santa Cruz Mexe Bota Beto Que preencheu O meio campo Bota Vitinho Que antes do jogo Eu já falava Que ele é um jogador Que mesmo mudando O Santa Cruz mudando Não perde qualidade Porque ele é um excelente Finalizador Foi só o que Bastou Foi só o que O Santa Cruz Precisou Pra ganhar Desse fraco O ABC Aí foi por causa Disso Foi por isso Será que foi por isso Que o ABC Quis Quis ir Ao TJD Pra tirar o Barahunas Homem Chama o Barahunas de volta Venha Venha Barahunas Venha jogar Talvez 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 Só pra Agregado O seu comentário Barahunas e Santa Cruz Fossem mais competitivos Com certeza Com certeza Como foi no jogo anterior Pois é O Barahunas enfrentou o Santa Cruz No jogo anterior E foi um jogo competitivo Foi um a um Muito disputado Aí o ABC Perde de dois a zero O ABC vai pra justiça Os jogadores Olha só Uma cronologia Mancim Os jogadores Pedem aí Uma oportunidade A Bira Marques O ABC Entra no TJD Consegue aí A retirada Do Barahunas Da semifinal Depois A torcida Organizada Vai lá cobrar Os jogadores E o Marcelo Cabo Dizem que vai ter Uma mudança de postura Isso aí É mudança de postura? Aonde que isso É mudança de postura? Esse elenco Nem no final Mancim Naquele desespero Sabe aquele momento De desespero Que o time fica dando chutão Que é cabeceio Cruzamento Goleiro vai pra área Nem isso o ABC tem Nem isso O torcedor ABCdista Tá tendo direito Um time com raça Um time com vontade É trágico Esse time do ABC A gente tava aqui Na 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 Mancim tava aqui Na produção Ajudando a produção Da gente a separar Os vídeos O comentário aqui Era só que não tinha nada Não tinha uma jogada O único lance Do primeiro tempo do ABC Foi esse que tá passando agora Os 35 Olha Foi o único lance A tentativa de um chute Que a zaga do Santa Cruz Conseguiu tirar Mas observando essa partida Esse jogo especialmente hoje Mostra a cara desse ABC Eu acho que o jogo de hoje O do Globo O do Globo Foi a O 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 falar uma coisa, eu não sei Júnior Lins, o qual é o pensamento do torcedor agora eu não sei qual é o pensamento da diretoria do ABC, eu não sei se há um pensamento de uma reformulação geral porque nesse momento nesse momento imagine que a Série C começasse amanhã imagine que o ABC vai enfrentar o ferroviário, amanhã ferroviário amanhã em São Paulo o ABC não está preparado, o ABC não tem um time para pelo menos buscar empate dentro de casa, quanto mais fora então, eu não sei se há no pensamento de Bira, nesse momento dos seus pares uma reformulação, houve uma conversa nesse sentido que haveria uma grande reformulação mas a gente não está vendo nada, mas nada, nada mesmo e o Marcelo Cabo hoje, ele piorou mais ainda Marcelo Cabo ele deveria ir para uma consulta agora porque, olha a gente está aqui na 96 nós estamos aqui a gente não está no dia a dia do ABC a gente não está conferindo os treinamentos a gente só vê os jogos e a gente viu que que o time escalado de titular não tinha como na hora que bateu na vista da gente ali a escalação a gente automaticamente um olhou para o outro a gente ficou sem crer se o Marcelo Cabo vá para uma consulta um oftalmologista alguém que ajude o senhor a enxergar um pouquinho melhor porque não tem condições do senhor acreditar que aquilo que o senhor montou era algo que realmente dava para ganhar do Santa Cruz o mesmo Santa Cruz que ganhou do senhor no jogo passado não é possível e com a mesma estratégia exatamente Mancini com a mesmíssima estratégia o mesmo Santa Cruz que ganhou do senhor no jogo passado sinceramente o Marcelo Cabo desde que chegou até agora não mostrou o ABC não teve nenhum jogo agradável só o do Brusque e como o Edmo bem lembra foi o primeiro jogo depois de Rafael Lacerda ou seja não era herança de Rafael Lacerda depois Marcelo Cabo hoje o time do ABC não tem padrão de nada sabe o que é de nada? claro tem um padrão sim a gente consegue entender como é que ele se posta em campo mas o time do ABC não consegue trocar três passes o time do ABC não consegue chutar uma bola no gol o time do ABC não consegue cruzar uma bola o time não tem ultrapassagem dos alas o time não tem um atacante ali que realmente incomode os zagueiros não tem um posicionamento de um camisa 10 esse é um time a cara do rebaixamento para a série D seu Bira Marques pelo amor de Deus meu amigo pelo amor de Deus o senhor se quiser vir falar aqui com a gente está aberto aqui o microfone sempre que o senhor quiser vir aqui está aberto aqui para o senhor se explicar agora não pense que a gente vai ficar só alisando não aqui a gente fala a realidade também meu amigo aqui a gente vê esse time aí que foi montado essa tragédia aí aí vai chegar agora Gustavo Cartacho aí se Gustavo aceitar ver Gustavo Cartacho vai fazer o que Mancini? eu acho que é assim eu imagino a situação da diretoria do ABC falando com o Cartacho Cartacho prepare seus contatinhos aí na base dos 30 a 20 contatinhos e corra atrás porque a situação está complicada oi Joutson está chegando por aqui primeiro do que o Marcelo Cabo o treinador da equipe do Santa Cruz João Paulo muito bom muito bom vamos ouvir Jout Paulo 96 eu acho que a gente tem que valorizar bastante uma vitória contra o ABC independente do momento do ABC é muito difícil então acho que a equipe está de parabéns como falei é muito trabalho muita dedicação de todos os atletas de toda a comissão então não é à toa que o Santa Cruz chegou na final eu acho que o trabalho está sendo bem feito João eu falava com você no último domingo você dizia do que tinha aprendido daquela semifinal lá que vocês perderam no Frasqueirão hoje foi uma prova disso quando o Santa Cruz estava com uma menos foi onde o seu elenco mais se superou João é isso que eu falei para eles agora no vestiário nossa equipe cresceu muito não foi em questão falando de jogar bem ou jogar mal foi em questão do psicológico nossa equipe em nenhum momento faz dois jogos que a gente vem três jogos que a gente vem lá em Açú contra o Barão a gente também perdeu um jogador e conseguimos segurar o empate lá então é essa a evolução de Santa Cruz a gente oscilava muito durante a partida e graças a Deus agora a gente está fazendo uma partida bastante equilibrada e está aí os resultados você chegou a pensar na disputa de pênaltis ali no segurotempo naquele momento até então não né mas a gente tem o que aconteceu se o caso acontecesse eu acho que a nossa equipe estava melhor preparada do que no primeiro jogo da primeira turno desculpe o colega aí a de manhã tem a outra semifinal América e Porto Iguardo Mossoró são duas equipes também que estão aí vivendo bons momentos no campeonato teria alguma preferência para o adversário assim a gente não tem preferência agora em relação a classificação para a gente seria ideal o América passar de fase porque a gente já garantiu o segundo colocado hoje a gente ganhando o ABC a gente passou na pontuação geral então a gente ganhou o segundo colocado garantiu a pré-copa do Nordeste a Copa do Brasil e a Série D para a equipe então acho que em relação a clube pensando em clube eu acho que o América ganhando a gente já garante o segundo colocado na competição a gente traçou três objetivos o terceiro a gente conseguiu hoje independente do que acontecer no campeonato a gente deve ser o terceiro colocado e agora a gente ganhou o segundo e o conseguimento do primeiro só uma pergunta o Santa João Paulo Rafael do Fute de Prima o ABC ficou com o homem a mais você pediu para o time do Portuguar ou do Santa Cruz às vezes sair do campo de trás você quis jogar um pouco mais à frente aquela estratégia era para não chamar o ABC para o seu campo você não colocou linha de cinco atrás você manteve basicamente a mesma formação só tirando o homem de frente era isso que você planejava não trazer o ABC para o seu campo e aí foi premiado com os dois gols isso com certeza a gente trabalhou também essa situação de treinar com um atleta menos então os atletas já estão treinados para isso quando acontece essa situação o time já está treinado e eles sabem muito bem o que fazer dentro de campo e graças a Deus aconteceu o pessoal até estava falando ali que o segundo gol foi um chutão aí disse que foi sorte não é sorte é competência o domínio de Vitor ali foi fora do comum se fosse qualquer outra bola podia pegar na canela e sair então a sorte todo mundo tem muita sorte mas também tem que ter a competência graças a Deus ele foi muito competente e conseguiu fazer o nosso segundo gol finalizando João Paulo como é que está aí a expectativa para essa final que está por vir a expectativa é sempre a melhor possível você chegar em uma final com a equipe teoricamente uma equipe pequena do estado então isso é muito gratificante eu sempre falei para os atletas que eu acreditava muito neles e graças a Deus dentro de campo os atletas deu a resposta e a gente conseguiu esse feito aí para o nosso clube conseguir chegar na final do turno e se Deus quiser quem sabe aí ser campeão do segundo turno e ir para uma grande final parabéns parabéns João Paulo e o treinador da equipe no Santa Cruz falando no microfone da 96 beleza daqui a pouquinho a gente vai ter aí portanto a entrevista coletiva está tudo escuro aí no Barretão viu ou situação viu vai vai torcedor vem aqui para o nosso canal do Youtube já já tem a coletiva eu quero ouvir o que é que o Bacelo Cabo vai dizer eu quero ouvir olha segue os lances aí do jogo a gente está repercutindo esses lances mas vamos falar também do Santa Cruz né meu amigo Júnior Lins porque se tem uma dica que a gente pode dar para a diretoria do ABC seria está aí João Paulo está aí os jogadores do Santa Cruz vamos fazer uma medição Júnior Lins uma comparação dos jogadores do Santa Cruz com os jogadores do ABC hoje jogadores do ABC que recebem um salário em dia segundo a diretoria e um salário de certa forma mas nem se compara com o salário do Santa Cruz nem se compara vamos fazer um comparativo desse time do Santa Cruz quando o ABC muito melhor muito melhor se for pegar nome a nome é óbvio que os jogadores do ABC alguns tem mais renome renome mas em bola jogada nesse campeonato Potiguar eu sempre digo metade mais da metade da seleção do campeonato do Potiguar para mim é parte do time do América o restante vai dividir com o Santa Cruz com o Baraunas e o Potiguar do Mossoró porque o time do Santa Cruz é um time muito bem montado fala Júnior está chegando aqui o treinador Marcelo treinador da equipe do ABC aqui né para a coletiva no jogo de hoje e aí vai dar as explicações aqui né com relação ao jogo de hoje pedir desculpa ao torcedor nesse esse estadual que a gente fez pifio pedir desculpa ao torcedor desculpa a todos pela pela campanha que nós fizemos nesse estadual é a gente tentou a gente buscou mas hoje até fizemos um jogo equilibrado e depois quando contextualizar o jogo eu vou falar um pouco mais do que aconteceu no jogo mas ao nosso torcedor só pedir desculpa porque eles nos apoiaram incentivaram eles acreditaram nesse grupo nesse trabalho e a gente não conseguiu corresponder à altura da grandeza do ABC é inadmissível você jogar um estadual e o ABC jogar dois turnos e ficar fora de uma final no mínimo a meta era chegar a final do campeonato então nós falhamos nisso e o que eu posso fazer para o torcedor nesse momento é pedir desculpa para eles eu queria que você explicasse também para o torcedor e para os colegas qual foi a proposição que você teve justamente na sua escalação com três zagueiros para liberar também mais os dois alas e também analisar se essa eliminação contra a equipe da Santa Cruz é, eles jogam num 4-2-4 né então assim a gente pelos estudos que a gente fez da equipe da Santa Cruz a melhor plataforma nossa seria no 3-5-2 e eu acho que a gente foi assertivo na escolha do sistema a gente conseguiu bloquear boas ações que eles têm jogando aqui em cá na casa deles e a gente jogou com três zagueiros um volante dois meias dois alas e dois atacantes eu acho que a gente conseguiu fazer um jogo bem equilibrado os alas funcionaram bem principalmente o Yuri eu reputo que o Yuri talvez tenha sido o nosso melhor jogador em campo então o que a gente pensou funcionou com a liberação dos alas para chegar na profundidade com dois jogadores pesando a área com dois meias de armação que foi o Jardel e o Varão e os três zagueiros porque eles jogam com dois atacantes muito enfiados e no outro jogo a gente sofreu muito no primeiro tempo então eu acho que a escolha da plataforma de jogo ela foi boa a gente fez um jogo muito equilibrado a questão do Daniel e do Esquilo eu guardei propositalmente para o segundo tempo porque a gente sabia que a intensidade do jogo ia cair eles vêm de um jogo onde eles tiveram um segundo tempo todo com um a menos eles estavam muito desgastados talvez mais desgastados que a gente porque eles viajaram e eu deixei alguns jogadores como Esquilo como Daniel com muita intensidade para o segundo tempo eu acho que a estratégia funcionou porque a gente fez depois das trocas a gente teve ali boas oportunidades para fazer o gol aí a gente eles tem um jogador expulso quando eu chamo o Juan para fazer o 4-3-3 que a gente ainda tinha 20 minutos para jogar a gente ia propor o jogo para buscar a vitória e a gente tomou um gol onde os jogadores dele finalizou e a bola bateu lá na área no atacante e a marcação afrouxou eles acabaram fazendo o gol eu tenho certeza se a gente consegue fazer a alteração e a gente propõe um 4-3-3 a gente ia sair vencedor hoje aqui mas infelizmente o que nos faltou ali na bola do Daniel momentos antes sobrou para eles ali 1 a 0 e aí eu fiz as alterações eu ainda tinha mais duas alterações eu ia eu ia usar essas duas alterações para deixar o time mais forte fisicamente e mais intenso para buscar a vitória mas infelizmente a gente tomou o gol aí eu coloquei o Adrian para que a gente pudesse ficar só com o volante uma linha de 4 e mais o Daniel na frente 2 meias armadores 3 atacantes para que a gente tentasse buscar o gol e o empate para tentar levar para o pênalti mas infelizmente a gente sai daqui derrotado eliminado e é um sentimento muito ruim para todos nós senhor boa noite a gente conversando com alguns jogadores aí na saída do concordaram com a gente de que a história você passou por sucessivas vergonhas time centenário como ABC ficar fora de uma decisão do campeonato portuguai para chegar semifinal ter que utilizar de um recurso extra campo extra jogado eu queria saber do senhor se essa falta de no fim das contas resultados mas em muitas partidas também desempenho ela tem a ver apenas com a falta de qualidade do elenco que muitas pessoas acabam como nós aqui da imprensa julgando que isso de fato acontece alguma outra coisa também atrapalhou esse time do ABC porque pelas palavras que a gente ouviu ali no final parece que faltava comprometimento de pelo menos parte desse grupo que está aqui eu cheguei a 30 dias e a gente vai trabalhando e conhecendo o grupo faltou resultados claro com certeza faltou tempo para treinar para ajustar e aí a gente precisava ajustar da maneira que desse cara eu estou no dia a dia com os jogadores eu não enxergo vou ser bem leal contigo eu não enxergo um descomprometimento dos atletas é uma coisa você tem que diferenciar descomprometimento com incapacidade eu acho que a gente foi incapaz eu acho que eu estava ali no dia a dia eu vi os jogadores se mobilizando a gente fez uma mobilização quinta e sexta para esse jogo muito grande internamente eu acho que hoje a gente pode ter até pecado na questão de não fazer o gol de tomar o gol mas eu acho que ninguém pode dizer hoje que não faltou entrega para esse grupo não faltou duelar não faltou competir nós fizemos um jogo nesse nível de duelo e competição aí faltou capacidade para nós faltou faltou em alguns momentos uma melhor qualificação faltou e aí você melhora isso com o tempo de treinamento e aí o que eu espero ter na sequência agora faltar 15 dias para o campeonato brasileiro a gente sabe que quando tem uma campanha dessa a gente vai ter a reformulação isso aí é é certo e aí teremos 15 dias aí para poder trabalhar a equipe para o campeonato brasileiro para que a gente possa fazer diferente do que foi feito principalmente no estadual seria a faxina geral ou o Marcelo para esse grupo para ser seria o caminho nesse momento você é contextualizar vai ser uma faxina geral palavra que eu vou usar é uma reformulação ela vai ter que existir isso aí é todos vocês sabem a diretoria sabe eu também sei quando as coisas não acontecem não funcionam do jeito que a gente espera decisões têm que ser tomadas e vai ter que ter uma reformulação a gente vai sentar provavelmente segunda-feira vamos replanejar a sequência e tomar as decisões as atitudes que tem que tomar aproveitar esses 15 dias eu já vivi um momento parecido com esse em 2016 quando eu cheguei no Atlético o Atlético foi eliminado numa semifinal e nós tivemos 15 dias para trabalhar e nós batemos campeão brasileiro da série B ano passado eu posso dar o exemplo do Vitória também que viveu uma sequência parecida com a do ABC um clube grandioso como o ABC foi um primeiro trimestre assim de esquecer pavoroso se reorganizou se planejou contratou e bateu campeão brasileiro então é entender aonde houve os erros é sentar é corrigir a rota e trabalhar trabalhar essas duas semanas dentro do do que a gente agora só tem pela frente a estreia do campeonato brasileiro e aproveitar esses 15 dias para que a gente possa fazer diferente da maneira que foi feito nesse estadual professor Marcelo apesar de em alguns momentos você falar em equilíbrio que o ABC conseguiu ver uma evolução a gente não consegue ver isso no campo como por exemplo o goleiro adversário ser um dos melhores em campo o ABC cria a chance você quando chegou aqui nesses 30 dias são 8 jogos o ABC marcou apenas 2 gols nesses 8 jogos te frustra você trabalhar isso durante a semana e não ver refletido dentro de campo essa pouca produtividade do ABC e se isso é o que mais precisa ser trabalhado e ser melhorado na equipe do ABC cara frustrado a gente fica uma equipe só faz dois gols mas infelizmente eu não tive uma semana para trabalhar fazer um treinamento eu não consigo o que a gente consegue fazer é levar o time a campo organizar ele taticamente com poucas ações para poder ir para o jogo eu já falei anteriormente você melhora isso com o treinamento mas infelizmente eu não tive duas sessões de treinamento seguida desde que eu cheguei aqui então assim quando você não não treina você não evolui é igual o músculo se você não treinar teu músculo eletrofia ele estagna e é isso que acontece com a nossa equipe a gente em treinabilidade a gente não consegue evoluir a equipe aí você tenta acertar na palestra no pouco tempo que você tem de treinamento mas eu concordo com a palavra frustração a gente fica frustrado sete, oito jogos você só fazer dois gols e a gente não fere o adversário a gente não machuca o goleiro no bom sentido a gente não conclui as jogadas para que a gente possa ser um time que disse assim o goleiro do adversário fez oito defesas então a gente ficou devendo isso aí é isso aí é eu não posso chegar aqui tampar o sol com a peneira falar para vocês diferente disso a gente foi incapaz a gente ficou devendo a gente sai muito frustrado principalmente não entregar ao nosso torcedor o que eles merecem aquilo que a grandeza do ABC condixa está aí a palavra do Marcelo Cabo aqui na beira do gramado do estádio Barretão é meus amigos está aí as palavras do técnico Marcelo Cabo na entrevista coletiva torcedor o que você achou aí já tem gente botando aqui bruxo de volta bruxo de volta o comentário aqui da Gersione Revoredo a Isa Rodrigues está com a gente vai passar a série cena lanterna igual a série B José Ivanaldo esse time é fraco eu estou falando só o que o torcedor está dizendo Jussier Correia um abraço também aqui o Nelson Santos Rogério Holanda Marconi Félix o Charlton Bezer está todo mundo perto da vida aqui no chat todo mundo perto da vida porque a gente quando começa um campeonato estadual quando começa um campeonato com todo respeito a Santa Cruz Globo Portiguar de Monsoror Portiguar Ceridoense fosse luz com todo respeito a todas as equipes do campeonato estadual mas a gente imagina imagina que ABC que América possam estar na ponta dos cascos porque tem competições importantes como Copa do Brasil como Copa do Nordeste como os campeonatos brasileiros que vem aí pela frente mas quando a gente vê um time do Santa Cruz que se brincar se brincar Junio Lins dois ou três jogadores do ABC pagam a folha todinha do Santa Cruz exatamente se brincar dois ou três jogadores do ABC pagam toda a folha e eu falo corpo técnico direção administrativo tudo se você pensar que o Santa Cruz não tem uma estrutura básica igual a do ABC ou parecida do ABC que você imaginar informação de agora viu vamos lá a torcida do ABC está na porta da saída dos ônibus time do Santa Cruz está sem conseguir sair está agora lá do estádio então vamos lá repetir essa informação que é importante no estádio Maritão Júlio Lins qual é? a torcida do ABC organizada está agora de frente a saída dos ônibus onde saem as delegações e o Santa Cruz está sem conseguir sair aí o Santa Cruz não tem nada a ver com isso exato o Santa Cruz não tem nada a ver com o ABC eles talvez estejam esperando o próprio time do ABC isso mas mesmo assim por precaução o time do Santa Cruz não consegue sair vamos tentar resgatar alguma imagem nesse sentido aí Júlio Lins busca aí Júlio Lins o Celso nossa equipe que está no Barretão vamos trazer detalhes disso aí dessa situação porque inclusive ontem nós repercutimos aqui um vídeo dos torcedores do ABC que foram até o CT Alberi Ferreira até os treinamentos do ABC tentar falar com o ABC com o técnico alguma coisa do tipo mas o torcedor ele tem razão de cobrar cobrar da maneira pacífica que se fique bem claro né Júlio Lins exatamente o torcedor ele tem direito porque o que mais se falou esse ano o que mais se trabalhou esse ano foi sócio torcedor no time do ABC sócio torcedor que venha pra ajudar pra somar sócio torcedor que vá pro estádio sócio torcedor que compre a camisa sócio torcedor que chore com o time que busque junto com o time que ajude mas esse torcedor ele está sendo desvalorizado o torcedor do ABC ele está sendo desvalorizado uma partida como essa humilha a história centenária do ABC é isso que a gente tem que falar um jogo como esse uma derrota como essa de dois a zero para o Santa Cruz expõe na cara tudo o que o ABC vem sofrendo vem passando de partidas medíocres de contratações horríveis e não somente desse ano de dois mil e vinte e quatro mas de toda a sequência de dois mil e vinte e três até chegar aqui Junior Lins a gente não pode se esquecer terminou a série B do campeonato brasileiro dois mil e vinte e três todo mundo se perguntava cadê o planejamento do ABC para dois mil e vinte e quatro cadê o pensamento do ABC para dois mil e vinte e quatro cadê as contratações do ABC para dois mil e vinte e quatro vai começar o ano e não tem nada vai começar as competições e não tem nada a resposta tá aí torcedor a resposta para o mau planejamento do ABC no ano está aí me diga se eu estou falando algo de errado me diga se eu estou mentindo me diga se eu estou sendo exagerado porque vieram me cobrar que eu estava exagerando em algumas coisas mas eu estou exagerando nisso é exagerando dizer que o ABC não se planejou para dois mil e vinte e quatro é exagerando dizer que o ABC não se preparou para a sequência do ano que vinha pela frente é exagerando dizer que o ABC viu o ano de dois mil e vinte e três todo com baixas e negatividades com partidas horríveis e fazer pior em dois mil e vinte e quatro é exagerando dizer isso é exagerando Júnior falar isso nem um pouco o ABC não se programou para esse ano não nem um pouco e se se programou ainda acho pior porque assumir essa tragédia do ABC como um planejamento a partir de um planejamento amigo aí começa a gente a questionar a capacidade trabalhista de algumas pessoas porque se houve planejamento se houve programação e terminou nessa situação é porque alguém foi muito incompetente à frente do ABC para poder deixar o time nessa situação alguém foi além da incompetência porque não existe eu nunca vi um ABC ruim como é esse time de hoje em dia eu nunca vi um ABC tão fraco um time tão sem vontade parece que são só as camisas dentro de campo e eu venho trazer até uma notícia ruim viu aqui para o torcedor do ABC mais uma a classificação geral aqui do campeonato Potiguar se ela já estiver atualizada acredito que não na FNF isso da FNF o Santa Cruz tem 20 pontos o ABC 21 aqui na que tem na FNF com essa vitória o Santa Cruz foi a 23 pontos deixando o ABC como o terceiro colocado na classificação geral do campeonato Potiguar isso significa o que? que se o Maranhão ultrapassar o Rio Grande do Norte no ranking de estados da CBF o ABC fica sem Copa do Brasil e sem Copa do Nordeste ano que vem olha aí torcedor olha aí torcedor se não já bastava a humilhação da desclassificação do campeonato estadual no forte campeonato estadual no forte campeonato estadual se não bastasse isso agora a questão do calendário de 2025 que aí o buraco é mais embaixo eu digo que aí nessa situação Júnior Lins você traz uma informação que é muito ruim mas ela é necessária ser dita ser informada e ser passada para o torcedor porque o ABC tem sérias dificuldades financeiras não é de hoje né quando você não tem classificação nas competições quando você não tem acesso ou permanência por exemplo na série B tem uma cota de patrocínio muito boa graúda isso as placas né TV quando você cai para a série C essa cota de patrocínio ela cai pela metade aí quando você não tem Copa do Brasil que é já um pix garantido pelo menos da participação da primeira fase quando você não tem Copa do Nordeste aí no caso nem a pré-Copa do Nordeste Júnior nem a pré-Copa porque a pré-Copa a gente ficando atrás do Maranhão no ranking geral a gente só tem direito a uma vaga na Copa do Nordeste e uma vaga na pré-Copa nesse caso aliás no caso duas vagas na pré-Copa né nesse caso o ABC disputaria a pré-Copa do Nordeste hoje nós temos três vagas não é isso? uma na Copa que no caso foi a do América e duas na pré-Copa que teve ponto igual de Mossoró e ABC nessa temporada pronto então é isso que se mantém se você viu aí a classificação geral no site da FNF não foi atualizada isso essa classificação não foi atualizada então esses números que você está trazendo esses números da classificação geral eles já estão corretos a gente pode dizer assim isso o América tem vinte e quatro pontos na classificação geral ABC vinte e um Santa Cruz vinte no caso agora com os três da vitória de hoje com os três da vitória de hoje o Santa Cruz vai a vinte e três isso o ABC permanece com vinte e um então América vinte e quatro Santa Cruz vinte e três ABC vinte e um isso o Santa Cruz no caso sobe pra terceiro lugar aqui a confirmação o Santa Cruz sobe pra segundo pra segundo lugar perdão é que agora aqui teve a a confirmação de que realmente o Santa Cruz tem foi a vinte e três pontos agora e com a classificação caso o América conquiste a classificação amanhã o Santa Cruz já garante a essa vice colocação e já se garante aí na Copa do Brasil do ano que vem pois é e o ABC vai depender do desempenho dele e dos demais pra o Rio Grande do Norte ficar à frente do Maranhão olha só que situação torcedor olha só que circunstância que o ABC se colocou olha só que vexame por isso que eu digo não foi planejado se foi planejado Mancini foi por alguém muito incompetente mas eu tenho certeza que não houve nada porque a gente observa essa questão do planejamento eu quis trazer porque o futebol hoje o futebol de alto de alto nível o futebol de alto rendimento e a gente vê as grandes equipes não vou muito longe não as grandes equipes aqui do Nordeste elas se programam muito mas muito antes eu me lembro que o Bahia tava se planejando ainda o campeonato brasileiro Série A acontecendo eu sei que devido guardadas as proporções é totalmente diferente mas Bahia tava se planejando lá muito antes o time do do esporte também já tava pensando nessa temporada bem antes e a gente esperando cadê o ABC cadê o ABC e nada e nada e nada do ABC e nada de planejamento e chega o fim do campeonato estadual o ABC conseguiu se classificar por uma determinação judicial pede para o Santa Cruz pede para o Santa Cruz por um a zero e se não bastasse a humilhação do um a zero pede por dois a zero com um jogador a menos um jogador a menos torcedor não esqueça desse detalhe o ABC perdeu por dois a zero com um jogador a menos e contra o Santa Cruz não foi contra um Vasco não foi contra um Flamengo um Botafogo o Mancini vamos lá Antônio Mancini Júnior Lins o amigo torcedor que está ouvindo o som da noventa e seis FM olha só tem uma coisa que chama atenção porque é o seguinte na minha avaliação vamos lá às vezes tão questionado o campeonato estadual muita gente critica não o campeonato estadual são oito equipes beleza oito equipes poderia ser com seis tudo bem mas a prioridade no meu modo de ver tem que ser o campeonato estadual porque não existe Copa do Brasil ser um estadual não existe Série B Série C ser um estadual não existe Copa do Nordeste ser um estadual é verdade aí então o que é que acontece vamos lá vamos lá vamos recapitular o que é que acontece os caras chegam no campeonato estadual tipo assim não são dois meizinhos de futebol aqui vamos lá vamos fazer uma preparação para o campeonato brasileiro que está na porta moral da história não chega bem ao término da competição do campeonato estadual aí chega às portas do campeonato brasileiro praticamente ainda tentando montar uma equipe entrar no ritmo muitas contratações chegam aqui sem um teu físico adequado vai ter que ser trabalhado e às vezes dentro de uma série B de uma série C como foram o ano passado o time não dá resultado não dá respaldo não dá cara a gente cansou do ano passado a gente cansou do ano passado ver as explicações de treinadores dizendo não não falta esforço a galera trabalha firme trabalha firme todo mundo trabalha mas os resultados não apareceram a história está se repetindo esse ano foi tanto o ABC o ano passado série B caiu para a série C desse ano o América passou uma temporada na série D foi para a série C não suportou caiu voltou novamente para a série C para a série D a gente tem que ter infelizmente essa é a realidade a galera tem que acordar tem que ter como parâmetro o campeonato estadual porque se fizer um time forte se deliga dentro da competição o time já chega dentro da competição nacional seja ela a Copa do Brasil seja ela campeonato série D série C série B o time já chega com um retrato o torcedor já se identifica tem que ter mudança tem que ter contratações claro é mais fácil você contratar dois ou três jogadores Júnior Lins ou trazer todo um plantel trazer onze jogadores para montar às vésperas de uma competição é complicado é verdade você está correto demais aí o Antônio José porque não se deu o devido valor ao nosso campeonato estadual e a gente sabe que o campeonato estadual ele é onde tudo começa tem inclusive um slogan do próprio campeonato estadual aqui é onde tudo começa e é isso é isso se não se pensar primeiramente no campeonato estadual você não vai garantir a temporada do ano vindouro você não vai garantir o que está por vir não vai até mesmo se preparar para a sequência do ano para a temporada e ficou muito na cara ficou muito nítido nítido demais quando terminou 2023 que não se via nada no ABC vamos ter um ano complicado vamos ter um ano difícil vamos ter um ano para se esquecer novamente agora Júnior Lins agora Júnior Lins já chegou uma informação aí uma informação extraoficial informação extraoficial que o ABC está preparando a saída de oito jogadores é isso? uma barca né a saída de oito jogadores a saída de oito jogadores e mais um integrante que eu não vou falar o nome porque talvez não se concretize mas a saída de oito jogadores ok vai sair oito jogadores mas e aí? vai trazer quem né? é eu acho que esses oito jogadores Mancini são até a lista que eu vi dos emprestados os jogadores que estão emprestados já é coisa que podia acontecer é exatamente a qualquer momento o ABC poderia se desfazer vai talvez desfaça o vínculo e seja a forma mais barata de enxugar a folha mas olha Mancini é como você diz vai mandar oito embora e vai trazer quem? até agora eu não vi o ABC contratar um jogador para resolver a situação o único talvez que o ABC trouxe os únicos que o ABC trouxe recentemente que chegaram para jogar e realmente se entregaram foram Eric Varão e Daniel e mesmo assim Daniel não é ainda um cara que eu digo olha esse aí é o dono da vaga porque se chega outro melhorzinho ele perde a posição mas os únicos que o ABC contratou o ABC não acerta na contratação faz tempo meu amigo faz tempo que eu não vejo chegar um jogador e a gente dizer esse vai resolver o problema o que contratou Lucas você está falando Eric Varão isso e Daniel Daniel só o Daniel só o Daniel o Daniel Cruz não eu estou falando dessa última leva agora assim que estava ruim o time mas vamos reforçar vamos reforçar só Eric Varão e Daniel porque trouxe Lucas Oliveira não prestou qual foi a dificuldade que o ABC teve de contratar Eric Varão nenhuma zero zero dificuldade quis contratar ok pegou lá trouxe beleza o Daniel também qual foi a dificuldade de trazer o Daniel qual é a dificuldade de fazer uma pesquisa melhor uma análise melhor pô será que todo mundo está desaprendendo a contratar jogador a pensar em jogador será que só está indo contratar jogador onde não se presta onde não se tem condições não é só vai ficar trazendo refugio né porque trouxe esse menino aí do Vasco nunca jogou no Vasco direito aí vem pra cá pra ser a solução dos problemas que ideia é essa meu filho pelo amor de Deus aí trouxe com todo respeito claro mais zagueiro do Vila Nova de Minas Gerais trouxe aí um zagueiro do Campeonato Carioca que o Campeonato Carioca tem os grandes clubes mas os demais tirando claro a exceção do grande Nova Iguaçu que chegou à final é um campeonato de nível baixo também tecnicamente pelo amor de Deus são contratações que chegam são contratações e não reforços eles não reforçam o ABC não se reforçou ainda eu não lembro um jogador que veio que a gente disse aqui ou no jogo rápido ou no pós-jogo que disse assim olha esse aí chegou pra salvar o ABC realmente esse aí é um goleador esse aí é um meia clássico não tem meu amigo a contratação esse aí por onde passou resolveu isso por onde passou ele tem histórico já esse aí que tem bagagem de série B de série C não tem o jogador que chegou aí pra resolver os problemas foi Adrian 10 meses sem jogar 10 meses sem jogar isso pro jogador é uma eternidade o cara não tem ritmo o cara não tem condição física não tem nada aí trouxe depois aí o Lucas Oliveira trouxe o Manuel que é mais do mesmo meu amigo não veio ninguém pra resolver trouxe o Augusto que até agora esse abençoado não fez nada que preste é difícil pro torcedor ABCdista nesse momento esperar uma coisa positiva se tudo que vem é negativo o Mano Sérgio Máximo do Pastelou que tá fazendo um comentário muito mais muito interessante muito se reclama quanto a questão do calendário inclusive o Marcelo Cabo falou aí que não tem tempo de treinar o time né isso tá aqui ó o Mano Sérgio Junior e Mocini acho que é interessante o ABC fica sem Copa do Brasil e sem Copa do Nordeste porque todo ano se reclama do calendário cheio mas é esse calendário que sustenta o time que paga as contas exatamente é esse calendário que paga essas murrinhas aí como fala o Edmo Cinedinha é o calendário que dá uma sustentação que dá ó ufa um respiro pra Bira pra sua diretoria se não tem calendário vai tirar dinheiro de onde pelo amor de Deus o Bira Marques eu sempre bato nessa tecla ele é conhecido por ser um bom gestor financeiro mas amigo pagar boleto só pagar o boleto boleto não resolve situação de time nenhum não o que sustenta o time de futebol é o futebol é o que Mancini tá dizendo é aquele milhãozinho da Copa do Nordeste é aquele milhãozinho da Copa do Brasil é aquele dinheirinho da classificação quando você avança na série C ou na série D o que sustenta o time é isso de futebol jogadores da base a base sendo vendida sendo valorizada que tem que ser porque Mancini você agora tocou num ponto essencial a base do ABC os jogadores que entraram agora eles desvalorizaram muito porque quando o jogador é jovem e tá num time ruim tá num time fraco num time limitado como esse do ABC desvaloriza o próprio jogador da base o que vendeu o Andrei no ano passado era pra ter sido vendido pelo dobro pelo triplo os caras vêm aqui e levam tudo muito fácil aí manda o Cauã traz o Cauã lá do Atlético Paranaense tava encostado até hoje eu não vi esse menino jogar bola aqui no ABC até hoje eu não vi eu não sei eu não sei nem como é que ele é a afeição dele Mancini no jogo eu não sei nem como é que é quando a chuteira dele até hoje e pra que ficar trazendo homem é só pra encher linguiça só pra dizer que tá contratando que tá reforçando quem tá assinando o papelzinho agora pra trazer o jogador se não tem um executivo de futebol pelo amor de Deus aí é seriamente o lance do primeiro gol marcado pelo Vitinho olha esse lance vamos lá pode deixar aí Celso rolado esse lance do gol porque mostra a fragilidade da zaga do ABC olha a fragilidade o Vitinho para a bola olha pro canto direito do goleiro Carlos Eduardo e diz é ali que eu vou colocar a bola meu filho é ali que eu vou lançar olha novamente o lançamento jogador recebe aí o menino aqui do lado eu acho que é o Paulinho não sei não o Paulinho entrou o Vitinho entrou no lugar do Paulinho ele faz ele para a bola faz o passo pro Vitinho Vitinho para a bola domina isso foi o Eric esse que deu o passo o Eric ele pensa ele pensa por alguns instantes o que ia fazer domina a bola e chuta do lado direito como se não tivesse ninguém como se ele estivesse batendo um pênalti isso eu estou falando pertinho da pequena área olha o lance novamente aí o Eric para a bola o zagueiro do ABC fica só olhando ele dá um chute a bola resvala no zagueiro aí o Vitinho para para tudo olha pro lado direito coloca a bola como se não tivesse ninguém isso é o Richardson isso o Richardson parado ali na frente e volta a repetir como nossa audiência é rotativa Vitinho é cria de onde Mancini? do ABC jogou duas partidas pelo profissional do ABC em 2019 interessante Paulinho, Vitinho, Bambu a meninada toda aí dando bobeira Paulinho jogou no ABC também jogou jogou no ABC o Bambu jogou no América são jogadores que tiveram passagem por esses times e estavam aí no mercado meu amigo se o Santa Cruz encontrou rapaz parabéns novamente volta a bater pão parabéns Lupe S2 parabéns João Paulo vocês conseguiram montar um time meu amigo vocês conseguiram montar um time o do ABC é um catadão achou um aqui outro ali outro aqui e jogou dentro do campo é isso que parece é o Edson Freire estão queimando o garoto Samuel estão mesmo estão queimando o garoto Samuel um time ruim desse o garoto não está dando resposta em campo e pelo que eu soube o Samuel pode ser um dos devolvidos Mancini que eu acho um erro absurdo porque pra mim Samuel é um dos um dos jogadores que escapam desse elenco ruim e fraco do ABC é um dos poucos o Celso se puder colocar a imagem do segundo gol está na sequência desse gol aí o lance que novamente parte do goleiro Camilo olha aí os dois lance os dois gols do do Santa Cruz são jogadas que são refugadas chutes do goleiro Camilo que não fez uma sequer defesa não sujou tá aí ó ele dá um chutão o zagueiro do ABC Augusto o Augusto mas aí é o é o primeiro gol ainda esse é o primeiro gol mas foi uma jogada parecida semelhante com essa da sim informação agora o ônibus do ABC tá saindo agora de lá do do estádio do Barretão né do Manuel Barreto tá saindo agora de lá com escolta da polícia militar agora nesse momento os torcedores estavam lá na frente mas não tem o torcedor torcedor ABC tem que agir com racionalidade tem que agir com racionalidade tem que agir com respeito aos jogadores né essa história de de fazer coisas além além coisas erradas isso aí não resolve nada não adianta não adianta fazer desordem não adianta fazer coisas que fogem do 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 certo pro errado não adianta não vai ter retorno nenhum não vai ter retorno nenhum né nesses nessas horas uma conversa um 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 chamado uma conversa mais forte aí ó ainda é o primeiro lance ô ô Celso coloca pra gente o segundo gol quando cê puder viu tá na tela do nosso canal do youtube as imagens olha do gol dos gols do Santa Cruz que venceu o ABC por dois a zero assim eu só lembro do Baraunas nesse momento né quando eu vejo esse vexame todo do 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 Santa Cruz aí é o gol do do braço né do Paulinho quando a gente quando eu vejo eh esse esse né essa situação do Santa Cruz o ABC teve esse lance aí é não e poderia ter sido aí mas você viu que o lance aí no lance tem tipo um puxado no Paulinho tem mas eu acho que é um contato você não vê tanta intensidade nesse lance não né acho que o Paulinho caiu até além vamos ver novamente o lance do primeiro tempo cobrança de falta batida e o Paulinho ele vai se aproximar mas aí é só é olha aí é aí já esse ângulo agora é esse ângulo agora já me põe a dúvida olha aí olha novamente esse lance do primeiro tempo poderia ter sido o pênalti é que eu acho que ele não foi com tanta força que o Paulinho se jogou talvez acho que essa foi mas tem um puxão um puxão é nítido olha aí Mancini eu lembro do Baraunas nesse momento como o presidente do Baraunas o Lima Neto não deve estar como a torcida do Baraunas não deve estar como todo mundo o torcedor dizendo aqui foi pênalti foi pênalti é aí é a opinião deles eu não infelizmente eu não acho que eu não achei com tanta força mas eu fico imaginando como é que o Baraunas não está porque sabe qual a impressão que fica que hoje em Cearamirim aí contra o Santa Cruz foi julgado um recurso o ABC perdeu por unanimidade de 2 a 0 e sem direito a voto do relator né porque incrível como foi entregue o ABC que brigou na justiça por uma vaga o ABC tirou o Baraunas que desportivamente foi superior a ele justo claro teve a irregularidade isso aí a justiça está julgando mas o Baraunas foi desportivamente muito superior ao ABC 5 pontos para ser mais preciso nesse segundo turno e o ABC tirou o Baraunas para fazer esse vexame hoje contra o Santa Cruz a segunda chance tão pedido pelos jogadores do ABC né essa já é a terceira na minha conta viu terceira na sua conta porque ó a primeira foi aquela contra o Santa Cruz que ele foi eliminado matematicamente a segunda foi contra o Globo que ele quase era eliminado contra o Globo já com recursos de justiça e tudo junto e a terceira para mim foi essa hoje e nenhuma foi aproveitada nenhuma oportunidade esses jogadores aproveitaram e esse elenco nem o Marcelo Cabo o Marcelo Cabo quando fala de treino de não sei o que de treinar Cabo pelo amor de Deus tem time aí imagina um time da Série A se Cabo fosse para um time da Série A os caras jogam Libertadores Copa do Brasil Campeonato Paulista tudo emendado não tá se não tem tempo de treinar meu amigo deu um jeito então fique sem competição que é o que está acontecendo agora fique sem Copa do Nordeste Copa do Brasil Campeonato Portuguai tudo que você está fora 6 horas e 35 minutos daqui a pouquinho a gente vai ter aí a escolha do melhor em campo que tem uma participação muito forte eu acredito que vai ser unanimidade o pior em campo a gente tem várias opções várias opções e o torcedor aí no nosso chat vai poder votar também vai poder dizer a sua opinião vamos lá Júlio agora eu quero fazer com você uma análise dos dois times que entraram em campo hoje as duas escalações a escalação do João Paulo e a escalação do ABC de Marcelo Cabo vamos lá vamos fazer a sequência para o torcedor participando com a gente também dá o seu comentário dá o seu like o seu joinha aproveita aí vamos bater os 300 likes não sei se já chegou mas está em quantos likes aí Júnior? 237 likes então vamos tentar fechar com 300 likes a nossa meta de hoje vamos 300 likes nós temos ainda mais meia hora de jornada temos 300 pessoas simultâneas tem que ter 300 likes 300 likes para a gente fechar aí torcedor dá o like dá o joinha olha vamos lá comparativo Carlos Eduardo e Camilo Camilo nem sujou a gente não tem nem como fazer uma avaliação Carlos Eduardo é quem leva vantagem nessa disputa porque ele fez defesas importantes e Camilo o ABC nem chutou no gol em dois jogos que o ABC enfrentou o Santa Cruz o ABC não conseguiu chutar no gol em nenhum dos dois então você fica com o Carlos Eduardo é pelo por ter trabalhado né o Camilo não trabalhou Yuri Ferraz e Rafael Mandacaru Mandacaru com pé nas costas Rafael Mandacaru capitão do 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 Santa Cruz vamos lá para a zaga Richardson e Lucas Richardson do ABC Lucas do Santa Cruz no jogo de hoje eu vou ficar com o Richardson Lucas é um dos grandes zagueiros que faz uma excelente eh competição mas hoje ele deu algumas algumas pichotadas ali atrás que quase o ABC faz o gol no momento que o ABC era melhor vamos lá então ok você votou no Richardson Richardson Wesley Santos e Wesley do Santa Cruz Wesley do Santa Cruz Wesley do Santa Cruz péssimo do Wesley Santos que o ABC jogou com três zagueiros né é mas o Augusto pode estar nesse bolo aí que ele não é melhor que nenhum dos dois de Santa Cruz não então vamos lá Augusto você então você não vai colocar o Augusto não ele não é melhor que nenhum desses dois zagueiros do Santa Cruz não Gabriel do Build e Emanuel aí no caso seria Felipe Cruz e Emanuel né o lateral de esquerdos Felipe Cruz Felipe Cruz o que apoia Felipe Cruz Felipe Cruz que estava um dia desse no América o que apoia Felipe Cruz é tem que respeitar viu a forma de jogar do João Paulo Felipe Cruz é quase um ponta meu amigo e defende tá defendendo bem também parabéns pela evolução Felipe você é um menino esforçado eu sei eu acompanho você parabéns de verdade vamos lá então seguindo aqui o Gabriel do Build então agora do Build com o Daniel com o Daniel do Build engolir o jogo Gabriel do Build muita vontade né engolir o jogo muita vontade vontade de querer o resultado vontade de querer que o time vença que o time tenha boa colocação ele faz o que o ABC não tem ninguém que faça não por qualidade que Eric Varão e Daniel podiam fazer isso mas ele faz muito bem a função que o João Paulo pede que é sair do meio dos zagueiros e retornar pro meio dos zagueiros ele funciona muito bem do meio pra frente como do meio pra trás ok então vamos lá seguindo aqui a escolha vamos lá então agora é o Jonathan isso? isso Jonathan Jonathan com o Eric Varão hoje eu vou ficar com o Jonathan mais participativo Eric Varão hoje fez um jogo muito meia boca e olha que eu gosto muito do Varão viu do futebol dele é seguindo aqui também as escolhas dos jogadores temos aí também agora o Paulinho é isso? isso Paulinho Paulinho camisa nove com aí você vai escolher com quem do ABC Diego Jardel? é Paulinho com qualquer um ele é com qualquer um com qualquer um Paulinho ganha se botar Paulinho e o Alisson hoje Paulinho ganha da mesma forma que Vitinho ganha de Diego Jardel e e todos os outros ganham do Búfalo então a gente e a gente e a gente ganha do Búfalo eu acho que o único jogador que escapou foi o goleiro Carlos Eduardo que teve mais participações e Richardson o zagueiro do ABC exatamente em comparação aos jogadores do Santa Cruz nessa escolha que a gente está fazendo nessa votação aqui é a situação é aquela coisa que a gente disse quando terminou a entrevista do João Paulo por que não o João Paulo no ABC? por que não alguns jogadores desse time do Santa Cruz no ABC? eu me lembro que no começo da competição quando a gente já via o ABC fraquejando já via um ABC ruim já via um ABC mostrando que não ia ser essas coisas todas no campeonato estadual a gente já via olha olha o time do Santa Cruz aí olha os jogadores aqui do nosso estado mesmo e algumas pessoas dizem não mas não se compara não tem como um jogador desse do Santa Cruz fazer parte do elenco do ABC não tem como o João Paulo ser técnico do ABC o RG conta muito nessas horas é o viralatismo que a gente tem né a gente tem esse negócio de só achar bonito que é de fora castigo amigo castigo esse parraguês meu amigo esse gringo aí esse Javier parraguês é um castigo Mancini porque é gringo habla ele não fala ele habla e aí a diretoria e o povo daqui é um gringo chegando aí goleador matador tá aí mil vezes que vocês tivessem ou bambu ou paulinho no time de vocês mil vezes ABC deixa um abraço aqui pro meu primo Vitor que tá aqui escutando a gente e pediu respeito ao Baraunas olha tem a Isa tá fazendo um comentário aqui lembrando que se o Baraunas no fim ganhar a causa o Santa vai ter que jogar de novo e essa vai ser a polêmica eu quero ver como o senhor José Vanildo vai resolver essa situação porque o Santa Cruz vai poder também entrar com 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 justiça com recurso pra não realização dessa partida isso não aí vai ser outro desdobramento judicial outro eu quero saber como José Vanildo vai lidar com isso senhor José Vanildo o senhor só o senhor sabe o que passou na sua cabeça pra fazer esse tipo de coisa pra colocar esse jogo tão apressado pra tentar fazer essas coisas tão na pressa e acabar tendo uma situação como essa porque olha só o Santa Cruz passou por muito mérito dele né Mancini isso é inegável com jogador a menos ganhou do ABC né não é de qualquer time também que o Santa Cruz ganhou ganhou do ABC 2 a 0 e aí possivelmente se tiver aí alguma decisão no STJD favorável aos Barahunas o Santa Cruz teria que jogar de novo uma partida correndo risco de perder e ficar de fora inclusive de perder a sua vaga na Copa do Brasil olha aí já pensou o tanto que vale pro Santa Cruz parabéns Evanildo o senhor é é um cara vamos vamos aguardar então eu espero agora vou falar com respeito ao Barahunas com todo o respeito ao Barahunas eu espero que tudo isso não não que não tenhamos mais problemas no campeonato estadual porque olha o jogo que a gente teve hoje à tarde olha a superação que o Santa Cruz teve hoje à tarde com um jogador a menos e o João Paulo escalou a equipe depois desse um jogador a menos depois dessa expulsão o João Paulo não se acovador pelo contrário colocou o time pra cima colocou e aí você apagar todo todo esse histórico tudo isso é muito triste é muito triste principalmente pro Santa Cruz pro trabalho que tem feito o Santa Cruz que é um trabalho de construção há um bom tempo que o Santa Cruz faz essa construção e de repente por uma decisão judicial dá algum problema e aí Mancini a gente tem que avaliar que o Santa Cruz caso o Baraunas consiga alguma coisa o Santa Cruz vai estar provavelmente abalado porque os jogadores vão ter que disputar a mesma partida novamente o Santa Cruz provavelmente também vai demorar um tempo essa ação pode perder alguns jogadores aqui pra lá importantes pode estar em outra fase com certeza com certeza vão sair alguns jogadores do Santa Cruz no final do campeonato eu não tenho a mínima com certeza vão sair até mesmo pro ABC até mesmo pro América e aí como é que vai ficar essa situação né a gente espera que tudo se resolva mas como é que vai se resolver pensando nas equipes que jogaram hoje né pensando nessa humilhação que o ABC passou também porque tem o lado do ABC por mais que não tenha merecido as vitórias mas toda essa derrota isso acarreta muitas coisas no clube né é aquela coisa de você imaginar o que pode acontecer com a partida de futebol numa sequência porque com esse resultado se 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 o a diretoria do ABC quiser tomar uma 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 medida para tirar para para devolver alguns jogadores ela vai tirar ela vai fazer essa medida Júnior em decorrência desse jogo exato desse jogo exatamente aí cancelando o jogo como é que fica acabou a gente que a gente está cobrindo vamos explanar uma coisa para o povo que talvez eles não saibam a gente hoje veio para cá para fazer a cobertura o pessoal foi para a Ceará Mirim a gente sem saber se a bola nem ia rolar você imagina que uma uma transmissão como essa que a gente faz ela não é você ligar um um microfone e falar não você tem toda uma logística de trabalho de organização da equipe toda uma preparação toda uma preparação é eu eu ontem corri contra o tempo para a gente organizar e tudo a nossa equipe você Júnior Lins para estar aqui o o Celso para estar aqui cedo o o Antônio José o Júdson Araújo né para a gente se organizar as pressas para fazer essa cobertura então você imagine uma equipe esportiva como a nossa e dentre tantas outras e toda a logística que é feita para um jogo desse acontecer inclusive eu recebi aqui o Bordeiro da Partida quantas pessoas o Bordeiro da Partida está aqui vou trazer porque as letras estão eu sei que o público total cinquenta e nove público total cinquenta e nove né isso uma renda ainda deu três mil e cem três mil e cem reais três mil e cem reais o aluguel do Barretão é dez mil olha aí olha aí a situação né arquibancada quinhentos a venda arquibancada estudante quinhentos né eu sei que está aqui cinquenta e nove público total para uma renda de três mil e cem reais três mil e cem reais prejuízo aí de prejuízo que na verdade não vai ser nenhum porque o Santa Cruz classifica não não eu mas mas seis mil e novecentos reais o Santa Cruz quando agenda essas partidas no Barretão ele já tem uma ideia isso isso deve saber que já tem uma ideia do que vai acontecer o Lupécio é um empresário de sucesso ele sabe muito bem o que vai acontecer já prospecta uma situação porque o público mais interessado nesse jogo a gente sabe que a maior torcida é do ABC né em referência ao Santa Cruz então o torcedor do ABC ele iria ser maior nesse jogo consequentemente sim sim na situação mais difícil ou não mas seria o do ABC a gente viu os torcedores até no mato ali né em alguma boa parte do jogo é com certeza o a estratégia de no PES pelo menos de tirar a galera do ABC funcionou né Mancini e também assim tirou do Santa Cruz o peso de ter que jogar com a torcida rival em maioria mas eu ainda volto a afirmar que não é não é da coisa que eu admiro isso de colocar cem reais o ingresso não e caso passe o América vamos supor eu acho que vem mais outra lapada dessa de cem aí viu Mancini pra gente bater o martelo aqui pra gente bater o martelo Sérgio Luiz Serginho tá dizendo Mancini tem que ver como fica o contrato dos jogadores pós campeonato caso o Baraunas jogue com o Santa Cruz aí é que tá o grande dilema além de tudo isso o Baraunas não tem calendário pra sequência o Baraunas não tem calendário pra sequência vai segurar como esses jogadores pois é pois é com que dinheiro né com que dinheiro né o Santa Cruz vai jogar a Série D então tem uma base de jogadores pra sequência seis horas quarenta e oito minutos seis e quarenta e oito tá na hora da gente escolher o melhor em campo destaque positivo melhor em campo da partida que eu acho que eu já sei mais ou menos quem vai ser eu já tenho mais ou menos uma ideia de quem vai ser mas vamos ouvir aqui os nossos os nossos companheiros dizendo quem foi o melhor da partida Jutson Araújo vai ser o primeiro a participar com a gente vamos lá Jutson vai participar a partir de agora quem foi o melhor em campo Jutson é impossível não votar em Vitor mas conhecido também por alguns por Vitinho cria do ABC entrou na segunda etapa pra definir o rumo da partida pra eliminar a equipe do ABC teve duas bolas no pé e aproveitou as duas bolas coisa que o Daniel Cruz por exemplo teve uma oportunidade muito mas muito semelhante talvez até mais fácil do que a do Vitor na segunda etapa ainda mas não soube definir e isso quem fez com maestria foi o Vitor camisa 19 da equipe do Santa Cruz e pra mim merece sim ser o melhor da partida no jogo de hoje Vitor portanto aí o voto do Jutson Araújo Antônio José você estava na narração você estava na narração então conta pra gente quem foi o melhor em campo valeu Marcine vou direto o cara que entrou e mudou a história do jogo mesmo com o momento olha se pudesse votar no treinador eu votaria no João Paulo mas como tem que apontar o cara que fez a diferença dentro de campo eu vou ficar com o Vitor o autor dos dois gols aí da equipe do Santa Cruz aí como destaque o melhor nessa semifinal hoje aqui no Barretão Marcine melhor em campo Vitor na opinião de Jutson e também de Antônio José e você Junior Lins acompanho os amigos os colegas Vitinho pra mim é o melhor em campo não por contexto de jogo né ele entrou e por um pouco tempo de jogo ele resolveu a partida é isso pra mim é o fator determinante é o jogador que entrou e decidiu pra mim não tem não tem como você tirar dele esse mérito mas também fazer menção honrosa a outro fazer menção honrosa a Paulinho fazer menção honrosa a do Build fazer menção honrosa também a Carlos Eduardo do ABC esses são jogadores que merecem destaque mas Vitinho é o melhor e negável Vitinho fora de série né não tem nem o que a gente falar muito jogador que faz dois gols na partida resolve o jogo tem esse destaque todo esse protagonismo todo na partida tem que ser escolhido sim o melhor em campo portanto aí a opinião dos nossos colegas agora meus amigos o Bola Mússia Bola Mússia é o pé de rato na opinião de Jutson Araújo Jutson tá dizendo Mancini pede o like tô pedindo o like deixa o like aí gente vamos deixar o like vamos bater os 300 likes na nossa jornada vamos então pro pior em campo Jutson Pois é Mancini o pior jogador da partida no jogo de hoje é um cara que curiosamente nem entrou no jogo digamos assim que é o Búfalo o Búfalo jogou 45 minutos foi iniciou a partida mas mal tocou na bola muito menos finalizou pra mim é o pior da partida no jogo de hoje pior da partida na opinião do Jutson Araújo o parraguês Búfalo vamos lá Antônio José valeu Mancini um abraço mais uma vez boa noite boa noite ao amigo torcedor da 96 FM a gente ficava observando que alguns nomes aqui no time do ABC que até agora ainda não renderam não sei nem como o segundo informou há poucos instantes aí o Júnior Lins nem se continuarão por aqui mas a realidade que hoje cara não é perseguição mas mais uma vez vou ficar o pior em campo vou ficar com o búfalo aí o parraguês não disse pra que veio até agora não disse não fez juiz ao nome que eu trouxe aqui para o ABC parraguês búfalo parraguês de novo novamente mais uma vez Júnior Lins tem outro não unanimidade parraguês outro não liga outro aí menção desonrosa quer que eu faça todas as menções vamos fazer Augusto menção desonrosa merece Júri Ferraz menção desonrosa pronto meu voto vai ser pra Júri Ferraz não foi pra Augusto não melhor outro tá bom o Alisson não até o Alisson você vai colocar o Alisson não jogou nada a gente tem que ser sincero tem que ser realista o Alisson não jogou nada hoje mas menção muito desonrosa mais que desonrosa eu vou votar em Augusto pra ficar 2 a 1 sabe já tu sou voto vencido Augusto pra mim o Bola Muxa mas quem vence é o Parraguês né que é impossível mas nesse aí já veio com a Bola Muxa lá de fora eu com a como é que é Bola Muxa em espanhol La Pelota La Pelota Muxa La Pelota Muxa pesquisa aí pesquisa aí pesquisa aí pesquisa aí como seria um jogador ruim lá no 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 Chile né é Uruguai Chile sei lá onde ele é 6 e 54 Júri Ferraz Júri Ferraz Araújo e as últimas as últimas do ABC as últimas do jogo Pois é Marcina as últimas do ABC que agora precisa recalcular a rota como a como a gente poderia dizer precisa recalcular a rota total vamos esperar por essa reformulação Marcelo Cabo já falou que vai se reunir né com Bira Marques e a diretoria do ABC para traçarem essa nova estratégia poderíamos dizer assim também para essa série C agora ele vai ter aquele tempo que ele tanto esperava para treinamento para afinar a equipe e claro para esperar os reforços que vão chegar na equipe do ABC segunda-feira na verdade segunda-feira não amanhã ainda estaremos lá em Açú para cobrir o jogo entre Potiguar e Mossoró e América então nos vemos amanhã torcedor ouvinte da 96 um abraço viu Marcino para você para Juninho para todo mundo que está nos acompanhando rapaz o Jutson me fez lembrar uma coisa e que o torcedor ABCDista talvez não goste desse comentário mas é necessário a gente fazer agora o ABC vai ficar assistindo a final do segundo turno de camarote agora o ABC vai ficar assistindo a finalíssima se tiver a finalíssima o ABC vai ficar assistindo os jogadores vão ficar assistindo Marcelo Cabo vai ficar assistindo todo mundo vai ficar assistindo que coisa bonita né que coisa maravilhosa ficar assistindo uma final do campeonato Potiguar não é campeonato carioca não é cearense não é campeonato pernambucano nem paulista não o ABC vai ficar assistindo o campeonato estadual na sua semifinal amanhã final do segundo turno e se tiver a finalíssima que coisa maravilhosa hein Júnior Lins pois é eu nem lembro a última vez que a gente teve uma situação dessa o ABC se me falha a memória parece que foi 2015 ou foi 2014 uma coisa assim ou foi 2005 2004 eu tenho que pesquisar bem pra trazer mas faz um tempinho que o ABC não participa deixa na verdade deixa de participar de uma final do campeonato estadual e dessa vez é numa situação muito curiosa o ABC saindo de uma série B ou seja o ABC ano passado teve todas aquelas finanças que você citou de placas de TV publicidade camisa transmissão transmissão só os torcedor presença de público tudo mais e ano passado ABC teve grandes públicos que disputou Copa do Nordeste com Grêmio teve Copa do Brasil com Grêmio perdão Copa do Nordeste chegou na semifinal perdeu pro esporte e esse ano pós isso a gente viu o pior ABC de todos os tempos rapaz você falou aí o pior ABC de todos os tempos e olha que já teve time do ABC ruim já vi muito time ruim do ABC já teve muito time ruim do ABC já teve time que caiu pra série D eu já vi muito jogador ruim do ABC mas pelo menos no campeonato estadual eu mostrava alguma coisa pelo menos disputava disputava alguma coisa brigava né dentro de campo no bom sentido mas o ABC de 2024 é o pior ABC de todos os tempos torcedor ABC diz eu estou falando alguma coisa diferente da realidade comenta aqui no chat traz o seu like o seu joinha comenta aqui no chat este é o pior ABC de todos os tempos sim ou não sim ou não é o pior ABC de toda a história porque a gente sabe que uma história de um time ela passa pelo momento de crescimento de desenvolvimento né vai vai conquistando vai adquirindo os adeptos os torcedores os fãs e aí vai consolidando uma história o ABC é recordista mundial não é isso de títulos de um título só né o maior campeão de um título só no mundo o maior campeão de um título só no mundo aí aí o cara vai lá no Wikipedia no Google pesquisa ABC o maior campeão mundial de todos os tempos de um título de estadual e tal e tal aí em 2024 ganhou o que o que foi que o ABC ganhou em 2024 o que é que o ABC vai ganhar ainda porque só tem série C e aí porque aquela coisa que a gente sempre diz os nossos times aqui com a situação que vivem é lutar pelo estadual um título a Copa do Nordeste e olhe lá e as fases da Copa do Brasil e na entrevista de Cabo Mancini ele cita o Vitória né como exemplo do ano passado amigo mas pra montar um time daquele igual o Vitória montou é preciso muito dinheiro viu é preciso investimento altíssimo não sei se você lembra Mancini Vitória foi eliminado da mesma forma que o ABC só que ele não foi nem pra semifinal foi eliminado antes de ir pra semifinais do campeonato baiano e logo logo já mandou todo mundo embora mandou embora mesmo boa parte do time e contratou um time novo o Vitória montou um novo time agora um time com jogadores renomados jogadores de peso mesmo de jogadores de Léo Gamalho Oswaldo Zeca jogadores que vão dar retorno isso que deram retorno se o ABC conseguir pelo menos fazer a metade do que o Vitória fez já é um bom caminho já é pelo menos um caminho ali andado trilhado mas como pelo visto nem gerente de futebol ainda tem nem executivo de futebol ainda tem não tem como esperar coisas grandes assim tão rapidamente não é bom esperar pra ver e acreditar que dias melhores vão vir pois é a gente já tá chegando no momento final aqui da nossa jornada esportiva agradecer essa audiência maravilhosa o torcedor ainda deixa o like deixa o joinha estamos chegando aqui na nossa meta de 300 likes pra essa tarde e noite né lembrar que amanhã nós teremos Potiguar e América Potiguar e América que vão finalizar essa fase semifinal na segunda-feira nós teremos jogo rápido e aí eu acredito que muita coisa vai acontecer com o ABC nessas próximas horas né Junior Lins isso muita coisa deve acontecer muita reunião deve acontecer se não já está acontecendo segunda-feira deve muita coisa mudar né lembrando que a torcida organizada ameaçou caso não vencesse hoje segunda-feira estaria lá no CT novamente ainda acompanhar também esse desdobramento né espero que Deus quiser não vai acontecer nada demais a expectativa é de que tudo se resolva na paz na tranquilidade dentro do campo dentro do campo e que a gente possa ter uma solução muito forte por parte da diretoria do ABC uma mudança um choque de realidade alguma coisa porque se a gente se a gente começar a Série C que já está pra começar né a próxima competição do ABC é a Série C do Campeonato Brasileiro que está programada pra começar em meados do dia 20 21 se eu só confirmar aqui Série C do Campeonato Brasileiro tá aqui falta só confirmar horários e datas mas a data base já está marcada nos locais também o ABC estreia na Série C contra o Ferroviário Ferroviário ou Ferroviária é o Ferroviária Ferroviária de São Paulo né Ferroviária Paulista então o ABC estreia na Série C contra a Ferroviária Paulista jogo aqui inicialmente na tabela base tá marcado pro dia 21 de abril só que ainda vai ver ainda vai acontecer a atualização dessas datas porque sempre tem um choque de confrontos entre as equipes do mesmo estado e tudo mais aquela coisa toda só que o ABC estreia fora de casa o ABC estreia na Série C e de hoje dia 6 de abril para o dia 20 vamos botar dia 20 que o ABC começa tem uma semana cheia duas semanas cheias pro Marcelo Cabo se permanecer o Marcelo Cabo procurar melhorar esse time né Júlio se ele não conseguir também com duas semanas aí também já não tem mais gente nenhum ele vai receber provavelmente mais alguns reforços provavelmente vai ter uma mexida aí uma movimentação no elenco dele vai sair muita gente né porque já é esperado isso é ele vai ter o tempo que ele quer pra treinar se ele for permanecer claro assim é é esperar pra ver a gente não a gente tá aqui assim supondo né a informação que a gente tem é só que vai sair uma barca de jogadores isso aí é certeza olha aí Mancini o segundo gol que você queria ver então vamos lá só confirmar esse segundo gol aí do Vitinho que eu queria ver porque o lance é muito bizarro assim sabe é um chutão do goleiro um chutão do goleiro aí uma bola quebrada da zaga do ABC outro chutão do zagueiro do Santa Cruz vamos lá a bola vem lá do alto né sobra pro Vitinho sozinho né sobra pro Vitinho sozinho alguns jogadores cobram estão cobrando ali o impedimento mas não aconteceu né não 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 tava bem colocado o Vitinho foi desatenção mesmo dos zagueiros que não acompanharam ele né assim eu não eu vejo eu vejo olha aí Mancini a jogada toda eu vejo como o olha a informação que acaba de chegar várias viaturas passando em sentido a Ceará Mirim é o reforço pra várias viaturas passando em sentido a Ceará Mirim torcedores é passando passaram cinco viaturas da BP Choque pela estrada né o nosso Celso Oliveira juntamente com a nossa equipe que está retornando de de Ceará Mirim tá nos informando que passaram aí várias viaturas num sentido Ceará Mirim né passaram cinco viaturas da BP Choque pela estrada e quando essas essas viaturas passam elas passam em alta velocidade né porque vão em busca de alguma coisa isso tomara que não aconteça nada demais pelo amor de Deus já tá já tá muito ruim já não tá legal né o nosso futebol nacionalmente já não tá tão bem visto então meus amigos que tenhamos que tenhamos paz né e que os dirigentes possam pensar um pouco também no torcedor passaram tá aqui ó duas entraram no sentido barretão e três passaram rápidas tá certo ok então então só pra gente arrematar essa questão da série C dia 21 de abril tabela básica ferroviária paulista segunda rodada o ABC joga no frasqueirão contra o náutico possivelmente dia 28 de abril e aí o primeiro jogo de maio o atletique de minas gerais na quarta rodada o ABC vai enfrentar o londrina meu amigo é só pancada é só pancada essa série C se não se ajeitar vai ser pior tem como ser pior que 2023 tem Júnior Lins Deus queira que não Deus queira que não meu Deus do céu Antônio José pra finalizar nossa jornada esportiva traz aí Antônio um abraço pra você parabéns por mais uma narração vibrante emocionante Pois é Mancini primeiramente a gente agradece a Deus depois os homens daqui de baixo ao Timaço da noventa e seis FM mais uma vez valeu Mancini Júnior Lins Jutsu Araújo aqui também o grande Celso todo o Timaço da noventa e seis FM aí convidando você amanhã mais uma jornada campeã direto da capital do Vale outra semifinal do campeonato estadual final do segundo turno Santa Cruz já tá lá aguardar aí o vencedor de amanhã entre América e Potiguar lá no Edigazão em Mossorói a noventa e seis vai contar a história do jogo valeu Mancini grande abraço abraço ao amigo torcedor ouvinte da noventa e seis FM valeu 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 Antônio José olha da equipe quem vai folgar é você Júnior Lins então cê vai ficar à vontade agora pra analisar o jogo de amanhã com certeza América e Potiguar de Mossoró América muito muito esfacelado muito jogadores do departamento médico Marquinhos Santos pra essa partida a sorte que ainda tem o Souza lá que segura a peteca e o campo difícil também né Mancini valeu lembrar isso é um campo que o América não tá acostumado a jogar acredito que o América vai enfrentar uma partida muito difícil talvez ele viu contra o Potiguar de Mossoró na Arena das Dunas mesmo já a dificuldade já encontrou lá agora contra o Potiguar no Edigazão não vai ser diferente lembrando que o Potiguar já tá mais acostumado a jogar lá assim vai ser uma partida duríssima eu dei meu palpite ontem no jogo rápido inclusive eu quase acertei o do ABC né eu disse Santa Cruz 1x0 foi rapaz Santa Cruz 1x0 quase acertei Edmo que apostou não foi no ABC foi 2x0 pro ABC eu apostei no empate e Jutson apostou na vitória do ABC e o Jorge Fernandes foi com Edmo apostou no ABC também Jorge Fernandes e deu errado Jorge os seus cálculos botou Jorge no meio vai dar o contrário Jorge falou que o ABC ia classificar ia dar conquistar o título e disse que amanhã vai passar o Potiguar de Mossoró por isso que meu palpite pra amanhã é empate e nos pênaltis passam é o cenário o cenário mais 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 digamos assim realista né isso o cenário mais realista é um empate porque o América tá muito muito esvacelada beleza Júnior Lins obrigado demais pela sua participação com a gente pela jornada esportiva maravilhosa né inclusive o Jaetso tá nos informando aqui América realizou o treinamento hoje à tarde na toca do leão toca do leão é a casa do Barahunas é a toca do leão massa viu só passando aqui pra informar assim campeões estaduais já já temos né esporte campeão pernambucano e agora Ceará campeão cearense olha aí rapaz eu tô embaçado nos palpitos pronto e mais um detalhe o Ceilândia foi campeão em cima do capital campeão Ceilândia e o capital de cartacho capital de cartacho Wallace pernambucano isso então temos aí agora o Gustavo pode vir viu Gustavo tudo certo tudo certo o capital não tem mais competições né isso e aí vai só a série ano que vem né o Wallace pernambucano também vai ficar aí à disposição daria certo no ABC o Wallace estaria tranquilo o ABC não tem um jogador que faça metade do que o tanque faz então tá aí muito bem pode vir o tanque pra cá o Grêmio campeão gaúcho torcedor ABCdista você aceitaria o Wallace pernambucano? quem não aceitaria? porque o Wallace é o ídolo americano né é bola é bola o Albeirinho jogou o ABC no América pois é e aí e aí torcedor e aí torcedor aceita comenta aí no chat dá o seu like seu joinha pra gente fechar aqui aceitaria o Wallace tá sem time agora viu tá sem time agora tem a informação dois times de série 6 estão em busca de Wallace e tem a informação que Edmo trouxe que o cartacho vem com mais 3 se ele vier ele traz 3 de lá torcedores americanos já defendendo é o tanque não é doido ai 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 tá certo olha os torcedores americanos o tanque não quer o tanque não quer o tanque não fará isso lá no nosso chat valeu demais 7 horas 10 minutos o nosso trabalho finalizado fechado com sucesso valeu Junior Lins valeu meu amigo Massini até amanhã vou estar acompanhando claro a transmissão campeã vou acompanhar meu amigo Edmo Sinedine nos comentários você aqui na encoragem toda a nossa equipe maravilhosa agradecer a todo mundo por hoje vai tomar um suquinho de maracujá amanhã eu vou estar no suquinho de maracujá desde cedo eu suquinho de maracujá desde cedo amanhã eita nós quem pode pode quem não pode se sacode 7 horas 11 minutos fechando a nossa jornada obrigado a você amigo a você amiga a você torcedor 96 a gente se encontra amanhã 14 horas com mais uma jornada esportiva campeã trazendo os detalhes de América e Potiguar Potiguar e América direto do estádio de Gazão estive hoje com a narração de Antônio José comentários Junior Lins reportagem Jutson Araújo trabalhos técnicos a categoria de Celso Oliveira também Cato participou hoje com a gente plantão do seu amigão Wilson Mancini a direção geral de Enio Sinedino um abraço forte torcedor amanhã tem mais hein você ouviu mais uma transmissão do time campeão da 96 FM toda a emoção do futebol os gols os gols as jogadas de craques os lances polêmicos em uma transmissão que mexeu com o torcedor tudo isso no oferecimento Brisanete o futuro ao seu alcance Carajás o melhor da vida você constrói TVBet.com a melhor bet do Nordeste Toma Clínica Mais Doutor Zona Norte você está na ZYD 510 Rádio Reis Magos FM Estério 96,7 Natal Rio Grande do Norte 96 noventa e seis noventa e seis FM ponto com ponto BR noventa e seis FM ponto com ponto BR